A número regimental declara aberta a 38ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presença solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Como é que eu faço aqui? Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Sempre esse problema. Mas será que deu presença? Vai sair daqui a pouco. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o aumento do índice de suicídio entre os profissionais de segurança pública do Estado. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 766 de 2019, em turno único, e Projeto de Lei nº 906 de 2019, no segundo turno, designamos o deputado João Leite como relator. A presidência suspende os trabalhos, por enquanto, até a chegada de alguns convidados. Então, gostaria de informar a todos, nós estamos aguardando ainda a chegada de alguns convidados, e aí passaremos ao início do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. A presidência suspende a reunião poderá ser acessada no portal da LMG, e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de abater o aumento do índice de suicídio entre os profissionais de segurança pública do Estado. A presidência informa que a mesa não... Nós não conseguiremos contemplar a todos, mas essa primeira fileira será a extensão da mesa, e nós tentaremos ser o mais democrático possível para que todos possam ser ouvidos. Até já deixei claro no início que essa é uma audiência pública propositiva, em que a gente gostaria de ouvir aqui as pessoas que lidam com o assunto, aquelas que estão trabalhando de perto, tendo, sofrendo impacto com o suicídio dos profissionais, ou seja, nós queremos ouvir aqui os especialistas, as instituições, as associações, os sindicatos, de maneira tal que todos possam contribuir propositivamente. Obviamente que haverá cobranças institucionais, e não poderia deixar de não haver, mas o propósito da audiência pública é, de fato, enfrentar o problema. Eu acho que é o primeiro ponto de partida, nós temos a coragem de enfrentar o problema. Eu convido a tomar assento à mesa, iluso deputado federal, subtenente Gonzaga, faço o registro também da presença do deputado Bruno Engler, que é, inclusive, autor do requerimento. Convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos a tenente-coronel Elaine Rocha Teixeira Andrade, subdiretora da Diretoria de Saúde da Polícia Militar, que neste ato está representando o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Gomes da Silva. Sendo aqui. Sendo aqui. Tinha que chamar os dois conselhos. Eu sei, porque aí eles é que sabem que profissional eles mandaram, por isso. Presidência, aqui, dá licença. Convida a Coronel BM, Andréa Geraldo Batista, assessora de assistência à saúde do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, que neste ato está representando o Coronel BM, Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Convidamos a senhora Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública. Convidamos a doutora Cristiane dos Santos de Souza Nogueira, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da Quarta Região, representando a doutora Lourdes Aparecida Machado, presidenta conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Quarta Região. representando a Polícia Civil, representando o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, convidamos a doutora Naraí Paulino, que é médica legista, também para compor a mesa dos trabalhos. Como eu havia explicado, como nós não temos cadeiras aqui na mesa para todos, as demais entidades, associações que eu chamarei, também podem se assentar aqui, à medida que não tivermos mais assentos aqui à mesa. Convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Gilberto Agostinho dos Reis, que é militar reformado e psicólogo. Ainda tem assento aqui em cima ainda? Sim, mais dois. Convidamos o... Sr. Robert William de Carvalho, que é o presidente da ONG Defesa Social, também para tomar assento à mesa dos trabalhos. Convidamos o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, para tomar assento à mesa. E essa parte da frente aqui dos trabalhos, nós vamos registrar aqui e agradecer a presença, e também são convidados, se farão uso da palavra, os seguintes convidados. O coronel PM Zéder Gonçalves do Patrocínio, presidente da União dos Militares, que, por gentileza, o coronel Zéder, aqui à frente. O sargento Marco Antônio Bahia, vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, também, por gentileza, aqui à frente. O senhor Marconi de Paula Severino, que é militar e também psicólogo. O senhor Adeilton de Souza Rocha, presidente do SINDASP, que é o sindicato dos agentes de segurança penitenciária. O senhor Nardelli Jesus Moreira, militar e psicólogo. O sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ascobom. O senhor Jemerson de Souza, presidente da Associação Mineiro dos Agentes Servidores Prisionais. O senhor Bertone Tristão, presidente dos sindicatos e escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais. E o senhor Emerson Silva de Oliveira, assessor do Sindipal. A presidência também registra e agradece a presença do senhor Antônio Marcos Alvim Soares Júnior, médico-psiquiatra. Onde que ele está? Médico-psiquiatra, que também ouviremos também. A tenente PM Joyce Lima Carvalho de Paula, psicóloga da Diretoria de Saúde da Polícia Militar. da senhora Maria de Lourdes Camille, doutora Camille, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Rita de Cássia Januzzi, doutora Rita, muito obrigado pela presença, delegada de Polícia, coordenadora da Superintendência de Planejamento e Gestão em Finanças. Agradecemos a presença do Sargento Reis, assessor do deputado Cabo Júlio Amaral, que também se faz presente. Senhoras e senhores, se caso a gente tenha cometido aqui alguma falha de não ter nominado alguém aqui, por gentileza, eu peço desculpas de forma já antecipada. Nosso propósito aqui é de tratar de um tema que aflige a todos nós, a todos os profissionais de segurança pública, e acredito que nós tenhamos condições de estar aqui fazendo hoje um debate propositivo. Então, peço a todos que convidamos também a senhora Elizabeth Conceição Alexandrine, já chegou? A senhora Elizabeth Conceição Alexandrine, ainda não? A senhora Elizabeth Conceição Alexandrine é mãe do policial militar Francisco Barroso, que há pouco tempo cometeu suicídio, lotado na 17ª Companhia do 34º Batalhão. Certamente ela chegará, e nós vamos ouvi-la. Laura, você botou aqui, a carta. A presidência passa a palavra ao Luiz Deputado Bruno Engler, que também é coautor do requerimento que deu origem a esta audiência pública para as suas considerações iniciais. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente Sargento Rodrigues. Primeiramente, gostaria de cumprimentar na pessoa de Vossa Excelência todos que aqui acompanham a mesa, cumprimentar a todos que estão aqui hoje participando dessa audiência pública, dizer que fiz questão de assinar o requerimento juntamente de Vossa Excelência e do deputado João Leite por saber da gravidade do tema. Nós temos acompanhado ao longo desse início de mandato a difícil situação que as nossas Forças de Segurança vêm passado. Nós temos visto o drama da depressão e do auto-extermínio que vem atingindo profundamente a tropa da Segurança Pública Mineira. E nós precisamos encontrar soluções para esse problema. Nós temos um governo que quer fazer mais com menos, mas nós estamos vendo uma tropa sobrecarregada, uma tropa estressada que muitas vezes chega até a última instância desse estresse e que é o ato do auto-extermínio. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que ter uma política de prevenção, nós temos que dar atenção a esse problema, não dá para fazer vista grossa, não dá para jogar poeira debaixo do tapete. E acho que o principal é que hoje nós ouvimos dos representantes da tropa os problemas, ouvir dos representantes da corporação as propostas de solução. Então, minha fala inicial é basicamente isso, serei bem breve, talvez ao final eu tenha mais considerações, mas, por enquanto, eu gostaria de ouvir os nossos convidados. Agradecemos ao deputado Bruno Engler, também na qualidade de autor do requerimento, que deu origem. Faço as nossas considerações iniciais. E como hoje nós temos muitas pessoas para serem ouvidas, eu vou tentar ser o mais disciplinado possível para falar menos possível e para a gente poder ouvir mais. Eu acho que é o mais importante a gente poder ouvir mais. Não é com satisfação que a gente propõe uma audiência pública desta. Até porque, para propor uma audiência pública dessa, é porque as coisas já saíram, o trem vem descarrilhando, já saíram do controle. O número elevado de suicídios dos profissionais de segurança pública, a gente acompanhou e vem acompanhando, inclusive, até no sistema prisional, que não havia casos acontecendo, passaram a acontecer também com os agentes de segurança prisional. Nós sabemos que algumas questões, eu procurei ler alguns documentos, algumas matérias que diz respeito, e uma matéria recentemente do Estadão, trouxe aqui alguns pontos, feita uma pesquisa no Estado de São Paulo. O primeiro dado preocupante é que o número de suicídios entre os profissionais de segurança pública é quase cinco vezes maior do que da população em geral. Esses são os dados da pesquisa. Taxa de suicídio entre policiais é de 23,9, enquanto no total da população é de 5,8. Então, por si só, já é um dado preocupante. Nós que acompanhamos, aqui na Assembleia, de perto, essas questões, nós sabemos que não é fácil lidar com este problema, mas, primeiro, é preciso enfrentá-lo, é preciso tratar com absoluta transparência. E, ao longo de décadas, as instituições de segurança pública nunca gostaram de dar detalhes deste assunto. A imprensa sempre foi recomendada também para não publicar, até por recomendações, me parece, do ponto de vista da orientação da psiquiatria e da própria psicologia. Mas nós estamos deparando com um problema que ele é grave, que ele precisa ser enfrentado, encarado de frente. Ele precisa ser diagnosticado, ele precisa ter políticas públicas permanentes entre as instituições de segurança pública, quer seja a polícia militar, a polícia civil, o sistema prisional, os bombeiros militares, porque são profissionais que lidam com problemas de toda a ordem. Eu falo isso porque vou trazer aqui a experiência como policial militar e a nossa vivência no exercício dos mandatos. Bom, quando se desloca para atender uma ocorrência de rouba-banco, por exemplo, o policial, ele tem que fazer planejamento em frações de segundo. Ele não sabe se ele vai enfrentar uma metralhadora, um fuzil, como agora essa última ocorrência lá no Norte de Minas, onde havia fuzis AK-47, 556, ou seja, metralhadoras, armamento pesadíssimo. Então, o policial, eu me lembro perfeitamente que estava no meu gabinete, quando aqui em determinada época, não estou recordando o ano, mas estava no meu gabinete, numa sexta-feira, onde dois policiais militares, uma viatura básica, foram atender uma ocorrência de banco aqui, na cidade de Itaguara, a exatos 100 quilômetros de Belo Horizonte. Ao chegar de frente à agência bancária, já foram metralhados todos os dois, não conseguiram descer sequer da viatura. Então, esse é o cotidiano nível de estresse. Então, quem enfrenta o crime no dia a dia, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o estresse, é o estresse. Uma coisa é o estresse do trânsito, uma coisa é o estresse numa sala de aula, uma coisa é o estresse da poluição visual, uma coisa é o estresse porque não dormiu direito, porque o chefe brigou. Outra coisa é o estresse muito impactante de uma atividade profissional ou de quem está ali lidando na carceragem de presos que jogam fezes, jogam urina, que desrespeitam, que vivem naquele ambiente extremamente carregado. Então, a palavra estresse, muitas vezes, ela é simplificada nesse ambiente. Aliado a isso, a pesquisa traz o seguinte, falta de suporte de serviço de saúde mental. As nossas instituições estão preparadas? Eu acredito que não. Falta psiquiatras, falta psicólogos, falta assistentes sociais, falta, falta núcleos, falta uma política pública preparada para enfrentar o problema. Bom, depressão, conflitos institucionais. na semana passada, deputado, subterno de Gonzaga, eu estive com a comissão de segurança pública por duas horas e meia, conversando com o comandante geral da Polícia Militar de forma mais propositiva possível, mais propositiva, recomendando a ele que algumas decisões de quase todas as demandas que ele estava levando, 99% das demandas, a solução passaria por ele. Muitas vezes, os nossos gerentes, eu falo aqui, os diretores do sistema prisional, quantas e quantas vezes nós temos que fazer audiência pública aqui para lidar com o assédio moral, com a falta de capacitação do nível gerencial de lidar com os recursos humanos na ponta da linha. E muitos desses homicídios, ou melhor, desses suicídios, poderiam ser evitados com uma boa conversa dentro da própria instituição. Mas muitos preferem o quê? Preferem falar, olha, você apresentou um atestado médico e ficou 10 dias em casa e, às vezes, era um problema psicológico. Então, na hora que ele retorna, eu coloco ele em uma escala pior como forma de castigo. Então, isso é preciso ser enfrentado. É preciso ser enfrentado, deputado subtenente Gonzaga, e nós que conhecemos isso muito bem, que o comandante do batalhão não pode pressionar o tenente médico, o tenente psicólogo, a não dar o atestado médico ou diminuir os dias, ou, ao invés da licença, dar uma dispensa, é preciso que o comandante do batalhão, que não tem formação médica, não interfira no trabalho médico, como nós veremos aqui diversos depoimentos. Então, se nós precisamos enfrentar o problema, vamos enfrentar. Mas nós temos que enfrentar ele de forma propositiva, de forma transparente. Então, muitos problemas, os conflitos institucionais estão em uma transferência por perseguição, a bel prazer, do comandante da companhia, do batalhão, ou da região. Isso precisa ser enfrentado. Os conflitos familiares, é difícil a instituição adentrar, e muitas vezes estão aliados à questão, inclusive, financeira, que é um problema vivenciado em Minas Gerais. O outro problema, deputado subterrante Gonzaga, e aí eu falo de cadeira, que é a grave tabu que nós precisamos enfrentar nas instituições de segurança pública, que é o machismo dentro da própria formação acadêmica, que não admite o policial ter momentos de fragilidade. Falo isso porque pertenci uma tropa extremamente operacional e que está com esse viés arraigado. Eu servi no batalhão Rotam durante seis anos, de 88 a 93. E a gente sabe o que é um policial da Rotam dizer que está com problema psicológico, que ele vai abaixar no médico porque ele não está bem. e isso afeta ele primeiro. Primeiro afeta ele assim profundamente. Como enfrentar esse problema? Então é preciso que nós passamos a enfrentar esse problema. É preciso que as instituições de segurança pública passem a tratar desse assunto internamente de forma cotidiana, nas preeleições diárias. Nas preeleições diárias. Olha, se você tem um problema, você não vai deixar de ser mais macho se você dizer para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico que você está com o problema. Isso é um problema crucial que nós precisamos enfrentar dentro das nossas academias de polícia desde a formação. Nós temos que treinar os nossos servidores para o embate, para o enfrentamento? Temos, não há como. Isso é necessário. Isso é intrínseco da atividade do profissional de segurança pública. Mas é preciso reconhecer que delegado, que capitão, que sargento, que tenente, que agente penitenciário, que sargento do bombeiro, que tenente do bombeiro não é Robocop. Não é super-herói de filme de Hollywood. Ele tem fragilidade. Ele tem discussão em casa com a esposa. Ele tem problema. Às vezes, na hora de chamar a atenção do filho, o filho adolescente traz problema. Ele tem problema, muitas vezes, de alcoolismo. e alguns casos de drogas ilícitas. Então, nós temos esses problemas. Então, nós temos que nos afastar desses tabus, fazer o enfrentamento, ter um diagnóstico sério e que as nossas instituições, que são responsáveis, devem trabalhar diuturnamente para diagnosticar e enfrentar o problema de frente, atuar na prevenção e com política pública permanente. Eu não quero trazer mais nenhum dado, porque nós temos aqui vários psicólogos. Nós temos aqui o meu professor, o Gilberto Agostinho dos Reis. Cadê o meu professor? Onde ele está? Que é psicólogo, que foi meu professor realmente na minha escola de recruta. Aqui eu tenho grande estima, grande admiração, muito respeito. conhece o que é ser praça do ponto de vista da base institucional e conhece a sua visão enquanto profissional e psicologia. Então, nós temos aqui muitos técnicos. E eu entendo, deputado Soutane de Gonzaga, que esses profissionais da área poderão ajudar muito as nossas instituições. E nós ficamos aqui como aqueles que têm o dever funcional enquanto parlamentares de cobrar e de fiscalizar e, obviamente, também de ajudar a propor sugestões e a fazer algo propositivo. Portanto, passo a palavra à Vossa Excelência e me desculpe se eu mais uma vez delonguei, mas prometo que não vou delongar mais. Com a palavra o deputado federal Soutane de Gonzaga. Como aqui eu não posso falar? Conclua? Já conclui. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a Comissão de Segurança Pública na pessoa do deputado Soutane Rodrigo, deputado Bruno Engel, aqui presente, pela iniciativa desta audiência pública, cumprimentar todos os componentes da mesa, os nossos convidados, expositores. Eu também quero ser bastante breve, porque, nesse campo, se tem algo que eu tenho, é muita dúvida, poucas certezas. Mas quero trazer também algumas angústias desse processo. Na falta, pelo menos, de algo publicado, de um trabalho publicado, que a gente tem acesso, pudesse ter acesso, a gente acaba ficando com as nossas convicções, com as nossas compreensões, que pode ser distorcida. Então, eu posso estar trazendo alguma convicção, alguma exceção distorcida também. Mas eu quero começar pela última fala do Rodrigues sobre o nosso comportamento. e lembrando o Gilberto. Eu confirmei aqui agora, o primeiro concurso para oficial psicólogo na Polícia Militar foi em 88, de acordo com a Coronel Andréia. 87 foi o ingresso em 88. Mas eu fui para o Batalhão de Trânsito em 85, e lá já estava o Gilberto, que já era psicólogo, e prestando serviço, um núcleo voluntário de atendimento psicológico lá no Batalhão de Trânsito. E eu considero, portanto, o núcleo que gerou, pelo menos, aquele universo que a gente vivia. Mas, desde lá, a gente traz na cabeça algo que o Rodrigues traz aqui agora. Naquele tempo, já era comum a gente falar assim, ó, você está doido, vai lá no Gilberto. E aí, daquele que fosse no Gilberto, porque aí ficou doido só de ir lá. E essa é a minha compreensão de como nós tratamos a nós mesmos e que isso crie uma barreira para o incentivo mútuo das pessoas procurarem a assistência psicológica. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o serviço orgânico que é oferecido. Todos sabem aqui, eu fiquei por 20 anos na Aspra e fui instado pela imprensa dezenas de vezes para falar sobre a estrutura nossa de assistência psicológica. E eu sempre respondi mais ou menos assim, nós temos uma estrutura, eu reconheço que a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo Bombeiro, tem uma estrutura como acho que nenhum outro Estado tem. A própria Polícia Civil não tinha até há pouco tempo, não sei como é que está hoje. Nós temos, porque eu mesmo já fiz. Lá na década de 80, eu fui procurar assistência psicológica, mas eu fui no conveniado. Não muito tempo atrás, eu fui de novo. Então, eu sou obrigada a dar o testemunho de que o militar em Minas Gerais, ele tem estrutura. Eu posso ir lá na Clips ou no outro serviço de psicologia na unidade e expor a minha necessidade e, via de regra, pelo menos, é isso que ocorreu comigo, uma autorização e você vai na rede credenciada e faz até 100 sessões. Não é isso? Para depois ser reavaliado. Então, eu tenho que dar um testemunho de que a estrutura existe. Mas, ir lá, nós vamos escondidos. Porque, se for no quartel, você tem um risco, você tem um medo. Antes, eram os capelões que eram o pavor. Não vamos confessar, porque vai chegar para o comandante. Mas, nós, foi uma única vez que nós tivemos o contato físico, formal, comprovado. Mas, tinha um relatório de um psicólogo em uma sindicância. A nossa assistência jurídica detectou. Então, é um exemplo só e espero que tenha ficado só nesse, na vida toda. Mas, é o suficiente para colocar em dúvida a isenção, realmente. Então, todos nós temos a dificuldade de fazer a psicoterapia com a rede orgânica. Mas, em compensação, nós temos a conveniada. Mas, a gente vai escondido. Quando a gente quebra a perna, você vai lá, tira um raio-x, até olho nu, a gente que não entende muita coisa, se a fratura for boa, a gente vê lá, quebrou. Depois, tira outro, assarou. Mas, ai daquele que vai procurar um psicólogo. não tem raio-x. Não tem raio-x. E quem de nós, Rodrigues, que fica tranquilo com a nossa cultura, eu estou falando, puxando e pegando o gancho da sua fala, quem de nós fica tranquilo de botar na rádio patrulha com a gente, ser comandado, ter o patrulheiro, com alguém que acabou de ter uma alta do psicólogo? Então, nós mesmos, nós mesmos, criamos dificuldade para nós. Nós mesmos criamos dificuldade. Então, acho que, para além de nós questionarmos a estrutura de assistência, o que o institucional está fazendo, nós todos temos que reavaliar o nosso comportamento. Mas isso é resultado também de um processo institucional. Afinal de contas, nós passamos por formação, nós passamos por treinamento, temos uma cultura, temos valores, e precisamos de rever nesse aspecto. essa é a minha convicção. Mas, feita essa minha visão e essa autocrítica de como nós nos comportamos diante do colega, e por esse comportamento nosso, ele não vai. Quando ele vai, já está no limite. Aí ele já não está mais fazendo uma psicoterapia, ele já está fazendo um tratamento psiquiátrico. Ou ele dá conta, ou ele explode. E ele continua sendo visto e mal visto no senso comum. Reação espontânea nossa. Quem vai, em sã consciência, escalar, você acabou de passar no psicólogo, vem trabalhar comigo. Então, nós precisamos de trabalhar esse componente, e é institucional, é cultural, é doutrinário, inclusive. Nós temos que dar conta disso. Mas, na minha experiência na ASPRA, nós tivemos, fui procurado dezenas de vezes, e a gente viveu ciclos. Nós tivemos os ciclos dos assassinatos policiais. Nós chegamos a ter um pico em 2003 de 41 assassinatos. Graças a Deus, por várias razões, e foi diminuindo. Nos últimos anos, nós ficamos com a média, que é muito alta, mas, comparativamente, abaixo de 10 por ano. O que é muito, mas, comparativamente, nós reduzimos. Depois, nós tivemos um ciclo das ameaças. Nós fomos procurados, quantas audiências das puras, nós tivemos aqui, por policiais ameaçados. E, esse ano, nós estamos vivendo uma tragédia do suicídio. Atualizei aqui os dados com a comandante. 11 suicídios na polícia militar. Isso nunca ocorreu na nossa história. Num ano, esse nível. Oito da ativa e três veteranos. E é isso que está nos trazendo aqui. É isso que eu sei que a Polícia Militária e o Corpo Bombeiro estão fazendo um trabalho, uma comissão, um trabalho que é com reservas. Mas, na minha vivência na Áspera, que eu posso trazer de compreensão, e é só a minha compreensão, porque eu não participei de um estudo formal, é de que a gestão foi muito mais responsável pela... Vou segurar aqui que esse negócio está... A gestão foi muito mais responsável e tem sido muito mais responsável pelas crises, pelos problemas, do que a atividade fim. claro, eu não sou psicóloga, ninguém me procurou lá procurando psicologia. Me procurou procurando uma intervenção na gestão. Mas os relatos nunca foi depois de um confronto, depois de uma ocorrência pesada, depois de uma ocorrência difícil. Foi depois de uma gestão, de uma incompreensão numa escala, de uma incompreensão numa transferência. atravessar, como nós acompanhamos, atravessar um colega, desmontar uma guarnição lá em Paracatu com uma movimentação por interesse do serviço, porque não tinha razões sequer para ser interesse da disciplina. E atravessar alguém em mil quilômetros não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo. Então, a gestão, às vezes, eu falo que todo mundo está com o seu copo cheio. Às vezes, a escala, uma escala, desmonta o sujeito. Porque ele ajustou com a esposa, com os filhos, leva o filho na escola, mudança de uma escala desmonta o sujeito. E o assédio moral que o Rodrigues colocou. Nós não conseguimos tipificar na lei complementar 116, que é de autoridade saindo do Rodrigues, inclusive. nós conseguimos colocar aqui, participamos do esforço junto com o Rodrigues aqui na Assembleia, para estabelecer o alcance do assédio moral também para os militares, foi vetado. O governo do Anastasia vetou o alcance do assédio moral. Nós estamos tentando tipificar o assédio moral no Código Penal Militar. Conseguimos, pelo menos na Câmara, tipificar o assédio moral no Código Penal. E estamos tentando o Código Penal Militar também. Porque, na minha avaliação, do ponto de vista da gestão, o que mais tem interferido, o que mais tem gerado estresse, crise, é o assédio moral, que vem de várias formas. E, às vezes, sempre velado. E, às vezes, com aparência até de uma boa gestão, de controle de qualidade, de eficácia, eficiência, mais ocorre. É... Para concluir. Para concluir. Eu solicitei, em março desse ano, à Polícia Militar, via... usando como base a lei de acesso à informação, dados sobre suicídios. Suicídio tem que ser tratado, e no mundo inteiro é tratado com reserva mesmo. Isso é uma tragédia que você não expõe. Mas, por outro lado, ao tratarmos com muito sigilo, ninguém de nós, simples mortais, consegue compreender. Então, quase sempre é apresentado como um problema conjugal, como uma crise financeira, mas é arquivado, a gente não sabe o que aconteceu. Ainda que não seja e não possa ser exposto à individualidade de cada um, mas nós precisamos compreender institucionalmente quais as razões. Será que todos eram realmente crise conjugal? Será que todos realmente eram problemas financeiros? Será que não tem algo que tenha a ver com a nossa cultura institucional, com a nossa gestão? Nós precisamos de conhecer isso. E eu pedi, mas ainda não tive o retorno. Estou aqui cobrando a comandante, muito embora não seja respondida dela, porque são dados sigilosos, está sendo tratado com a devida reserva, mas para a gente pedir, não é para a gente expor e ficar fazendo discurso para todo lado, não, é para a gente compreender e ver o que nos compete hoje no mandato, mas para as associações, para tudo, como é que nós podemos contribuir com isso. Como eu disse, seriam impressões de quem não participou de nenhum grupo de estudo, formal. Quero ouvi-los agora, todos os nossos convidados, especialistas, para compreender um pouco com tudo isso e ver o que a gente pode ser útil. Muito obrigado. Agradecemos, a luz do deputado, o subtenente Gonzaga. A presidência, nós estamos tentando ficar aqui no máximo dez minutos, no máximo. Eu ultrapassei muito? Dois minutos. Dois minutos. Eu comportei direitinho. Vamos convidar agora para fazer uso da palavra, vamos intercalar a mesa também, a turma que está na parte de baixo, para não haver discriminação. Obviamente que eu gostaria de pedir paciência aos representantes das instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Secretaria de Justiça, porque os senhores e as senhoras devem colher o máximo de informações daquilo que está sendo trazido, está sendo apontado como falha, como erro, para depois poderem se manifestar. E não é por falta de prestígio aqui na ordem dos trabalhos, mas pelo contrário, é para que vocês possam absorver primeiro as falas e depois se manifestarem. E certamente tem questões que já estão sendo trabalhadas internamente que todos gostariam de ouvir. Vou passar a palavra ao sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da ASPRA, que poderá fazer uso daquela tribuna lá. fique mais à vontade. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Queria me dirigir aqui ao sargento Rodrigues para abenizá-lo pela iniciativa do tema. E eu acho que é um tema denso e é a oportunidade que nós temos de ouvir os comandos das corporações e, ao mesmo tempo, trazer algum diagnóstico que a gente tem percebido nos últimos anos na corporação. O que não se preocupa, o sargento Rodrigues, nesse momento, principalmente, é a questão do número elevado do suicídio nesse momento. Em Minas Gerais, só de policiais militares que a gente tem conhecimento, nesse ano, nós já temos oito militares que se exterminaram, que se suicidaram. E esse número é praticamente o dobro que nós já temos em confronto em decorrência da ação do policial militar na linha de frente. Esse ano, nós já temos contabilizado quatro policiais militares mortos em decorrência do confronto. Ou seja, nós temos o dobro de militar morrendo em decorrência do autoextermínio. E nós temos quatro somente em confronto, diretamente tentando alguma intervenção na sua atuação operacional. Então, nós, enquanto entidade de classe, temos acompanhado com muita atenção esse número de suicídio, as tentativas de suicídio que também acometem a nossa categoria. Nós estamos acompanhando pelo menos quatro ou cinco casos de tentativa que foram frustradas em algum momento, mas que não foram efetivadas graças ao desatino em algum momento. Mas nós, enquanto entidade de classe, nós temos que chamar a atenção para isso. Nós também estamos acompanhando internamente a tentativa dos comandos de tentar frear essa onda de suicídio. Recentemente, nós tivemos no comando geral colocando à disposição de uma comissão que se propôs a trabalhar com os nossos profissionais, psicólogos, médicos, serviços sociais. Nós já ofertamos essa possibilidade através, inclusive, do nosso companheiro aqui, subtenente Gilberto Agostinho dos Reis, que foi nosso presidente também. Então, nós estamos aqui para somar e elogiar as ações que, por um acaso, o comando tem para somar nessa tentativa de reduzir esse mal que atinge o nosso público. Muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade e estaremos aqui para assistir o debate e, quem sabe, contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, sargento Bahia. Convidamos agora a fazer uso da palavra o cabo Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. Bom dia a todos. Deputado do Centro Rodrigues, subtenente de Gonzaga, ao Bruno, com cumprimento à mesa, também através do nosso presidente da comissão, deputado do Centro Rodrigues. Essa questão é uma questão muito polêmica. eu gostaria de chamar a atenção aqui do nosso pessoal aqui que, quando se fala em suicídio, eu acho que a gente está tratando aqui, o Rodrigues, quando chamou aqui para que nós véssemos aqui, eu acho que isso aqui deveria estar cheio, porque é uma situação que ela é, que ela aflige a polícia militar, toda a segurança pública. eu já fui em várias audiências que o comando da polícia militar, do corpo de bombeiro, integrante da polícia civil, eles liberavam o pessoal para vir para mostrar a importância que é o tema que está sendo tratado. Já fui em várias situações aí, onde que nós chegávamos lá, estavam vários militares fardados, e era uma audiência pública, para tratar de algum tema que talvez ele fosse interessante para a corporação, aí estaria o pessoal presente. Quando você vai tratar de alguma coisa que ela é, se tratando do pessoal da polícia militar ou da segurança pública, fica a cargo das associações de estar movimentando o pessoal e chamando. Eu estava ouvindo aqui atentamente quando o subtenente Gonzaga, ele falou a respeito da estrutura que nós temos dentro das corporações. E que agora a polícia civil também está tendo uma estrutura psicológica. Bom, eu rodo o Estado todo. Eu gosto de dizer o seguinte, Minas Gerais, um Estado do tamanho da França, extenso, 853 municípios, várias comarcas que se tem, eu vejo lá vários profissionais, citaria aqui várias cidades, onde não se tem nem policiamento. Comarcas também não tem. E esses profissionais têm que deslocar de uma distância para eles atenderem nessa região. Eu não vejo que nessa região tem algum aparato para atender eles psicologicamente. Eu não vejo dessa forma. Eu olho ali no sul de Minas, eu vou citar o sul de Minas, porque é uma região onde se teve nos últimos dois anos o maior índice de suicídio que se teve para se tratar de profissionais militares. uma única semana eu estive presente em São Sebastião do Paraíso, onde o militar tinha suicidado, e esse militar se deu dentro do vigésimo batalhão. Ele estava preso, ele tinha sido transferido para lá. Quando a gente vai falar dos nossos profissionais, aí o nosso vice-presidente da Áspera, que citou muito bem, os 34 casos de suicídio da Segurança Pública de 2019, e entre eles oito era da Ativa. Por que que veterano está suicidando e a grande maioria no interior? Eu rodo o Estado. Eu não sou, eu não fico em cadeira também, não. Gente, se vocês conhecerem Machacaliz e outras cidades aí, muitos de vocês talvez vão para a cidade interior, vocês vão verificar lá que o veterano ele nunca para de trabalhar, não. O veterano daquela cidade ali, mesmo ele não tendo ali policiamento que estão vindo de Águas Formosas para atender Machacali, outra região, aquela referência que ele teve na cidade ali como autoridade, ele é chamado a todo momento. A pressão não acabou em cima dele, não. Será que ele, pela idade dele, ele não tem condição de acompanhar mais uma ocorrência policial, defiando ali pelos anos que já se passaram e vários companheiros necessitados da presença dele, isso aí não é uma pressão, não? Eu cito o governador Valadares lá, o sexto, sexto batalhão. Lá, quando se forma no Estado, se tem hoje, quando fala gestão, os profissionais que vão fazer cursos de sargento dentro dos batalhões, eles são transferidos de acordo com a pontuação deles. Eu vi caso de sargento, quando formou sargento, ser transferido de Santa Maria do Sossuí para Aimorés e de Aimorés e para Cantagalo, que é perto de Santa Maria do Sossuí. E, quando você chega nessa cidade lá, você foi mal pontuado, dentro da gestão você é mochiba. Aí, você cai numa escala de cinco por um. Essa gestão, ela separou o profissional, não trouxe ele da cidade, não, porque, muitas das vezes, a mulher dele ou trabalha na área municipal lá, ou também no Estado lá próximo, se separou ele, sabe de quem? Foi dos filhos, foi da esposa, salário parcelado. Aí vem o salário parcelado. Salário parcelado. Esse profissional de salário parcelado, em várias instituições financeiras, ele já fez empréstimo também. Não é verdade? E ele foi transferido, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que manter uma casa de aluguel no local que ele foi e ainda mandar o dinheiro para manter o familiar dele aonde que ele que ele residia, que ele trabalhava. Aí vem essa situação aí da falta nossa de efetivo. A falta nossa de efetivo. E hoje a polícia, só a polícia militar em torno de 40 mil homens, um déficit de 11 mil, a carga horária desses profissionais. Estou falando do interior porque em Belo Horizonte também é um caos, mas vou falar mais do interior porque o interior, se você for pegar a quantidade de profissionais que está se suicidando, você não pode olhar o nosso hospital militar aqui, a rede orgânica nossa aqui. Vamos olhar também o IPSM para o interior e para fora, onde quem não está assistindo, companheiros nossos que estão lá no salto da divisa. companheiro nosso que está aonde? Santa Maria do Salto, Manga, e aonde que é a rede orgânica deles? A rede orgânica deles é aqui, em Belo Horizonte. Eu estou falando isso aqui porque o centro social, nós montamos uma casa de apoio aqui em frente ao hospital militar. Se você quer ver companheiro com problema, esteja à vontade lá. lá deve de ter uns seis, oito casos de militar com problema de câncer. E esses profissionais, para eles deslocarem para cá, eles vêm de pertinho, é de manga, é lá da região do Noroeste, lá encostado em Brasília, mas é aqui. Eu acho que, quando a gente vai falar do problema psicológico, a gente tem que falar é do conjunto. Nós temos que olhar a parte territorial que nós estamos trabalhando, nós temos que olhar a questão do nosso parcelamento, do nosso vencimento, nós temos que olhar a falta de efetivo, a sobrecarga que nós estamos trabalhando. Essa situação, quando fala que os agentes penitenciários, eles estão passando uma situação lastimosa também, estão sendo transferidos, e o grande problema também é da transferência, igual é a situação dos militares, eu vou deixar para o companheiro deles falarem que é a mesma situação nossa, até porque quem fazia esse serviço éramos nós, militares, que fazíamos o serviço de guarda de presídio, e hoje eles não têm nem o direito de ser policiais, e estão fazendo o quê? Fazendo o serviço nosso que era de militares. essas questões aí voltadas para o suicídio, aí eu gostaria de dizer, eu falei aqui, eu falei da questão financeira, salário parcelado, empréstimo, falei da falta de efetivo, aumento de carga horária, e além da carga horária, você ainda tem a pressão da gestão dos quartéis, de você ter ainda que entrar, tem um programa lá de diminuir o índice de violência ainda, você está preparado para isso? E aí, a transferência. A transferência é uma situação para vocês entenderem como funciona a transferência, deveria funcionar assim, falta de efetivo, vou transferir o profissional. Eu já até citei várias vezes aqui na Assembleia que é muito fácil de resolver essa questão, eu aqui, eu tenho que ser transferido, sim, para resolver, para mim, é cumprir o trabalho meu, porque eu estou em todo o Estado de Minas Gerais, mas ela tinha que ter um critério. Se você pegar e tiver que deslocar a determinado ponto aí, você pode fazer uma lei na Assembleia Legislativa que vai transferir esses profissionais da segurança pública, vamos colocar aqui, até 70 quilômetros de distância, dá para ele manter a família dele. Mas agora, você não pode pegar o militar que, por um descuido, pelo fato dele ter cochilado em serviço, ele responder, ele está respondendo fragante ainda, por ter cochilado em serviço e transferido. Aí ele vai ser transferido para 600, 700 quilômetros de distância, que punição é essa? Quando você pegar um 38, não tira a cabeça de uma formiga, se você quer transferir ele, transfere ele para o outro batalhão a 50 quilômetros de distância, mas você está transferindo ele dos familiares dele. esse problema de gestão. E o Centro Social foi convidado pelo alto comando da polícia para colocar um representante para discutir, para trabalhar com eles, acompanhar a questão de suicídio. Eu já falo de cara. Nós colocamos, sim, para acompanhar, porque o problema, ele tem que ser acompanhado pela Assembleia Legislativa, porque quem está subordinado ao comando não vai resolver essa situação. Sabe por que não vai? Porque o que foi quando se pegou ali, até os psicólogos, olhando que determinada situação está tendo muito suicídio, é no sul de Minas, mas não está tendo no norte, ou não está tendo no leste, nós estamos tendo um problema de gestão no sul de Minas, com os RPM, porque os RPM, eles têm autoridade para fazer transferência. Nós estamos falando do 19º, que se pegar e transferir de Nanuc, lá para aquela região de Almenara lá, você leva até 600 quilômetros dentro de uma região onde ele tem um comando até maior do que o nosso comandante-geral, que não consegue acompanhar uma questão dessa de gestão. E isso acontece dentro da Polícia Militar, e eu não vou falar pelas outras instituições, mas você está suicidando lá também, está acontecendo isso. Para concluir, por favor. Para concluir, deputado, é muito simples. Quando eu entrei para a Polícia Militar, eu entrei para servir à sociedade e respeitar as leis. Eu prefiro ser escravo das leis do que escravo dos homens. E isso está acontecendo e da gestão da Polícia Militar e de toda a segurança pública do nosso Estado. Obrigado. Obrigado, Cabo Coelho. Vamos ouvir, aliás, antes de passar a palavra para o próximo orador, considerando que a senhora Elisabeth Conceição Alexandrino, por questão de saúde, não poderá comparecer, a mãe do Policial Militar, Francisco Barroso. Faremos a leitura na íntegra da carta para que todos possam ter conhecimento. Carta de despedida. Infelizmente, através desta, despeço-me de tudo e de todos. Estou cansado de mim mesmo, de fazer bobagens, de beber demais. Há alguns tempos travei uma batalha contra a depressão e o uso abusivo de álcool, mas, infelizmente, perdi. Peço perdão aos que ficam e, principalmente, a Deus, que receba minha alma de braços abertos e faça parar a vergonha constante que sinto de mim mesmo. Sempre fui uma boa pessoa e jamais prejudicaria alguém, mas tão somente eu mesmo. Foram nove anos na Polícia Militar e eu vos digo, caros amigos, cuidem-se. A polícia é superestressante e, como no meu caso, pode ser fatal. Agradeço imensamente ao carinho e atenção de minha mãe, Elizabeth, e meu irmão, Raul. São pessoas maravilhosas que me amam muito e eu também sempre amarei vocês. Um grande abraço a todos os meus amigos, seja do Ordem e Progresso, do Cefete, Tiradentes, da PMMG, do curso de Direito ou História. Ninguém tem culpa de nada. Essa é uma decisão minha. Cuidem-se e não me julguem. Orem por mim e quero que se lembrem sempre de mim pelos sorrisos, pelas brincadeiras. Para os meus familiares, doem meus órgãos, ajudem quem realmente precisa. Um abraço. Essa é a carta deixada pelo cabo Francisco Barroso, que estava lotado na 17ª Companhia do 34º Batalhão. A carta está sendo lida porque ela foi publicada no Facebook, portanto, foi dada publicidade. E a própria mãe dele gostaria muito de vir aqui nesta audiência pública e a receber no meu gabinete e ela queria muito tratar desse tema pessoalmente, mas não faltará oportunidade a ela. A presidência também registra e agradece também a honrosa presença do senhor José Ulisses da Silva, presidente do Instituto Cabo Valério de Cidadania. Muito obrigado, comandante Ulisses. Também agradecemos a presença da doutora Juliana Cristina Ferreira, que é psicóloga também da Polícia Civil. Registramos a presença da senhora Iderli Consuelo Rocha. Onde está a senhora Iderli? A senhora Iderli é mãe do policial Felipe Iderci Lourenço, que também daqui a pouco fará uso da palavra, está aguardando a chegada do filho dela, que é também uma vítima desse processo que nós estamos vivendo. É policial militar e é vítima desse processo. A presidência convida para fazer uso da palavra o senhor Nardelli Jesus Moreira, que é militar da ativa e psicólogo. Aquela tribuna, Nardelli. Por gentileza, o senhor fica à vontade. Nardelli é uma pessoa que pode nos trazer aqui um relato com a visão de psicólogo e que está no corpo de tropa, que serve à unidade operacional do Batalhão Rotam. Então, é uma boa fala para que todos nós possamos estar atentos. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Não trarei novidades aqui. Apenas contribuições referentes à área que eu atuo. Eu trabalho há 12 anos no Batalhão Rotam, que, na minha opinião, na minha concepção, é o batalhão mais operacional ou um dos mais operacionais que tem na Polícia Militar. E eu trabalho na linha de frente. ombriando lado a lado com outros militares lá que pegam todos os dias a fera o leão pelo pescoço mesmo. E o deputado Sargento Rodrigues também serviu na nossa unidade. Tem grandes histórias, ótimas histórias lá também. E a gente sabe o quanto é difícil esse serviço operacional na Polícia Militar. Agradeço a cada um aqui, aos que compõem a mesa, pela oportunidade, e principalmente aos comandantes do CPE e ao comandante do Batalhão Rotam, que me autorizou a estar aqui hoje falando aos senhores e contribuindo. Nós, policiais militares, temos ações e reações que são imediatas e são extremas. e geram consequências. Essas ações, essa atividade, ela é extremamente estressora, isso já foi dito aqui e falado, repetido às vezes. E isso causa em nós, isso com estudos mais aprofundados, que nós não vamos nos ater a eles, mas causa em nós liberações hormonais, que são extremamente negativas para o nosso organismo, que uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que não trabalha na atividade policial militar ou policial civil ou, enfim, nessa atividade de segurança pública, ela talvez libere essa carga hormonal uma vez ou quatro vezes na vida. E nós liberamos, talvez, quatro vezes ao mês ou duas vezes na semana. Isso causa em nós consequências fisiológicas que são extremamente prejudiciais. E dessas consequências, podemos citar essas questões psíquicas, fora outras também, como, por exemplo, o IAN, o infarto agudo miocárdio, que nas forças de segurança é um índice elevadíssimo de funcionários, de pessoas dessa área que sofrem desse mal. E adrenalina, cortisol, enfim, todos esses... E nós, nas nossas formações, como já foi dito aqui, somos forjados para ser superior a tudo isso. Indiferente a qualquer pressão, indiferente a qualquer circunstância, inclusive, uma frase muito comum, uma máxima nossa, é o militar é superior ao tempo. Mas a gente sabe que isso é uma inverdade. E aí, diante de tudo isso, com quem que ele se abrirá? Com quem que ele demonstrará fragilidade? Essa é uma questão que eu acho que é uma das principais que a gente tem que debater. porque tudo é muito importante, mas em tudo o campo é igual para todos. Estamos passando por uma crise no Estado, estamos passando por um processo difícil economicamente, salários parcelados, o serviço nunca foi fácil, não é agora que o serviço piorou, a criminalidade tem se aprimorado, é lógico, mas as polícias também não ficam para trás, o alto comando tem cuidado disso também, aprimorado também os treinamentos. E aí, o militar que está passando por situações extremas, estressoras, de pressão, ou seja lá como for, ele vai se abrir para quem? Para a esposa, ele é o esteio da casa. Para os filhos, ele é o herói. Eu não posso me abrir para o meu filho e falar, Jonas, o papai está sofrendo. Não, ele é meu herói, como que o papai está sofrendo? O super-homem não sofre. O superior, ele vai ser considerado incapaz, ele vai ser colocado à parte, vai ser colocado no lugar que ele não quer, vai ser mudado à escala, como foi dito aqui. Ele vai se abrir para quem? Para o subordinado dele? O subordinado vai ter insegurança de trabalhar com esse superior, porque ele não transmite segurança para ele. Então, o que é preciso fazer a partir de todo esse debate é uma escuta especializada, mas essa escuta tem que ser tão especializada a ponto de notar a fala intrínseca do profissional. Porque o profissional ele não vai falar abertamente eu estou sofrendo, eu estou com problema, não. Ele vai demonstrar por meio de fadiga, insônia, irritabilidade, principalmente na família. Isso a gente consegue detectar. Eu saí do turno anteontem, trabalhei até duas horas da manhã. E, nesse trabalho, nesse cotidiano, nessa rotina operacional, a gente percebe, intrinsecamente, que o nosso colega está passando por situações que precisam ser investigadas, que precisam ser prescrutadas, para poder entender qual que é, em que isso pode resultar, o que pode levar essas situações. Como, por exemplo, o camarada falar que brigou com a esposa, ou que ficou bravo, foi para o boteco, passou a noite inteira no boteco, ou que parou de conversar, não quero conversar mais, não quero discutir mais com ela, ou com a família, ou seja, com quem for, briguei com o irmão, quase matei, quase... A gente escuta isso no dia a dia. Isso já são pontos que precisam ser dar a devida atenção, abuso de álcool e drogas, somatizações, dores, dores lombares, enxaquecas, insônias. A pessoa trabalha... Eu tenho, por exemplo, um amigo, um colega de trabalho que trabalha na madrugada assim como eu, e eu durmo bem, durmo igual uma criança quando eu chego em casa. Mas ele não, ele não consegue dormir. Ou seja, ele trabalha na madrugada e no dia que ele está em casa ele não consegue dormir. Alguma coisa tem diferença. Tem alguma coisa errada nisso, concordam comigo? Se a gente passa uma noite na noitada, no outro dia a gente dorme igual... Dorme muito. E isso não é incomum de acontecer na tropa. Entre essas somatizações tem a alopérsia, esse estucho de peladeira que dá na cabeça, que a gente brinca chamando de peladeira. Eu conheço alguns que têm isso, de outras unidades também. Então, tem coisas que vão sendo... vão se apresentando e que a gente tem que ter essa escuta, esse olhar clínico, para poder tentar interpretar, tentar avaliar e ver se isso não é uma ponta de um iceberg, alguma coisa mais profunda. E, a partir disso, a gente tem... Essa parte já eu deixo por conta do Gilberto, com quem eu tenho aprendido bastante, que foi citado no início dessa comissão, dessa audiência. e a gente tem planejado, tem feito alguns projetos para tentar lidar com isso. Eu, como profissional militar, mas também psicólogo, consigo ter essa escuta e consigo ter essa interpretação diferenciada daquilo que é apresentado intrinsecamente nas entrelinhas. E é essa a minha palavra. Eu agradeço pela oportunidade. Agradecemos ao Cabo Nardelli e Jesus Mureira, que também é psicólogo lotado no Batalhão Rotam. Agradecemos muito a fala do senhor. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Robert William de Carvalho, presidente da ONG Defesa Social, que foi uma das entidades de classe que provocou a audiência pública. Portanto, o senhor tem a palavra também. Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade, cumprimento aqui os presentes, as mulheres da mesa aqui, na pessoa do doutor Anaraí, cumprimento todas as mulheres, na pessoa do subtenente Gonzaga, os homens, subtenente, amigos de longa data, o deputado, a gente tinha se conhecido como os movimentos sindicais. E eu quero também dizer, Bertone Tristão, é um companheiro de toda hora, o Emerson, o Adailton, o Alexandre, o Sargento Alexandre, com incontáveis vezes, não é, Sargento? E o doutor Edson, que está representando a Associação dos Delegados. Somos de um movimento, deputado, dos trabalhadores. E eu me sinto muito à vontade, mas muita vontade mesmo, para falar sobre esse tema, quando trata de segurança pública, porque, primeiro, eu fui policial militar de 1982 até 1985. Em 1986, eu ingressei nos quadros da Polícia Civil, e até o ano de 2003, nós tínhamos a sina, o peso de carregar a guarda e custódia de presos, que travava todas as nossas atividades. Então, eu fui policial militar, agente penitenciário, e sou policial civil. Então, a gente trabalhou, nós tivemos a oportunidade de trabalhar e criar o primeiro sindicato de policiais do Brasil, que foi o Sindipol. Eu sou um dos que operaram lá, e fiquei até o ano de 2004, e passei a sofrer agulhas por causa disso. E a gente sabe bem como é essa relação entre o Estado, a gente não pode se referir aqui aos chefes, porque os chefes mudam, mas o Estado continua a política, ela vai mudando de quatro em quatro anos, e nós nunca somos vistos como aquele que pode resolver o problema. O companheiro Alex também não tinha visto ali, dos agentes sócio-educativos. Então, a gente passou por isso. E eu sempre fui muito aplicado, desde o sindicato, à questão da saúde do servidor de segurança pública. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque é quase impossível, coronel, que uma pessoa comum possa trabalhar todos os dias com sete quilos de equipamento no corpo. E o policial militar, ele tem, com o colete, os calçados, o armamento, os cintos de guarnição, são todos os dias, repetidamente. Isso o cidadão comum não vê, presidente. O cidadão comum não vê isso. Isso já é um fator estressante. Então, olha, parece estranho, mas, pelo grupo de WhatsApp, eu participo de vários grupos de WhatsApp da Polícia Civil, e eu comecei a ver alguns comportamentos que os companheiros têm. eu tenho a formação em marketing e tenho um curso de extensão universitária em dependência química pela Universidade Federal de Cicatarina e fiz recentemente um curso de prevenção do suicídio pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, isso começou a me chamar a atenção. Os colegas postando Rivotril, postando Lexotan, Aprazolan, como brincadeira, no meio de 100, 200 pessoas em um grupo, eu falei, esse negócio está errado, e alguns me procurando, falando sobre o problema, que estava passando por isso. Como eu tenho essa figura de estar na representatividade, muitos me procuraram. E o que ocorreu é que nós decidimos fazer uma pesquisa e fazer um levantamento sobre a saúde mental dos policiais civis. Foi o primeiro passo. Eu sei muito bem, e os companheiros que estão aqui que são de movimento sindical e movimento classista sabe que demanda muito tempo para a gente obter resposta. Eu me sentei com alguns profissionais, psicopedagogos, psicólogos, construímos um formulário com 26 questões básicas, cinco tratando o perfil e o restante sobre a saúde mental e ambiente de trabalho. Elegemos alguns multiplicadores no Estado para que repassassem, porque nós fizemos uma pesquisa pelo Google Docs e repassado por WhatsApp. em apenas dois dias nós tivemos 640 respostas da Polícia Civil. Eu assustei, foi dois dias de resposta e muita coisa. Aí eu procurei a ASPRA e, através da ASPRA, o subtenente Eder falou que não precisaria procurar as outras entidades que ele se organizaria com eles. Procurei o síndice Seng e o SINDASP e entraram como parceiros na pesquisa. Nós tivemos mais oito a dez dias e obtivemos as respostas de todas as categorias. Foram 2.318 profissionais de todos os cargos, patentes, postos, de todas as regiões do Estado, todas as idades possíveis, ambos os sexos e situação funcional. Ou seja, as respostas vieram e nos assustaram pelo índice. Inclusive, eu apresentei para o deputado Sargento Rodrigues, ele teve a oportunidade de avaliar e ver esses resultados e foi divulgado. Só que, no meio do caminho, a nossa questão era ver essa questão da saúde mental, mas, no meio do caminho, nós começamos a deparar com um número crescente do suicídio. E ninguém falava em suicídio para falar que é porque ele estava falando que aumentou. E esse número ele trouxe ele trouxe surpresa para todo mundo, de estranheza, porque estava muito alto realmente. E não vou ficar repetindo o que a gente já falou aqui por inúmeras vezes. Mas eu quero dizer que o nosso maior problema é iniciar a nossa formação. Nós somos formados em um ambiente militar, um ambiente não de construção de uma polícia, de garantia. Quando eu digo polícia, eu incluo todos os agentes sócio-educativos e os penitenciários. Eu integro todo mundo como polícia penal e polícia judiciária. nós não somos criados como instrumento de cidadania à bem da comunidade. Nós somos formados como um braço armado do Estado para que a gente possa exercer o poder do Estado de acordo com a vontade de cada governante para poder dominar o inimigo. Nós temos o treinamento militar nas unidades militares e o paramilitar. na polícia civil e os agentes e os agentes também passam por esse treinamento bomba de gás lacrimogênio, corre para lá, corre para cá, flexão, exercícios, extenuantes. Ou seja, nós acabamos na nossa formação, a nossa própria formação, nós já saímos de lá. Ou como um profissional equilibrado ou como um, como diz na nossa gíria, um mochiba, um incompetente. Isso já afeta a nós desde a formação. Ou seja, quando nós vamos para a rua, para o trabalho, nós continuamos. É um ambiente inóspito, é um ambiente hostil. Nós estamos fazendo alguns trabalhos paralelos, porque essa questão nos levou a vários ramos. E o maior problema, por exemplo, que nós estamos encontrando na polícia militar não é no relacionamento do praça com o oficial. E sim, uma das reclamações que nós temos visto é a reclamação do praça com praça, que as comunicações disciplinares, comunicações outras, elas são maiores entre os iguais do que entre os oficiais e praças. Na polícia civil, nós também temos... Aqui eu tenho que tecer um elogio para o doutor Wagner, que ele está sendo um herói em conduzir uma polícia civil com déficit de médio de 53%, nas carreiras. Era para a gente ter 1.980 delegados, nós temos 1.150 delegados, era para nós termos 2.890 escrivães, tem 1.300. Ou seja, é impossível. Olha, nós fomos procurados por uma família anteontem, e a gente ajuda muitas pessoas que nos procuram, e a mulher, a filha dela sofreu abuso, os dois filhos de 50 anos sofreu abuso sexual. Aí nos procuraram, nós fizemos encaminhamento, ou seja, eu fui à delegacia da criança e do adolescente e entrei na delegacia à procura de ajuda. Primeiro, é de pasmar, a delegada ficou sem jeito porque não tinha psicólogo para poder ouvir as crianças. Ou seja, ela não estava podendo fazer o trabalho dela naquele dia com ninguém, com nenhuma criança, porque não tinha psicólogo dentro da unidade que funciona junto à justiça. Aí, mesmo assim, ela fez o Redes e encaminhou para a cidade de Goiás que onde foi o abuso que aconteceu. Na cidade de Goiás, eu entrei em contato com os colegas para poder acelerar o processo, ver se a gente podia ver se vocês precisariam de alguma coisa, que os áudios são horrorosos, o depoimento das crianças chocante. Ou seja, aí eu fui informado pelo inspetor que não tem a dificuldade dele era até de fazer andar, porque na cidade tem cinco delegados, em Goiás, uma regional da Polícia Civil, tem cinco delegados, e os delegados trabalham em escala de plantão, inclusive o delegado regional. Um absurdo, porque o delegado regional tem que cuidar da administração. Ou seja, como fica as 40 horas de trabalho dele? Mas não, ele está concorrendo na escala normal junto com os outros. Para concluir, Robert. e a gente tem visto essa questão da falta como o pior. E, quando a gente encontra, dentro do que é o suicídio, presidente, a gente tem três pilares que a gente deve ser trabalhado, que é a prevenção, que, infelizmente, não é trabalhada em lugar nenhum, nós não temos uma medida de prevenção, a intervenção, que ela acontece ocasionalmente, e a pós-venção, que é uma coisa que eu acho que muita gente nem sabe o que é, que é a parte mais importante, que é cuidar dos enlutados, é cuidar da mãe do Barroso. Ontem mesmo eu conversei com ela, eu ligo para ela sempre, porque, além de mãe do Barroso, ela é mãe do nosso amigo o inspetor Jefferson. A gente tem dado apoio para ela, certo? Mas o mais importante de cada, segundo os estudos, de cada um suicídio é afetado de seis a quatorze pessoas. Certo? que estão no entorno. E os policiais que trabalhavam com esses 34 policiais? Os policiais das unidades? Eles foram tratados, eles foram buscados, feitos uma pós-venção? Então, assim, esse número tende a aumentar. Essa noite, inclusive, deputado, eu gostaria até de colocar aqui para o senhor, eu atendi um outro agente de segurança pública, que é o guarda municipal. A esposa de um guarda municipal que se suicidou no dia 3 de setembro, ela me ligou, eu vou encaminhar esses documentos para o senhor, ela me ligou, ela entrou em contato comigo, ela querendo suicidar e matar os filhos essa noite. Eu fiquei a noite inteira convencendo essa mulher a não fazer nada, a tomar um remédio, a se cuidar, ou seja, é uma coisa tão grave que acontece com todos os agentes de segurança pública. Então, nós temos realmente que começar a trabalhar esses três pilares, a prevenção, a intervenção e a pós-venção, e colocamos a nossa ONG à disposição do governo do Estado, dos chefes de polícia, dos comandos gerais, da secretaria penal, para que possa utilizar as informações que nós temos e que nós podemos, teremos com certeza. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Agradecemos as falas do senhor Robert William. A presidência agradece a presença da doutora Vilene Eulália de Magalhães, psicóloga do sistema prisional e também professora universitária. Seja muito bem-vinda aqui. A presidência convida para fazer uso da palavra também à tribuna direita o coronel PM Zéder Gonçalves do patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, comandante. senhores e senhoras, bom dia. Eu saúdo o deputado sargento Rodrigues e parabenizo, eu parabenizo o deputado pela iniciativa, muito oportuna e extremamente importante. E, na sua pessoa, eu quero saudar os demais integrantes da mesa e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, nesse momento, participando dessa audiência pública. Nós estamos presidindo uma entidade da Polícia Militar de Minas Gerais e também do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, uma associação denominada União dos Militares de Minas Gerais, como disse o nosso presidente dessa audiência, o deputado sargento Rodrigues, e é uma associação que já conta 71 anos de existência. Portanto, nós temos a responsabilidade de trazer aqui para os senhores um depoimento que é realmente um depoimento que tem a ver com a história da nossa corporação, que é um segmento importante das forças de segurança do nosso Estado. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista antes do início dessa audiência pública, dar uma entrevista para a TV Assembleia, onde nós dissemos que estamos padecendo hoje não apenas no nosso segmento das forças de segurança do Estado, mas também da sociedade como um todo. E a questão não se restringe apenas ao nosso território, o Brasil, mas é uma questão mundial. Isso, em parte, ou em grande parte, decorre da situação de globalização com o desenvolvimento extremamente rápido e profundo dos meios de comunicação. Então, um fato que ocorre lá na China, do outro lado do mundo, nós temos conhecimento imediato do fato e das suas consequências. Então, esse mundo de informação, esse volume de informação, realmente é extremamente preocupante e estressante, muito estressante. E ninguém está imune aos efeitos dessa informação. Então, hoje, realmente, nós temos que nos precaver, nós temos que nos proteger individualmente em relação a esse volume e a profundidade e a complexidade das informações. Nós temos que praticamente atuar e processar essas informações de uma maneira seletiva. Agora, vamos trazer para o nosso mundo o mundo dos integrantes das forças de segurança do Estado de Minas Gerais. Aí, são todos, são todos, polícia militar, bombeiros, polícia civil, agentes penitenciários. Nós estamos permanentemente submetidos a uma carga pesada de pressão, pressão psicológica. Então, nós precisamos realmente estar permanentemente assistidos do ponto de vista da saúde mental, da saúde mental, e também a saúde não é só mental, mas psicofísica, porque nós sabemos que acaba realmente ocorrendo a somatização dessas pressões psicológicas a que nós estamos submetidos no dia a dia do nosso trabalho. Eu digo, do alto dos meus 80 anos, eu digo que eu já passei por várias situações na carreira militar. Eu tenho 61 anos de carreira, porque no nosso meio militar a carreira só se encerra com a morte. E mesmo depois de mortos, nós viramos nome de rua, de logadores públicos, então, realmente, uma vez militar, sempre militar. E durante toda a carreira, nós sofremos, e no caso nosso, por exemplo, que temos vários estágios na carreira, tivemos um estágio em que a prevalência do estágio, como falou aqui o Robert William, a pressão do militar em que o militar realmente está muito mais a serviço do Estado do que propriamente da sociedade. Isso é uma verdade. Então, a defesa do Estado, mais a serviço do Estado do que da própria sociedade, isso é uma verdade. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar esse momento. São 61 anos de carreira, eu passei por tudo isso. Então, eu diria o seguinte, nós temos nessa carreira, nós temos várias etapas e várias fases. Hoje, nós vivemos, porque não tem como você se desvincular das atividades dos nossos companheiros. Há uma semana, por exemplo, nós assistimos o quê? Nós assistimos um policial militar lá em São João del Rey, o sargento Célio Ferreira de Sousa, assassinado estupidamente numa ação policial. Ele realmente estava atuando quando, inadvertidamente, ele estava um tanto quanto relaxado na sua postura, na abordagem, tomou um tiro na cabeça e veio a falecer, não teve jeito. Com relação ao suicídio, que é, lamentavelmente, é uma praga que, na sociedade, nós não temos assim como ignorar, principalmente no nosso meio, onde nós sofremos pressões de toda a ordem, nós sofremos assédio, esse assédio sempre existiu, não é coisa nova, sempre existiu. Então, isso realmente nos leva a uma situação de estresse e, às vezes, como nessa carta, nesse depoimento, nessa carta de despedida desse nosso companheiro, ele diz realmente que ninguém é culpado, quer dizer, ele entrou num estado de depressão tão grande e ele, então, se revoltou contra ele mesmo, ele realmente perdeu aquela autoestima ao extremo, a ponta de cometer o autoextermínio. Então, realmente, no nosso meio, nós estamos sujeitos a essa carga de estresse realmente insuportável. Então, nós precisamos ser assistidos, nós necessitamos, nós das forças de segurança, e aí eu uso também incluir os nossos companheiros da Polícia Civil, nós precisamos ser assistidos do ponto de vista médico, médico, para manter essa rigidez psicofísica que nós precisamos. Somos, sim, reconhecidamente, verdadeiros heróis. E, talvez, nós beiramos as fronteiras da insanidade, quando nós optamos por uma carreira, por uma profissão em que nós juramos, juramos, embolar a própria vida se necessário na defesa da sociedade. Esse é o juramento que nós prestamos. E, como já disse, um autor de um livro dos meus tempos, ainda de jovem, quando eu comecei a carreira, eu li realmente um livro que é quase um tratado de um psicanalista argentino denominado Mira e Lopes, que os profissionais da psicologia devem conhecer. Mira e Lopes, no seu livro Os Quatro Gigantes da Alma, ele menciona, primeiro, nessa ordem, ele menciona o medo, a ira, o amor e o dever. São os quatro gigantes da alma. Esses gigantes vivem se degladiando ali, entre eles, de vez em quando um aflora e domina a situação. Então, nós, que somos das forças de segurança responsáveis pela manutenção da ordem e da paz social, imaginem, os senhores, que nós, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, com esses gigantes se degladiando no nosso inconsciente, no nosso inconsciente, de repente, um aflora. E o que é que pode acontecer quando nós temos, por delegação do Estado, a condição de portar uma arma, o que nós podemos fazer realmente quando um desses gigantes assume o domínio, o domínio da decisão. Nós que somos submetidos diuturnamente e temos que decidir em que fração de segundo entre a vida e a morte, quando nós fazemos uma abordagem. Nós sabemos perfeitamente disso. Nós temos que decidir naquela hora, ou matar ou morrer. E aí, realmente, nós tomamos uma decisão que vai nos marcar. O fato de matar alguém é um negócio tão sério que realmente é um peso que você carrega para a vida, ainda que seja um criminoso, um que cometeu um desvio grave de conduta durante a vida, ainda assim, realmente, sublimiam a vida realmente um negócio muito sério, muito sério mesmo. Então, realmente, para finalizar, presidente, a minha intervenção aqui, a minha participação, eu quero dizer o seguinte, a minha associação é uma associação que reúne pessoas que já terminaram o período da ativa, fundamentalmente, a nossa associação é constituída de pessoal já da reserva e reformação, os veteranos. Nós temos um percentual que beira os 85% só de veteranos, pessoas que realmente, a idade média da nossa associação é de 70 anos, viu, presidente? Então, são pessoas realmente que já viveram o suficiente para ter um testemunho, dar um testemunho do que é realmente seguir uma carreira na área da segurança pública, na garantia da lei, da ordem e da manutenção da paz social. Não é fácil e nós precisamos sim, por isso é que eu louvo essa iniciativa, presidente, de elaboração de políticas públicas que possam realmente assistir os companheiros que estão desempenhando esse papel, que é um papel heroico e, como eu disse, é a opção para uma profissão dessa natureza beira a insanidade, a insanidade, porque prometer e aí, quando disse o Mireille López que o dever é um dos quatro gigantes da alma, realmente o cumprimento do dever é um negócio sério, muito sério e realmente ultrapassa a questão da racionalidade e da racionalidade e a pessoa realmente muitas das vezes acaba se levando pelo instinto que está lá na parte mais profunda da estrutura da consciência, da estrutura mental. Ego e lá superego e o inconsciente. Era o que eu queria dizer, eu parabenizo a iniciativa e louvo e torço para que realmente nós venhamos a inaugurar uma nova fase e que os novos centuriões possam realmente usufruir do benefício dessas políticas públicas que estão começando a nascer aqui agora. Muito obrigado. Obrigado, coronel Zeder. A presidência convida para fazê-los dar a palavra o senhor Adeilto de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. Na mesma tribuna, Adeilto. por gentileza. Bom dia a todos. E todas, cumprimento o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa, Cumprimento também o deputado Bruno e o deputado subtenente Gonzaga e as demais autoridades representando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro e o Sistema Prisional. É de suma importância, Sargento Rodrigues, a iniciativa dessa audiência no dia de hoje. E, para nós, somos membros do Sistema Prisional de Minas Gerais. Fazemos parte hoje dessa estatística. Nos preocupa muito. E a preocupação tem motivos para isso. Quando nós vemos o tamanho da Polícia Militar de Minas Gerais e, pelo testemunho dos próprios operadores da segurança pública, que são membros da Polícia Militar, falaram da estrutura que a Polícia Militar dispõe para atender de forma preventiva e, quando ocorrem os casos, os membros da corporação. É o contrário do Sistema Prisional. Eu me lembro que, de quatro anos para cá, que nós começamos a ouvir falar no Sistema Prisional de Minas Gerais de suicídio. Eu, em abril, vou fazer 26 anos como agente penitenciário, então nós demoramos mais de 22 anos para termos conhecimento de suicídio na nossa corporação. Mas é fácil de nós entendermos isso. Por que o Sistema Prisional está passando por isso? Por que uma situação tão grave que não é debatida, até mesmo nas outras corporações, e eu creio que muito menos no Sistema Prisional? O Sistema Prisional ainda não atentou para esse fato e é um fato grave que eu creio, não quero aqui ser um profeta do mal, mas se, dessa audiência, nós não enfrentarmos isso de forma consciente e diante da gravidade que é isso, o Sistema Prisional vai caminhar cada dia mais para aumentar esse índice de suicídio dos seus membros. Nós temos hoje em Minas Gerais, eu vou dizer esses números porque é importante para nós entendermos por que o suicídio está atingindo os agentes penitenciários. nós temos hoje quase 75 mil presos, são 74.984 presos no Sistema Prisional. Temos mais cerca de 4.200 presos nas APACs. Então, no Sistema Prisional Mineiro, nós já chegamos na casa de 78 mil presos, estamos aumentando, e eu creio que vamos fechar o ano com 80 mil ou mais. nós temos 41.500 vagas. Então, nós temos um déficit de 34.390 vagas. Quer dizer, nós temos quase 35 mil vagas de déficit. Onde ficam esses presos? Eles se encontram dentro dessas unidades prisionais, que estão superlotadas. O número de agentes penitenciários é menor do que o número de presos que ele deve custodiar. E, quando nós dividimos esse número nas quatro equipes de plantão, que geralmente a escala é 12 por 36, então, a cada 12 horas, nós temos um novo turno de agente penitenciário. E nós dispomos, hoje, de 16.782 agentes penitenciários, 14.375 de carreira e 2.409 agentes penitenciários em contrato administrativo. Temos que relatar isso. Por quê? Quando foi nos repassar desse dado, a gente tinha esse número de agentes contratados. Eu creio que, hoje, nós devemos ter cerca de 150 a 200 agentes contratados a menos do que esse dado. Nós tínhamos, no ano de 2017, em janeiro, cerca de 70 a 69.900 presos a 70 mil presos. E nós tínhamos, naquela época, 19.250 agentes penitenciários. Hoje, nós temos quase 75 mil presos e nós temos menos de 17 mil agentes penitenciários para fazer o mesmo trabalho, para executar a mesma função de garantir a ordem das unidades prisionais de Minas Gerais, fazer a segurança, a vigilância de muralhas, portarias, fazer as escoltas interestadual, municipal, acompanhar no fórum, acompanhar nos hospitais, mas o número de agentes penitenciários está diminuindo em Minas Gerais. aumenta-se a população carcerária ano após anos e diminui o número de agentes penitenciários. E qual que é a mágica? Aumenta a escala de trabalho, aumenta a opressão para que o trabalho seja cumprido. Quando o servidor adoece, que está adoecendo, ele recebe todos esses jagões que nós ouvimos aqui. O sistema prisional é um sistema também machista. O servidor não pode adoecer. Se ele adoece, ele é recriminado. A cadeia de comando, ela é doutrinada, ela é orientada, muitas vezes, não diretamente, para que o servidor seja obrigado a cumprir o trabalho. Ele seja obrigado a cumprir metas. Senhores, se uma unidade prisional, ela não tiver X presos na escola, X presos, tendo atendimento médico, psicológico e assistente social, aquela unidade é taxada de que ela está sendo desumana. Mas, por outro lado, a gestão não olha o déficit de agente penitenciário que aquela unidade tem. Ela não olha que, muitas vezes, aquela unidade tem três vezes mais que a sua capacidade de vagas de preso. E ela tem, para a sua capacidade de vaga, ela tem um número de 30 a 40 agentes a menos. Mas os presos são a mais. Mas o trabalho tem que ser feito. E é cobrado, é solicitado que as metas sejam cumpridas. X presos trabalhando, X presos estudando, X presos tendo atendimento. Qual o resultado disso? O sistema prisional está aumentando a população carcerária, está diminuindo o número de agentes penitenciários, e nos últimos quatro anos e oito meses ou quase cinco anos, nós não tivemos um investimento sequer na construção de uma vaga no sistema prisional mineiro. Não houve investimento. Ou melhor, nos últimos quatro anos, nem viatura para que o agente pudesse transportar os presos escolta, houve a compra. A que nós adquirimos foram doações do Ministério da Justiça. Mas o agente tem que fazer o trabalho. Qual o resultado? O ano passado, nós tivemos cerca de quatro suicídios. E tivemos uma tentativa. No ano de 2019, até final do mês de agosto, nós já tivemos quatro suicídios de agentes penitenciários. Nós chegamos até o mês de agosto, nós tivemos oito tentativas de suicídios, não foram consumadas pela intervenção de um familiar ou mesmo de um colega de trabalho. O ano passado, nós tivemos uma tentativa, quatro suicídios consumados. Esse ano, nós já tivemos quatro suicídios consumados, até no mês de agosto, e tivemos oito tentativas. Pessoal, esses dados aqui são oficiais, são dados da própria Secretaria de Justiça e Segurança Pública e também do Conselho Nacional de Justiça. Não são dados inventados pelo sindicato. Até a presente data, nós tivemos no mês de final de agosto, pelo SID-10, que é o SID de transtornos mentais e corpamentais, nós tivemos até o momento 1.891 agentes penitenciários afastados da atividade. Isso no ano de 2019. Pelo SID-10, nós tivemos até o final agora do mês de agosto, 1.891 agentes penitenciários afastados da atividade prisional. Isso representa mais de 10% do número de agentes penitenciários. Esse dado aqui é oficial, esse dado é da Secretaria e do Conselho Nacional de Justiça. Não é um dado inventado pelo sindicato. Então, só esse dado aqui demonstra a gravidade do adoecimento do servidor agente penitenciário. Só esse dado aqui demonstra porque até o mês de agosto quatro agentes penitenciários já se suicidaram e nós tivemos oito tentativas. Para concluir, é uma vergonha, mas a Secretaria de Justiça não dispõe de uma estrutura preventiva para atender os membros do sistema prisional de forma preventiva na questão de suicídio e de transtorno psicológico. O atendimento é muito precário. O atendimento é pequeno pelo tamanho do sistema prisional, pelo quantitativo de servidores e apropriando da fala do companheiro Coelho, pelo tamanho do Estado de Minas Gerais. Nós temos unidades prisionais em todas as regiões de Minas Gerais, em 147 cidades desse Estado. não dispõe de um núcleo de atendimento psicossocial do agente penitenciário. Então, é lamentável. Eu creio que, se nada for feito, outros suicídios nós teremos no Estado de Minas Gerais e vai aumentar essa lista. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Adeilton. A presidência vai reforçar o pedido para que todos fiquem dentro do tempo para que possa oportunizar a fala o máximo possível, amplamente. O ideal se fosse cinco minutos só, mas a gente sabe que o tema é complexo e requer, muitas vezes, trazer algumas informações necessárias na fala. A presidência se convida a fazer uso da palavra. o Sindepo Minas é... Quem ainda o Sindepo Minas vai fazer uso da palavra? A senhora doutora Camille? Por gentileza, doutora Camille. A senhora tem a palavra em nome do Sindepo Minas. A última matéria que eu tenho aqui, constante, nos meus documentos que eu compilei, traz, inclusive, um suicídio de uma delegada de polícia do Estado de São Paulo. Então, só para trazer aqui a fala da doutora Camille. A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Na pessoa do sargento Rodrigues, presidente desta comissão, quero cumprimentá-los, cumprimentar, inclusive, os participantes da mesa de trabalho. A minha fala é muito curta, visto que acho que nos interessa muito mais ouvir os profissionais da área de saúde, principalmente no que se refere à saúde mental dos nossos policiais civis, militares, corpo de bombeiro, aliás, bombeiros e agentes penitenciários. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para uma reflexão é que não basta só olharmos para os distúrbios psiquiátricos provenientes do comportamento violento dentro de casa ou de distúrbios químicos, como o nosso colega psicólogo disse. Nós temos que atentar também para a pressão da mídia, a pressão de outras instituições que nos controlam, a exposição midiática exacerbada e também a quebra de um protocolo, estou dizendo, e vou ser mais específica ainda, a quebra do protocolo até então estabelecido por resolução da integração das forças policiais cooperarem. Fênix, por exemplo. A Operação Fênix, ela trouxe, eu não sei como que ainda não houve nenhuma vítima de suicídio decorrente da Operação Fênix. A exposição midiática, a destruição da moral daquelas pessoas que foram presas, eu não vou discutir se tem culpa ou não, mas a forma com que foram detidas delegados levando para o batalhão da polícia militar, agora recentemente, semana passada, um delegado de polícia sofreu busca e apreensão feita pela polícia militar, meu Deus do céu, nós temos corrigidoria, tudo orquestrado pelo Ministério Público, nós temos que pensar isso também, sabe, a violência do Ministério Público, a violência não, o excesso, o abuso de poder do Ministério Público que não está, não está revestido através da Constituição Federal, da legalidade, revestido da legalidade prevista na Constituição Federal de investigar da forma com que faz. Isso provocou, esta situação provocou o suicídio do doutor Alexandrino, há duas, três semanas atrás, no Rio de Janeiro, foi exatamente essa situação. Nós estivemos conversando com a esposa dele, que mora, estou falando de fatos, a esposa dele mora no Canadá, ele esteve no Canadá, ficou um mês lá com ela, em férias, e ela nos disse no dia da morte dele que ele estava bem, mas que estava apreensivo por conta do escárnio da mídia na cidade em que ele trabalhava, porque lá ele era tido como pessoa honesta e ele era honesto. Ele foi envolvido numa trama nojenta, nojenta, e através de uma delação premiada que a gente não sabe até que ponto é verdadeira e acabou com ele por conta da moral que ele preservava seu nome, ele preservava sua vida e sua dedicação à profissão. Então, era isso que eu gostaria só de chamar a atenção dos senhores. Sim? da Operação Fênix? Então, nós tivemos uma vítima. Nós tivemos uma vítima. Era isso que eu gostaria de dizer aos senhores. Aproveitando que o subtenente Gonzaga aqui está, subtenente, nós precisamos rever essa situação da atitude do Ministério Público nas corporações. O que fazem conosco, independentemente se é culpado ou não, eu acho que nós temos organismos próprios para nos investigar. Quero agradecer a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Camille. Vamos convidar agora o cabo, aliás, o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBOM, também fará uso da palavra. O senhor tem a palavra. Obrigada. 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 Bom dia a todos, sargento Alexandre. Eu quero agradecer o convite por parte da mesa dos nossos deputados. Sei que, além do deputado sargento Rodrigues, o Bruno Wengley, ele tem se dedicado muito à nossa categoria e eu sou muito agradecido, meu deputado. Bom, gente, eu não gostaria nem de falar com o presidente de uma instituição, gostaria de falar com o militar mesmo, porque, em alguns momentos, me senti vítima do próprio sistema. Nós temos, hoje, em Minas Gerais, os melhores comandos do bombeiro e da polícia militar. Nós temos, em Minas Gerais, uma junta médica que eu posso dizer com muito orgulho, uma das melhores do Brasil e que causa inveja, inclusive, em muitos sistemas particulares. Nós temos, em Minas Gerais, os melhores deputados, representantes de polícia do Brasil. Nós temos, em Minas Gerais, as melhores e maiores associações e sindicatos que representam muito bem os seus associados. nós temos, em Minas Gerais, e eu tenho certeza, convicção disso, os melhores psicólogos e psiquiátricas que a nossa junta militar tem. Mas, infelizmente, existe um equívoco. Todo esse melhor, esse aparato que nós temos, ele não está voltado para cuidar dos seus integrantes. isso é uma realidade. Eu fiquei muito emocionado quando ouvi a carta do companheiro, já tinha lido outras vezes, e todas as vezes que eu li, eu fiquei muito emocionado. Nós, podemos chorar aqui aproximadamente 35 policiais, operadores da segurança pública, que tiraram as suas vidas nos últimos nove meses. e podemos chorar inclusive os milhares que já fizeram isso em décadas passadas. Mas nós temos que cuidar daqueles que estão sofrendo dentro da polícia militar, dentro do corpo de bombeiros, enfim, dentro do sistema de segurança pública. Eu estava conversando com o meu psiquiatra, que eu não cuido da minha saúde mental na polícia militar, por várias questões, e ele também, conhecedor, porque tem muitos policiais que tratam com ele, e falou, olha, Alexandre, eu estava vendo uma matéria, inclusive, provocada pela Aspa, junto à Globo Minas, e eu digo que o número que foi colocado lá é muito maior de policiais que estão sofrendo emocionalmente. Quando eu coloco que nós não cuidamos de nós mesmos, é porque a prova disso tudo é o que está acontecendo no dia de hoje. Eu acho que nós temos que repensar o nosso modelo de saúde, de tratamento do policial. Eu ouvia na década de 80, muita gente falando assim, o mal do século será a depressão, eu nem acreditava nisso, infelizmente hoje eu sou vítima disso. Só vou dar um exemplo, como militar, em 96 eu trabalhava no resgate no segundo batalhão de bombeiros, eu sou enfermeiro profissional, mesmo sendo bombeiro, sou enfermeiro, já fiz muitos, auxiliei em muitos partos, já atendi muitas parturientes, e no dia que eu estava de trabalho, a minha esposa, ela estava programada para ter o nosso filho no dia seguinte, e eu fui trabalhar, e quando estava numa ocorrência, e para minha surpresa era uma ocorrência com o parto oriente, eu auxiliei inclusive no parto, eu recebi uma mensagem via rádio, que a minha esposa estava em trabalho de parto, para mim foi uma alegria, a guarnição toda se regozijou junto comigo, brincamos durante e depois a ocorrência, e eu pedi na Sol que desse esse auxílio à minha esposa, que mandasse para lá uma viatura para poder atender a minha esposa, eu fiquei muito alegre, duas, quase três horas depois eu chego no batalhão todo alegre, vou até a Sol e pergunto para o sargento Obed, sargento Obed, como está minha esposa? e houve um silêncio dentro da Sol, um silêncio profundo, e aquilo me amargurou, e alguém me chamou para um canto e disse, olha Alexandre, nós estamos esperando até agora a autorização do subcomandante para mandar a viatura, e uma unidade de resgate parada dentro do quartel, eu tripulei aquela viatura sem pedir licença a ninguém, alguns companheiros solidários entraram comigo, quando eu cheguei em casa e examinei minha esposa, já era tarde demais, já tinha perdido meu filho. É uma amargura que a gente carrega para o resto da vida por causa do descaso do sistema, eu não quero culpar aqui o subcomandante ou o sargento da Sol ou a guarnição que estava lá de prontidão e não foi atender minha esposa, mas é um sistema equivocado, recentemente eu fui submetido a PAD, no ano passado eu fui submetido a PAD, as razões aqui a maioria dos companheiros já sabe, não vou entrar em detalhes, estava desafiando o sistema para poder tentar ajustar o sistema em favor de toda a categoria, então fui submetido a PAD. E no PAD dizia que eu tinha que passar por um exame psicológico, eu sei que eu tenho problema psicológico, eu sei, não foi só por causa da minha luta, não, eu já tenho 23 anos que eu luto com isso, eu tenho depressão, eu trabalhei no resgate por diversas vezes, e o maior medo nosso era poder falar para alguém da guarnição ou falar para o nosso comandante de companhia que a gente não estava bem, porque senão era taxado como mochiba ou preguiçoso, alguém que está se esquivando do trabalho, o sistema equivocado, então eu aguentei isso sozinho até que um dia isso se tornou sintomático, meu corpo ficou todo cheio de bolha e aí me afastaram, mas não cuidaram da minha saúde mental, eu tive que fazer isso particularmente porque eu tinha medo do sistema, eu tinha medo de chegar para o psicólogo da minha unidade e falar para ele o que eu estava sentindo, por causa de um sistema equivocado. E depois, de muito tempo fui trabalhar, fui ser mergulhador no corpo de bombeiros, infelizmente contraí uma doença pela minha atividade, aos 40 anos de idade fui diagnosticado com um problema degenerativo por causa do mergulho, mas eu tive medo de falar isso e cobrar isso do Estado porque iriam me afastar por invalidez ou iriam me taxar como se fosse o mochiba da unidade. É um sistema extremamente equivocado. Quando eu fui submetido à PAD o ano passado, eu tinha que passar por uma avaliação psicológica lá na unidade do terceiro GI. Eu fiquei extremamente revoltado e triste, mas não questionei. Quando eu sentei à frente do psicólogo, um tenente do corpo de bombeiros e eu tenho certeza que ninguém chega a ser psicólogo no corpo de bombeiros na polícia militar com tapinha nas costas, tem que ter competência. E a única pergunta a pessoa me fazer era se eu estava me sentindo bem. Naquele momento eu estava me sentindo bem. Quando ele assinou a ficha e mandou eu entregar no quartel, eu passei a me sentir mal. porque essa é a avaliação que, infelizmente, o sistema não é o tenente, mas é o sistema faz a meu respeito quando eu não sirvo mais aos seus interesses. Então, quando eu escuto um tenente Gilberto, que já esteve lá no chão da fábrica, que sabe a dor de um soldado, de um cabo, de um sargento, até mesmo de um oficial, eu fico muito feliz de ver pessoas assim como o cabo ali, que não tem nada com isso, mas estudou para poder ajudar o seu companheiro, porque ele sabe que o sistema está equivocado. Nós estamos na contramão. O que adianta a gente ter esse aparato todo se nós mesmos não cuidamos de nós? Então, senhores, eu quero falar aqui não como presidente da Escobom, mas como militar, porque eu tenho certeza que o sargento Bahia, o coronel Zeder e os demais companheiros que são presidentes de sindicatos, recebem todos os dias companheiros lá, ouvindo você, ou reportando a você como se fosse um psicólogo, porque ele não confia no sistema que ele trabalha. Nós precisamos rever isso. Nós temos uma junta médica extraordinária, principalmente na clipes voltado para problemas psicológicos e psiquiátricos, mas ele não nos serve. Se os senhores me desculpem, todos vocês me desculpem, não é nada pessoal, mas eles não servem a nós, eles servem a um sistema. Um sistema que, infelizmente, está mostrando para todos nós o que está acontecendo. nós temos mais ou menos 35 que se suicidaram em nove meses, mas nós temos mais de 70% dos nossos companheiros que estão doentes psicologicamente e que não têm coragem de enfrentar o sistema para não passar por um pádio igual eu passei. Eu agradeço, viu, deputado, aos senhores pelo convite e eu espero que os senhores, que isso aqui não fique simplesmente mais uma audiência pública que realmente nós possamos repensar porque nós temos tudo para fazer a coisa dar certo. Nós temos os melhores profissionais na polícia militar e no corpo de bombeiros. Nós temos os melhores comandantes. Basta a gente realmente repensar o nosso conceito e mudar a nossa estratégia para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos policiais. Muito obrigado a todos e bom dia. Agradecemos ao sargento Alexandre Rodrigues e eu quero destacar a fala dele. Eu falei isso no início, nas minhas considerações iniciais, mas ele voltou e voltou com muita ênfase e com muita propriedade. Os nossos oficiais médicos, psicólogos e psiquiatras, os médicos da polícia civil devem tomar muito cuidado para segurar as ingerências que sofrem do comando da unidade. O senhor falará, com certeza. Mas que não há fala alguma que vai suplantar o que acontece na prática. Porque ocorre e ocorre mesmo. reuniões do comando com os oficiais. Oficial médico, o senhor tenente médico, a senhora tenente médica, não dê dispensa longa. Se ele precisa de 30, dá 10. A prática é essa. E aí, a responsabilidade é do médico que botou o seu CRM lá, do psicólogo que botou a sua chancela. Mas para obedecer o quê? Ao sistema que o sargento Alexandre diz. Esse sistema chama-se comando, nível estratégico das instituições. Então tem que tomar muito cuidado. Não teria comandante nenhum na face da terra que faria eu mudar uma prescrição minha enquanto se fosse médico, se fosse psicólogo ou se fosse psiquiátrico. mas não são todos que são assim. Muitos aceitam e obedecem o sistema. Então isso é muito importante deixar consignado para que as pessoas saibam disso. E por trazer esse assunto à pauta, é bom que nós possamos ouvir aqui o professor Gilberto Agostinho dos Reis, que é militar da reserva e psicólogo. O senhor tem a palavra, professor. Fique à vontade. Quero agradecer... Obrigado. Desculpe, gente. Eu quero agradecer ao nobre amigo deputado Rodrigues por essa iniciativa. quero cumprimentar toda a plateia. Quero falar porque eu não quero cansar vocês. Ainda mais, certamente já estão cansados. Eu tive alguns privilégios na minha vida. Agora, por exemplo, estou tendo um privilégio de estar falando nesse momento, porque já ouvi muito e aí eu tenho pouco a falar. sabemos que a questão do suicídio não é uma questão da segurança pública. É uma questão mundial. Não precisamos apontar o dedo para nós e achar que nós temos um problema. Nós, enquanto instituição da área de segurança, não temos um problema. Temos um problema a nível mundial. e eu também não posso deixar de cumprimentar o Valjean do sistema prisional, diretor adjunto da área de segurança eletrônica, se não me engano, que saiu lá do sistema prisional, que a maioria nem tem ideia do que vem a ser. É um outro mundo, é um outro mundo, saiu de lá com todos os seus afazeres e está ali sentado nos ouvindo. Muito obrigado, Valjean, pela sua presença. Quero também cumprimentar e agradecer a presença dos nobres colegas psicólogos, do psiquiatra, do pessoal da área de saúde. Agradecer a todos os presidentes de entidades. Eu não poderia falar nada sem fazer, sem mencionar essas pessoas, sabendo que muitas outras deveriam ser mencionadas. Eu quero mencionar a presença aqui do nosso amigo pessoal Ulisses, presidente do CVC, Instituto Cabo Valério, Cidadania. Não vou entrar na sessão do desabafo, nós já ouvimos muito desabafo hoje, mas só um entre parênteses, citando o Ulisses, ele lembra muito bem, nós trabalhamos juntos, eu passei por uma situação de só conseguir uma consulta com o psiquiatra no hospital militar para minha esposa, desculpe a emoção, depois que conversar com o diretor do hospital, no dia seguinte ela deu um tiro na cabeça. Desculpe. porque eu só teria consulta para daí um mês. Hoje não. Hoje nós temos um aparato orgânico e de credenciados muito grande. Importante, importantíssimo. A minha organização para me falar hoje não iria nessa direção, mas ouvindo todos os senhores, senhoras, eu fiz uma modificação, como eu falei, um privilégio, e esse foi o privilégio de estar falando nesse momento. Um outro privilégio que eu tive foi de ser praça e psicólogo. Psicólogo, praça. Foi um privilégio, porque eu saí lá do chão de fábrica, como o nosso amigo Alexandre falou, sei o que acontece lá embaixo. E estudei os pormenores da nossa mente. trabalho e me interrompo também já há 33 anos com psicólogo. Já exerci várias atividades dentro da psicologia. Hoje atendo, inclusive, muitas pessoas fora do nosso país. Eu agradeço isso à polícia militar, porque não somos melhores que ninguém, mas somos realmente diferentes. Isso me possibilitou estar onde eu estou. estou. Então, é uma entidade ímpar? É. Temos um aparato enorme para nos atender na área de saúde? Temos. É o melhor? Acredito que sim. O Alexandre falou muito bem. Mas nós não nos preocupamos com a saúde? Será? Eu acho que não. Nós nos preocupamos com a doença. Adoeceu? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Antes de ir no psicólogo, no psiquiatra, é bom que saibam que a pessoa adoece. São os transtornos chamados psicosomáticos. A pessoa está lá com um problema gastrointestinal, está com N problemas orgânicos, que depois pode desencadear num problema psíquico e pode chegar a outras questões mais sérias, inclusive a depressão e o suicídio. Sobre essa questão especificamente, se for falar, aí nós tínhamos que ir almoçar e voltar para cá e ficar aqui a tarde toda, porque é uma questão muito ampla, não dá para falar rapidamente. Me desculpe, falei que não ia cansar, mas acho que talvez esteja. Me desculpem. No que eu preparei aqui é pouca coisa, não daria mais de duas horas. Eu não vou falar, obviamente, mas eu queria destacar, porque é importante que saibamos, que as maiores causas de suicídio, segundo estudos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, deve-se a depressão e o abuso do álcool. Principalmente o alcoolismo, o uso e o abuso do álcool e a depressão. São os dois fatores. Eu estou repetindo isso, por quê? Porque simplesmente 90% dos casos de suicídio é em função disso. Não sou eu que estou falando. Se eu fosse ler, eu ia mostrar dados científicos. mas eu estou falando e peço que vocês acreditem. Outra coisa que eu gostaria de destacar também, que já foi falado, e eu vou repetir, é sobre a prevenção. É importante. O sucesso na prevenção do suicídio, ele é muito grande, mas não no Brasil, e muito menos na nossa Polícia Militar. Porque não existe simplesmente. Não existe um trabalho de prevenção. Nós temos o tubo rosa, a prevenção ao câncer de mama, tem prevenção ao câncer de próstata, temos anualmente alguns dos movimentos nesse sentido, e temos o setembro amarelo, que é para chamar a atenção sobre essa questão grave mundial. Mas, para as outras áreas, talvez funcionem. A pessoa vai lá, faz o exame de toque, faz o raio-x, como quem falou do raio-x. Não temos o raio-x da esfera física. É importante o setembro amarelo, é, para chamar a atenção, só para isso. Para nada mais. Não serve para nada mais. As outras iniciativas têm um valor, porque só vai lá, faz o raio-x, faz o exame. Inclusive, eu fiz uma cirurgia recente, estou aqui pós-operado, estou me emocionando, muitos me desculpem, porque eu fui fazer o exame preventivo, aí descobri que eu estava com câncer de próstata. Então, alguns dias que eu fiz a cirurgia. Funciona, mas para a área mental, não, não funciona. Precisamos ter estratégias efetivas. Eu estou falando isso, é o Gilberto? Não é o Gilberto que eu estou falando, são pesquisas. Nós temos aqui, eu vou falar aqui, vários países no mundo que estão decrescendo o número de suicídios. Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Austrália, Japão, dentre vários outros, o índice de suicídio está decrescendo. No Brasil, está aumentando, nós estamos na contramão, porque lá existem políticas públicas de prevenção. Então, se está diminuindo, funciona, dá certo. Basta queremos fazer. Não vou alongar muito mais, mas, na psicologia, a gente costuma indagar ou tomar conhecimento, primeiramente, se eu te tratar qualquer pessoa, se ela quer ser tratada. Às vezes, ela está lá porque o marido mandou, porque não sei quem falou. não vai funcionar. Nós queremos ser tratados? Será? Era para ser o auditório estar cheio. Lotado. Não tem vaga aqui para entrar. Queremos? Não queremos. E o que nós vamos fazer? Aí que eu acho que precisamos pensar. Porque a sessão desabafo, e nós falávamos, foi importante, é importante, precisamos tomar conhecimento da nossa cultura organizacional e revê-la, precisamos. Mas o que fazer com isso? Só tomar conhecimento não serve para muita coisa, não. É claro que é o primeiro passo, é você tomar conhecimento. Se não tiver a questão, não tem o que se tratar. Se você não tiver consciência da questão, também não há o que se tratar, porque não existe a questão. Então, temos a questão, estamos identificando, estamos colocando o dedo na ferida. Sim. agora, o que fazer? Eu pergunto de novo, o que fazer? Precisamos pensar nisso, senão nós vamos julgar palavras ao vento, como eu estava falando com um nobre colega aqui do CRP. Não quero julgar palavras ao vento, eu quero tentar sensibilizar a todos os senhores senhoras que estão aqui, que são pessoas que estão em posição de destaque. Eu quero dizer que na polícia militar, infelizmente, eu não sabia, doutor, que o último concurso foi em 98? 2008? Parece que três vagas, coisa assim, quatro vagas. É lamentável isso. Estamos preocupando com a nossa saúde. Precisamos da pessoa para curar os adoecidos. Mas nós temos na nossa mão um grupo muito grande de pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa, mas a cultura organizacional não permite. O nosso orgulho, estou falando nós que estamos incluindo também. Não permite que eu deixe o praxe lá trabalhar. Nós temos centenas, talvez, de praças psicólogos. Eu estou em um grupo na Ardela, somos 34, 34, 35 psicólogos. De um grupo já te usado por acaso, eu caí lá. É um grupo que começou lá no choque, não é? E nós temos 34 psicólogos. Nós temos um grupo enorme à mão, com custo baixíssimo. Precisamos descer do nosso pedestal e vestir um pouco a camisa da humildade e ficar ombro a ombro, como falamos na Polícia Militar, para enfrentar essa questão. Temos o pessoal. Custo baixíssimo, porque ele já está à mão. Eu, talvez, acho que, por dever de justiça, pagar uma diferença de função, alguma coisa assim, mas é coisa mínima. Não vai ter promoção, não vai ter nada. Então, o que fazer? Primeiro, temos o pessoal à mão, temos assistentes sociais, temos muitos profissionais na tropa que estão dispostos a fazer alguma coisa. Agora, o que fazer? Eu não vou falar sobre definição de saúde, mas, só para lembrar, três pilares. Saúde implica em termos bem-estar físico, psíquico e mental e social. Se faltar um desses pontos, nós estamos adoecidos. Não pode faltar nenhum deles. Nós preocupamos com o físico. Com o mental, também é com o físico. que a pessoa adoeceu, prepará-lo ou colocar uma medicação lá, X, para ele voltar para o trabalho o mais breve possível. Tem pesquisa aqui de outros países, não vou falar. Não vou falar do sofrimento policial, já foi falado. Mas uma coisa eu vou falar. A cultura militar exige uma nulidade de erros, ou seja, não podemos falhar. Isso é muito bom em alguns aspectos, mas, paradoxalmente, é péssimo, porque nos exige sermos semideuses. Só os semideuses ou deuses que não erram. Nós vamos aplaudir, fazer vistas grossas para os erros? Não que não. Não, não. Obviamente que não. mas precisamos considerar que falhamos. E esse é um ponto da cultura organizacional que precisa ser revisto. Vou saltar mais várias páginas aqui. Minha proposta. Minha proposta, com todo o meu atrevimento, porque já fui atrevido quando eu resolvi trabalhar por minha conta e risco, como fala aquele radialista, com psicólogo, por minha conta e risco, sem determinação e sem autorização de ninguém. E trabalhei assim na polícia militar com psicólogo por uns 13 anos por aí. Depois eu fui reconhecido e fui colocado na função. Na época, o comando teve essa acessibilidade e essa humildade de permitir. Então, eu tive esse atrevimento de fazer isso. Isso redundou porque fui o primeiro psicólogo a atuar numa unidade operacional da polícia militar. Isso resultou e hoje nós temos psicólogos em todas as unidades. Não estou falando exclusivamente por minha ação, mas acho que eu dei um pontapé inicial. Como pontapé inicial, dentro de todo o meu atrevimento, eu comecei uma preparação para a inatividade porque eu verifiquei como psicólogo que tínhamos muito problema no pós-carreira. Então, eu tomei a iniciativa também por minha conta e risco de começar um trabalho lá no 16º. Nessa, eu quero ressaltar que eu tive o apoio, obviamente, eu não trabalhava lá, do então major Antonino, que depois eu fui chefe de Estado-Maior, na época ele permitiu e eu comecei um trabalho de preparação para a inatividade no 16º. Estou só relatando isso para falar que eu tive alguns atrevimentos e esses atrevimentos resultaram em coisas que funcionaram. E estou torcendo para que essa minha proposta também, esse atrevimento meu através dessa proposta, que possa também resultar em alguma coisa realmente importante, favorável, que venha minimizar não vou falar neutralizar porque não é possível, mas tem que minimizar e a gente ir na direção dos países desenvolvidos de estar decrescendo em termos de flagelo, de autoextermínio, porque nós exterminamos o bem mais precioso que existe, que é a nossa vida. então, como parte primeira da minha proposta seria sugerir ao comando que levante os profissionais que já estão aí à mão e que desejem trabalhar e, obviamente, tem que passar por um treinamento, um alinhamento. então, é o primeiro passo. E ir a partir desses profissionais não para competir e nem acrescentar atendimento à rede orgânica e conveniados, porque se nós já temos é melhor para fazer esse trabalho preventivo. Eu estou chamando de agente de saúde mental, é porque eu sou mais esperto, mais inteligente e achei tenho a capacidade de... Não, isso foi criado, esse tipo de profissional, foi criado pelo Barack Obama nos Estados Unidos e funciona até hoje. Lá tem um grupo de agente de saúde mental que atende o pessoal porque estava tendo um adoecimento muito grande dos militares como um todo. Então, tipo, plagiei a ideia, então, essa equipe ela iria trabalhar não uma vez ou outra, não no setembro amarelo, mas todos os dias, 24 horas por dia, para estar indo nas unidades, nas chamadas pré-turno, nos cursos variados que tem ininterruptamente na polícia militar, para estar falando sobre a saúde psíquica de um modo geral. O diagnóstico psíquico, nós profissionais sabemos disso, ele é dado por observação e por informações. Essa fala aí do raio-x foi fantástica. Não tem um raio-x. E nós podemos ser observadores paralelos, nós quem? Nós todos, da polícia militar, do sistema de segurança como um todo. Podemos? Podemos. Precisa o quê? De ser orientados. É claro que ninguém não vai estudar psicopatologia profundadamente, não vai estudar farmacologia, etc., etc., mas são informações básicas, sucintas, que vão ser passadas para essas pessoas que vão ter uma observação paralela, estou dando esse nome, que vai ver, vai lá no psicólogo, no médico, achar que deve, dizer, olha, temos um colega que está assim, com esses problemas, está desse jeito. Podemos antecipar essas questões. E esse é o caminho. Porque, senão, vai ser mais uma mudinha ser pública. Só. Só. E eu saí do conforto do meu consultório, depois de mais de 20 anos na reserva, e vim para cá como Nardelli e muitos outros, porque estamos preocupados e desejosos de fazer alguma coisa em prol da tropa, em prol de nós mesmos. e eu espero que quem está na ativa e quem está com poder de decisão, que também se sensibilize e possa fazer alguma coisa. Então, sinteticamente, eu acho que já deu para ter uma ideia. Eu não vou entrar em detalhes dos pormenores desse trabalho, porque nós vamos ficar também horas aqui debatendo. Mas, em princípio, seria esse grupo de agentes de saúde mental. iríamos trabalhar nos cursos, na chamada pré-turnos, onde tiver o espaço. E como também ouvintes imediatos, porque, na medida que você tem um convívio com a tropa, você cria um vínculo maior. Quem que ele vai procurar primeiramente? O agente de saúde mental. O agente de saúde mental vai tratar? Não. mas ele vai identificar e encaminhar. E dar aquela... E ouvi-lo primeiramente. Isso, na minha percepção, no meu atrevimento, eu acho que dá certo. Pode não dar? Pode. Devemos tentar? Devemos. A não ser que tenha alguma outra proposta. Tudo bem. Não quero que seja esta. Se tiver alguma proposta que funcione, ótimo. não preciso estar debatendo isso com o pessoal da saúde, eu, Gilberto, não. Mas, se quiser, eu posso estar lá em outra ocasião. Me coloco à disposição. Então, nesse primeiro espaço, o que o agente de saúde mental, esse tipo de serviço, precisa ter? Nós precisamos ter um call center, que ele vai nos procurar como? Nós vamos lá no lugar XYZ. Como já temos o CVV, alguém pode falar isso. Mas será se o policial militar vai ligar para o CVV? Será? Não somos preparados para isso. Nós somos preparados para determinar, para definir, para decidir. Temos que ser fortes. Temos que ser o divisor de águas. Então, nós vamos nos mostrar frágil para um paisano, como, para usar o linguagem da caserna, iremos fazer isso? Não iremos. Como existe lá nos Estados Unidos, criado pelo Barack Obama, esse call center. Porque o militar sabe que o outro colega dele está lá. Então, as minhas ideias iniciais são essas. O aprofundamento nessas ideias vai depender do comando absorver, do senhor e senhoras, do psicólogo aqui, do pessoal absorver. E eu espero que absorvam. E, se não absorver, eu gostaria muito que apresentasse uma outra sugestão. Muito. Senão, não ia sair do meu custódio para estar aqui. Muito obrigado. E eu quero me levantar fazendo uma continência para vocês. Obrigada. Tem a nossa continência, professor Gilberto. agradecemos muito as contribuições que o senhor nos trouxe. E é preciso informar a todos que essa é a primeira audiência pública realizada na Assembleia para tratar do tema. Até porque passamos décadas e décadas evitando tratar desse tema. Todos, todos nós, psicólogos, psiquiatras, médicos, deputados, entidades, sindicatos, associações, todos nós evitamos fazer os debates. Então, essa é a primeira audiência pública. E eu garanto ao senhor, professor Gilberto, que a audiência, ela vai surtir os efeitos e nós vamos propor, eu já vou pedir à nossa consultora que já possa ir pensando aqui pós as contribuições numa política estadual de saúde mental dos profissionais de segurança pública. Até para a gente ter um marco regulatório ou pelo menos um algo, um rascunho que nos aponte um caminho para que a gente possa, de fato, institucionalizar. Então, só tenho a certeza que esta comissão tem um zelo enorme com as audiências públicas que ela provoca. Até porque são muitas as contribuições que nós estamos tendo aqui. Contribuições propositivas e mesmo nos desabafos as contribuições são importantíssimas. Então, para quem está achando que está fazendo um desabafo e pedindo desculpa, não, ele está dando uma contribuição muito positiva para que a gente fique mais atento ao tema e não deixe tantas mães como a dona Elisabeth Conceição está passando por este momento. A presidência passa a palavra ao senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineiro dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais, da Amasp. Vamos pedir cada vez mais agora que vamos abreviando o tempo, para depois passar a palavra às instituições que estão à mesa. Mas todos que a gente puder nós vamos ouvir. todos. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes nesta audiência pública. Cumprimento o deputado Sargento Rodrigues, deputado subtenente Gonzaga, deputado federal, deputado Bruno Engle. Nós agradecemos a oportunidade dessa audiência pública para falar de um tema tão sensível e tão urgente quanto a questão do auto-extermínio que tenha cometido os operadores da segurança pública. O sistema prisional fica atrás da polícia militar esse ano, em segundo lugar, em auto-extermínio. Que péssimo lugar para a gente estar, tanto a polícia militar quanto o sistema prisional. Esse ano foram cinco agentes penitenciários que tiraram as suas vidas e por motivos diversos. Mas que a gente sabe que o sistema prisional com a sua fragilidade, com a sua falta de estrutura organizacional, com a sua falta de zelo e a sua estrutura de trabalho, com a falta de uma norma que regulamenta as atividades do sistema penitenciário, pelo excesso do assédio moral cometido dentro do sistema prisional, nós sabemos que esses elementos são, sim, um dos principais causadores do adoecimento do agente penitenciário no Estado de Minas Gerais. A estrutura que a polícia militar desenhou aqui, tem buscado melhorar, é de causar inveja a qualquer agente penitenciário. Nós não temos sequer um terço daquilo que foi descorrido aqui e precisa melhorar mesmo, é isso, mas o sistema prisional não tem nada. Pasmem, senhores, é um absurdo um agente penitenciário com problemas graves psicologicamente ser atendido por estagiário, por exemplo. Como que nós vamos lidar com isso? O servidor procura o Ipseng que já é falido porque nós não temos essa estrutura orgânica de atendimento ao servidor dentro da nossa própria unidade, então nós temos que recorrer ao Ipseng. Mas qual Ipseng, senhores? Sendo que as clínicas e os hospitais foram descredenciados por falta de pagamento, o descaso que nós estamos vivendo é gravíssimo. eu fiquei muito feliz em encontrar aqui a diretora Virlene e que me falou ali sobre a reestruturação da diretoria de atendimento e atenção ao servidor. Eu fiquei muito feliz com o que ela me passou dessa reestruturação que tem que ser urgente. Porque o sistema penitenciário, o agente penitenciário já não suporta mais a pressão dentro das unidades prisionais são unidades superlotadas e aí agora resolveram o problema da superlotação removem presos para um lado e aí os agentes têm que acompanhar. Aí decide agora trazer para outro lado e o agente tem que acompanhar. Só o agente penitenciário tem pagado a conta da desorganização que o sistema prisional tem sofrido nos últimos anos. É muito bacana falar sobre novas vagas no sistema prisional. É muito legal falar isso, mas a gente quer saber de concurso público para aliviar a carga de trabalho do agente penitenciário. A gente não tem culpa, né, se a polícia militar prende tanto e se o juiz condena muito. É o país que nós vivemos. Agora o agente penitenciário não pode pagar essa conta. Enquanto o sargento Rodrigues ele iniciava a sua fala e quantas vezes essa casa já foi usada para falar sobre as questões do assédio moral, que parece que é um abismo no sistema prisional, é algo que nunca termina. Diversos agentes mandando mensagem pedindo, olha, fala sobre o assédio moral, fala sobre as perseguições no sistema prisional, fala sobre as transferências como forma punitiva contra os agentes penitenciários que desestruturam o agente penitenciário, desestrutura sua família, desestrutura toda a sua organização de vida. E aí eu pergunto, senhores, uma pessoa com a sua vida desorganizada, qual é o serviço que ela vai prestar para a sociedade? E depois as ações dessa pessoa serão cobradas no rigor, nos rigores da lei, mas nos falta uma atenção maior, é uma questão humanitária, o sistema prisional, ele está tentando abafar um caos humanitário que está acontecendo, eu quero ver, quero desafiar qualquer pessoa do sistema prisional, seja um agente penitenciário ou do maior escalão, se o sistema não está vivendo um problema humanitário, se é humano um agente penitenciário trabalhar numa unidade que caberia sem presos, está lá com 300, 400 presos, e um agente penitenciário ter que abrir uma cela sozinho, com vários presos, com vários presos adoecidos dentro do sistema prisional e o agente penitenciário está ali, olha, naquele mesmo ambiente, nós precisamos tirar a cortina de fumaça, precisamos tirar a cortina de fumaça do sistema prisional e encarar o problema de frente, não estou aqui fazendo apontamentos de culpados, só estou falando sobre o problema que existe e nós no sistema prisional nesse tempo, se nós não fazemos esse enfrentamento, aí sim nós somos culpados por aquilo que estamos vivendo. Nós chegamos a um absurdo e fica aqui um registro do agente penitenciário ser compelido a não ir ao médico a não pegar um atestado, o deputado falou aqui nas suas falas iniciais e isso é uma realidade, aí fizeram um memorando não sei de onde que o agente penitenciário é obrigado a apresentar-se no próximo dia, se caso ele pegue um atestado, ainda que seja sua folga, com a possibilidade real, então não é uma possibilidade de o desconto nos seus vencimentos, parcelado, atrasado e defasado, porque hoje ele de serviço foi ao médico, amanhã era sua folga, então ele é obrigado a trabalhar, agora me fala aqui senhores, com o Ipseng do jeito que está, eu posso escolher ir no médico na minha folga, aí eu vou no médico e no outro dia eu sou obrigado a trabalhar na minha folga, por um memorando que eu não sei quem inventou, porque o sistema prisional é artista inventar subnormas, ao bel prazer de não sei quem, só para atender interesses da pessoa que está no poder naquele momento, isso é lamentável, e fica aqui um outro registro ainda, que os agentes penitenciários estão sendo obrigados a devolver a sua carteira funcional quando estão de atestado, e olha senhores, eu não estou falando do atestado só o psicológico não, mesmo se fosse a sua identificação profissional é dele, a suspensão do porte de armas e etc, etc, aí é um outro momento, agora a pessoa tem um problema por exemplo na perna, aí é obrigado a devolver a sua funcional, que tem muitos agentes que nem tem, porque já não está fazendo mais, se você perder a sua funcional hoje, você vai ter que andar com o boletim de ocorrências no bolso, e se alguém achar que eu estou exagerando, eu estou com o boletim de ocorrência aqui no bolso, porque eu perdi minha carteira, porque pararam de fazer e não fazem mais, a única identificação segurança pública, tem que ele, pode portar a sua arma, é a sua identidade funcional, porque o seu porte ele é funcional, aí querem tomar a identidade funcional do agente penitenciário, a pessoa machuca o pé, tem que devolver a sua funcional e a sua e o seu porte de arma para o Estado, como se ele deixasse de ser agente penitenciário porque ele está cometido de alguma mazela, de alguma doença e etc. Isso são breves relatos dos absurdos que, infelizmente, nos acontecem. E eu estou muito à vontade para falar aqui, porque aqui só tem pessoas da segurança pública com a disposição, pelo menos a intenção, de se resolver esses problemas. O sistema prisional hoje está adoecedor, adoecedor. E tem combatentes lá que não pegam um atestado, porque se chegar com um atestado lá, vão trocar de equipe. A pessoa precisa trabalhar durante o dia, trabalha dez anos no plantão do dia. No dia que ele apresenta uma atestada, manda ele apresentar no plantão da noite. São absurdos que acontecem. e algumas pessoas vão dizer, poxa, mas você está jogando essa sujeira toda em uma audiência pública? Isso está sendo transmitido ao vivo? Vai ficar na internet? Agora, por que não tem coragem de resolver os problemas? Porque é fácil falar, para que não se jogue a sujeira no ar. Mas cadê a coragem de resolver o problema? problema? Quantas vezes, nobre deputado sargento Rodrigues, essa casa, essa comissão, já serviu os agentes penitenciários para tratar o problema do assédio moral? E esse problema está longe de resolver, não por falta de empenho do nobre deputado ou dessa casa, mas pela falta de empenho do próprio sistema prisional, em resolver essas questões que adoecem o agente penitenciário, que faz com que o agente penitenciário vá e se para o alcoolismo, atente contra a sua vida e vá trabalhar doente à base de remédios. Nós estamos desestruturando essas pessoas e junto a essas pessoas junto a essas pessoas, vale lembrar que existe uma família. O agente penitenciário é pai, o agente penitenciário é mãe. Então, além da destruição daquele indivíduo, está sendo destruído toda uma estrutura familiar. Porque não pensem os senhores, olha, o rapaz que suicidou, que deixou essa carta, será que alguém já foi lá procurar saber como está a família dos cinco agentes penitenciários que cometeram auto-extermínio? Porque essas famílias estão desestruturadas e assim vão permanecer. Elas também precisam do nosso apoio, elas também precisam do nosso suporte. Eu digo que é grave o sistema penitenciário e a gente precisa ter coragem de tirar essa cortina de fumaça e encarar o problema e resolver se não é daqui para pior e isso nós não queremos e isso a sociedade não precisa passar. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Com a palavra, o senhor Bertone Tristão. Novamente, vou pedir que fiquem dentro do tempo, por favor. Boa tarde a todos. Oportunidade ímpar aqui para a gente poder estar explanando um assunto que até então é um tabu no âmbito da Polícia Civil e das corporações da Segurança Pública como um todo. eu digo assim, eu vi aqui atentamente os dados estatísticos quanto em relação aos quantitativos de suicídio fazendo analogia à Polícia Militar que tem 41 mil homens ao sistema prisional que tem algo em torno de 18 mil. Nós tivemos recentemente na Polícia Civil cinco suicídios de profissionais. Nesses últimos quatro meses dois escrivães de polícia praticaram o autoextermínio. cito aqui o escrivão de polícia Aurelino Chaves de Janaúba que já vinha de molestias psiquiátricas há algum tempo se suicidou por meio de enforcamento e mais recentemente o escrivão Carlinhos que desferiu um disparo de arma de fogo contra a sua própria cabeça dentro da igreja do bairro Floresta. Nesses casos em específico a gente considerando que a Polícia Civil tem aproximadamente hoje algo em torno de 8 mil homens nós somos hoje a força de segurança pública que proporcionalmente é a mais acometida com esse tipo de moléstia de natureza psiquiátrica se considerarmos a proporção de profissionais que temos e aqueles que vieram a tentar contra a própria vida. Isso ocorre num contexto em que principalmente a gente vem com os nossos salários defasados e são efetivamente policiais da ativa que tem os vencimentos menores e ao mesmo tempo a dificuldade de se inserir num contexto social em que sua renda e seu poder de compra tem sido dilapidado ao longo desse lapso temporal. Mas eu vou me ater a questões na Polícia Civil que efetivamente elas contribuem para que a gente crie esse ambiente em que esse tipo de moléstia infelizmente tem se proliferado. Eu digo isso porque às vezes os profissionais que acabam nos avaliando não são aqueles profissionais que efetivamente estão trabalhando em delegacias. Às vezes nós vamos ser avaliados por um médico legista que mal sabe como é a rotina de uma unidade policial. O que são as moléstias ocupacionais como a LER, problemas de coluna, atividades repetitivas com alto grau de penosidade que, no geral, elas vão ocasionando um adoecimento no lapso temporal. E eu digo isso por conta de que muitos profissionais também se veem laborando em unidades que parecem calabouços ou se assemelham a possilgas. E, com o passar do tempo, você vai se sentindo como se fosse lixo, igualmente naquele ambiente que você vive insalubre, mais especificamente no caso dos escrivães de polícia, nos cumpre por obrigação infraconstitucional do Estado, a guarda e a cautela de objetos apreendidos, materiais como drogas e armas, que, com o passar do tempo, a gente vai tendo contato e contraindo moléstias em decorrência desses agentes químicos com quais a gente excessivamente tem tido esse contato, muitas das vezes sem uma gestão adequada, sem uma preocupação efetiva com essa forma de se trabalhar. paralelo a isso, a gente enfrenta uma dificuldade, digamos assim, de alguns anos para cá no âmbito da Polícia Civil, de ausência de preocupação com o cuidado da saúde do servidor. Buscando uma analogia, por exemplo, o nosso atendimento à saúde, ele é, digamos assim, um pouco deficitário. Existem esforços que têm sido feitos, mas não o suficiente para poder atender essa demanda que vem se acumulando ao longo do tempo. Eu vou dizer, por exemplo, hoje nós só temos uma unidade hospitalar em Minas Gerais para a Polícia Civil, que é o Hospital da Polícia Civil, que inclusive o deputado Sargento Rodrigues, no início desse ano, ele teve a deferência de nos acompanhar lá para que possamos conhecer a unidade e o Sargento Rodrigues da oportunidade, ele teve acesso ao diagnóstico situacional do Hospital da Polícia Civil, se comprometendo, inclusive, com a destinação de emendas parlamentares que pudessem equipar esse hospital. Mas só dizendo a vocês que esse hospital, infelizmente, não tem um número de profissionais para atender tão somente os profissionais policiais civis da região metropolitana. O que dirá atender os profissionais no Estado inteiro? Haja vista porque, como eu disse anteriormente, são um corpo reduzido de médicos, psiquiátricas. Só fazendo uma analogia, por exemplo, nós hoje temos aqui, no âmbito da Polícia Civil, previsto em lei orgânica, que é a Lei Complementar 129 de 2013, a Casa de Custódia do Policial Civil. É o estabelecimento prisional no qual os policiais que, por força de medida judicial, se encontram cautelados. Então, a gente tem uma demanda muito grande de atendimento de natureza psiquiátrica para esses policiais ou ex-policiais que estão nesse estabelecimento, de modo que o Hospital da Polícia Civil estabelece uma cota semanal de atendimento para policiais que se encontram nesse estabelecimento. e essa cota ela perfaz um montante de três consultas semanais. É um número insuficiente, porque nós temos ali policiais que, às vezes, precisam de prescrição médica, e, às vezes, seus médicos psiquiátricos estão em outras unidades do interior, como, por exemplo, de uma maneira extemporânea, nós tivemos boa parte dos custodiados lá do Triângulo Mineiro. E, nessas circunstâncias, é comum que o policial precise de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, o que a gente precisava nesse critério seria estabelecer um investimento maior na contratação de profissionais para que possamos dar o atendimento a esses policiais que se encontram nessa condição de vulnerabilidade. Uma outra medida que foi instituída recentemente pela Polícia Civil foi a criação de um grupo de trabalho específico voltado para a área do combate às práticas de suicídio. Foi uma atitude inovadora da administração da Polícia Civil. No entanto, ela veio desacompanhada, primeiro, de uma possibilidade de participação das entidades sindicais, que é quem, nesse primeiro momento, o profissional procura para poder obter esse tipo de apoio. E, num segundo momento, em nosso ver, tendo em vista que o escrivão de polícia é a carreira mais acometida por suicídio, na composição desse grupo de trabalho, essa carreira não se viu representada. Esse pleito foi formulado ao chefe de polícia para que pudesse contemplar profissionais escrivãs de polícia. E aí eu vou obter uma analogia com a fala do Gilberto. Nós temos essa mão de obra disponível na Polícia Civil. Escrivãs de polícia, investigadores com formação em psicologia e assistência social. Mas existe essa cultura, talvez, arraigada do órgão de não dar essa possibilidade para que esses profissionais possam dar esse atendimento em condições que conhecem efetivamente as dificuldades que o profissional que está na base da instituição perpassa. Paralelo a essa questão também, eu vou frisar a questão das remoções, que também é um drama no âmbito da Polícia Civil. E eu digo isso porque, diferente da Polícia Militar, em que os comandantes de regiões têm essa prerrogativa de proceder a essas remoções, na Polícia Civil esse ato é discricionário do chefe de polícia, que, às vezes, está muito distante de onde está tendo um problema com aquele profissional que está, às vezes, muitos anos fora de casa. E os procedimentos de remoção, por serem centralizados, eles não necessariamente refletem a necessidade. Como há uma carência muito grande de policiar esse vício, o nosso quadro é defasado, mas, especificamente, o escrivão de polícia é o quadro mais defasado, porque nós deveríamos ser 2.890 e somos algo em torno de 1.300, o que faz o montante percentual de 54% de defasagem na carreira. Nós tivemos algumas modificações na lei orgânica, que descentralizou um pouco de poder, deu um empoderamento para a base da Polícia Civil em 2013, mas não suficientemente para que nós tivéssemos uma participação efetiva na construção das políticas públicas no âmbito da instituição. O que nós gostaríamos é de propor uma descentralização de poder no âmbito da Polícia Civil. Nós criamos aqui, na Assembleia com a lei orgânica de 2013, a figura dos inspetores, de escrivãs de polícia e de investigadores. Esses dois conselheiros superiores participam das decisões da Polícia Civil, mas, do ponto de vista funcional, são regidos por uma resolução do ano de 2009, em que, nesta época, sequer o pré-requisito de ingresso no cargo de escrivão de polícia e de investigador era o nível superior. Para concluir, Bertone. Para concluir, a proposição era subordinar o inspetor-geral de investigadores e o inspetor-geral de escrivão de polícia diretamente ao chefe de polícia. Hoje, apesar de ser conselheiro, eles são subordinados funcionalmente a uma coordenação da superintendência, ou seja, são subordinados funcionalmente a um subordinado de outro conselheiro. E isso facilitaria, inclusive, deputado, nas proposições de remoção, porque ninguém melhor do que o inspetor-geral de investigador para fazer a proposição da remoção de um investigador. Ninguém melhor do que o inspetor-geral de escrivãs de polícia para propor a remoção de um escrivão de polícia. Então, essa casa precisa ter essa sensibilidade de fazer o encaminhamento. Eu sei que a comissão tem o seu corpo técnico muito qualificado de fazer, digamos assim, essa readequação à lei orgânica aos dias atuais da Polícia Civil. Muito obrigado. Agradecemos, senhor Bertone Tristão. A presidência vai passar a palavra agora à senhora Iderli Consuelo Rocha, que é mãe do policial militar Felipe Iderci Lourenço. A senhora tem a palavra. Bom dia. Obrigada por estar aqui, Sargento Rodrigues. Eu vim só para assistir. Eu subi para falar, porque, quando o senhor abriu o discurso, eu vi verdade nos seus olhos e na sua voz. Senão, eu não subiria. Eu enfrento o suicídio já há muitos anos. A primeira foi dia 16 de janeiro de 2011, a primeira tentativa de auto-extermínio do meu filho. A essa, seguiram-se sete. Quanto ao problema mental, que dizem que não tem o raio-x, Felipe, por favor, eu queria que você mostrasse para a banca aqui os seus pulsos, porque... Pode ficar à vontade, Felipe. O pé dele foi uma cirurgia, porque ele pulou de três andares recentemente. Os pulsos dele estão todos cortados, mas, ainda assim, isto não é um raio-x para a Nais. Uma vez, eu cheguei... Mostra para eles, por favor. eu cheguei à Nais uma vez e uma psicóloga, eu cheguei com ele, com os pulsos cortados, que eles iam encaminhar ele para o André Luiz. Uma psicóloga me olhou e falou assim comigo, não vou citar o nome, eu vou te ajudar. Marcou daí uma semana. Como ele é submetido à PAD, na semana seguinte eu cheguei lá e ela olhou para mim, e ela chorava, os olhos dela estavam cheios de água. Ela falou comigo, eu não posso fazer nada por você. Eu vi, eu não precisava de perguntar, a ordem veio de cima. Os médicos da polícia militar dentro do HPM, que eu conheço todos, conheço bons profissionais fora, eles são muito competentes, mas eles infelizmente fizeram um juramento para ser médico e outro para ser polícia. Todos que eu conheço ali dentro. O juramento de policial deles fala mais alto. Eles têm pés e mãos atadas, manda lá em cima. Eu tenho um médico dentro da, o que faz a perícia da JCS, que negou um atestado de Felipe depois de suicídio, de uma tentativa de auto-extermínio. Ele estava licenciado por 30 dias por um médico e lhe foi negado na perícia. Falaram que não, ele não estaria de licença. A argumentação deles foi para mim. Eu estou falando assim, que todo mundo tem algum conhecimento de medicina, alguma coisa, entende? Porque o CID era o mesmo, ou seja, se ele tinha transtorno bipolar ou algum transtorno, se ele não evoluiu para a esquizofrenia, então você volta a trabalhar. Ele é lotado em Divinópolis. Há anos eu peço uma transferência. Aliás, eu não teria o problema hoje, nós não teríamos esse problema se nós tivéssemos tido uma única transferência dele para Belo Horizonte, na primeira tentativa de auto-extermínio. Ali ele já perdeu a mulher, ele já perdeu os filhos, ele se envolveu com bebida, ele se envolveu com outros problemas. Foi uma... Começou a passar um boi e depois abriu-se uma porteira e passou-se uma boiada de problemas. Simplesmente porque um comandante falou assim, eu não tenho uma vaga para você em Belo Horizonte. Eu fui pessoalmente pedir, pelo amor de Deus, que o meu filho iria morrer. Não me foi atendido. Outra coisa, na parte propositiva, a polícia gasta tanto em médico, porque as internações são caríssimas, nós temos... Sempre tem 12 a 15 policiais internados dentro do André Luiz, porque ele está lá sempre, e eu vou lá e eu vejo, eu converso com eles. Isso é caríssimo, caríssimo. A depressão, alguém aqui falou, a depressão, o senhor, com a depressão vem o álcool e a droga. Aqui ninguém mencionou também, gente, os seus policiais estão drogados na rua e são muitos, com muita, eles têm a facilidade, eles estão de frente para o traficante. os policiais estão junto com os traficantes, eles têm contato direto. Então, seria muito simples, com tudo que a polícia gasta, que ela gastasse uma verba para fazer exames toxicológicos surpresas e frequentes. Seriam poucos os policiais que estariam com os problemas que tem hoje. existe um lema dentro da polícia que contra a força não há resistência e esse lema está matando a polícia, está matando os policiais. É muito triste estar aqui porque isso aqui é uma tristeza e eu estou feliz porque o meu filho ainda está vivo e ele vai continuar porque contra a força existe resistência, sim, e a resistência chama-se amor e nós, que aqui temos várias mães, nós somos isso. Eu vou lutar até o fim para que o meu filho continue vivo. Eu não peço hoje à polícia que não exclua o meu filho, se ele está com pádio, exclui, mas eu peço, eu já fui a comandante pedir, deixa que eu trate o meu filho, quando ele estiver bom, exclui, mas me deixa tratá-lo. Eu tenho hoje, por recomendação médica, um filho que eu tenho com ele o comportamento de uma criança de dois anos. O Felipe, hoje, ele precisa de supervisão o tempo todo e ele vai ficar bom. Isso é só uma etapa. com as negações dos atestados do Felipe, eles não homologavam o atestado dele e ele não ia trabalhar. Esperava dar sete dias, ele ia lá e depois ele continuava de atestado sem ser homologado, mas não trabalhava. A cada falta dessa, gera-se um processo. Eu fiquei durante 90 dias, agora parou porque o pé, o pé dele deu um atestado, como é físico, mas eu fiquei 90 dias em que eu tinha uma viatura de polícia todos os dias da minha casa, porque a cada falta gera-se um procedimento. Eu já tive dias do Felipe estar tão mal, dele grita de noite, gente, ainda grita, dele ter passado mal a noite inteira, estar medicado, chegar à polícia e falar que iria falar com ele. Teve uma vez que eu falei assim, eu não vou chamar o meu filho, ele não está bem. um tenente colocou a mão na arma para me mostrar que ele era autoridade. Colegas, porque são colegas. E isso, eu tenho assim, eu não escrevi, eu não me preparei, eu tenho um monte de histórias horríveis para contar que eu estou vivendo. E eu acho que o meu tempo já deve estar acabando. Eu peço aqui, porque aqui só tem gente renomada, se alguém puder me ajudar nesse processo, porque eu vim aqui para pedir ajuda, sabe? E talvez eu pedindo essa ajuda, talvez eu ajude as mães que também ainda têm filhos, que ainda estão vivos, não é? Eu acho que as empresas grandes que visavam só o lucro, hoje elas têm aquela coisa de proteger o meio ambiente, elas gastam, elas investem. a polícia não, a polícia não mudou, ela não quer proteger nem a própria equipe dela de trabalho, ela gasta, ela prefere que ele suicide, ela vai pagar a aposentadoria dele para a família, que é caríssimo, porque todo mundo está pagando. O sujeito suicidou, a família dele, a esposa vai receber para o resto da vida, mas ela não vai investir em uma política que reintegre esse policial, porque o meu filho, hoje não, mas eu acredito que em um ano ele vai poder ser reintegrado e foi um excelente policial, ele tem fichas de trabalho, aqueles de honra, ele tem essas fichas, como está respondendo a PAD por coisas graves, mas ele foi um dia um excelente policial e ele vai poder ser reintegrado, mas existe uma política para isso? Não, não existe e não vão fazer. Preferem que morram. De cima para baixo, é mais ou menos isso. Eu tive um comandante, que eu também não vou citar, que me chamou num canto, porque eu estou correndo atrás, eu já fui em corrigidoria, eu quase moro naquela cidade administrativa, porque eles não me deixam entrar. Apenas, né? Sra. Deli, quanto tempo de polícia já tem o Felipe? Dez anos. E tem dez anos que ele está em Divinópolis? Dez anos. Não, ele começou em Bom Despacho, transferiram para Pompel, Pompel, Divinópolis. O mais perto que a gente conseguiu foi Itatiaí-o-Sul, 90 quilômetros. Ok. Concluo. E a diferença para Divinópolis foi punitiva. Eu agora até perdi. Gente, desculpa, porque eu não estou preparada para falar em público. A maior plateia foi meus dois filhos até hoje. É isso, gente. Eu peço ajuda. E eu acho que são coisas simples resolveriam o problema. Obrigada. Dona Iderli, a transferência do soldado Felipe para Belo Horizonte ajudaria a senhora nesse sentido e a família? Muito, muito. Hoje, por exemplo, semana retrasada, eles chamaram o Felipe para... Ele está de atestado, mas ele tinha que passar primeiro pela junta do batalhão, depois pela JCS. Como ele está respondendo a página, ele responde à JCS. Eu liguei diversas vezes e pedi para que eu não fosse lá com ele, com o pé, fosse direto na JCS. Eles dizem para mim que a polícia tem normas. E não é assim, porque eu conheço casos seríssimos e gravíssimos que as normas da polícia não são vigentes. eu conheço gente que cometeu delitos gravíssimos, mas trabalha na inteligência da polícia e não responde, respondeu à prisão, mas não responde à PAD. Porque as normas podem ser quebradas quando eles querem também. obrigado, senhora Liderli, Consuelo Rocha, agradecemos a senhora. Com certeza, a comissão tomará providências no sentido, inclusive, da transferência do soldado Felipe. presidência convida para fazê-los da palavra o doutor Antônio Marcos Alvin Soares Júnior, que é médico e segundo tenente, médico-psiquiatra, segundo tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, que também está representando o doutor Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação de Psiquiatria da América Latina. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, excelentíssimo senhor deputado Bruno Engel, ilustríssima senhora coronel Andréia, ilustríssima senhora coronel Elayne, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, gostaria de agradecer, então, a oportunidade como psiquiatra da Polícia Militar, mas também como psiquiatra e, como foi dito, representando aqui a Associação Psiquiátrica da América Latina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, poder falar de um tema extremamente importante. Recordo que, há cerca de dois anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com o excelentíssimo senhor general de divisão Selmo Humberto, e ele falava da questão das forças armadas, que nós somos reflexos da sociedade. A segurança pública, ela é composta por membros da sociedade, nós não somos de Marte, nós não somos dos Estados Unidos, nós não somos de outro lugar, nós somos da sociedade brasileira e, mais especificamente, da sociedade mineira. Digo isso porque, em 1979, nós tínhamos, em Minas Gerais, 470 suicídios. Em 2015, nós terminamos com 1.350 mais ou menos, um aumento de cerca de quatro vezes. O aumento do número de suicídios, ele não é exclusividade das forças de segurança pública, é um fenômeno da sociedade. No Brasil, nós temos uma média de 11 mil suicídios por ano, o que significa que, a cada 40 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil, mas nós sabemos mais ainda que esses números são subnotificados. Nós temos uma subnotificação de mais ou menos 30% dos números de suicídio, ao contrário dos dados das forças de segurança pública que são fidedignos porque há serviço de inteligência, há corrigidoria, há geração de redes, então, o diagnóstico das nossas forças de segurança públicas, elas são corretas. O início da sessão, o nobre deputado disse que a taxa no Brasil é de cerca de 5,7. Ele está correto, mas ele se equivocou ao dizer, ao esquecer, ou talvez por não ser da área, ele não conhece, mas nós não podemos comparar a população geral, homens e mulheres de zero a 100 anos, com uma população predominantemente masculina na faixa etária de 20 a 40 anos. Quando fazemos isso, nós vemos que as taxas na população geral são próximas a 13, 14% para 100 mil. o que torna aquela diferença que o senhor falou bem menor. Então, não é esse dado alarmante de cinco vezes o número da população geral. Já é descrito na literatura que forças militares, forças policiais, têm uma taxa de suicídio maior. Por um grande fato, quando uma pessoa que não é militar quer morrer, ela vai tentar tomar remédio, ela vai tentar se precipitar de uma altura, o militar tem um instrumento potencialmente letal na própria cintura. Então, por isso, nós temos aí uma grande questão quando se fala de suicídio, é impulsividade e acesso ao meio. O militar tem acesso ao meio. Um outro dado extremamente importante é um dado de 2005 da Organização Mundial de Saúde. Os transtornos neuropsiquiátricos são responsáveis por 28% das causas de incapacidade, não é de afastamento, mas de incapacidade do trabalho. Então, o que vivemos e que foi relatado aqui não é, novamente, exclusividade das forças de segurança pública. Um dado extremamente importante que não pode ser deixado de falar, e aí eu até conversava com o nobre deputado Sargento Rodrigues antes, era a ausência de psiquiatras aqui. Nós sabemos, isso é dado científico, que 94% dos suicidas têm em prontuário o diagnóstico de um transtorno mental. é impossível, deputado, falar de suicídio sem falar com o psiquiatra. O psiquiatra, ele é uma pessoa extremamente importante na luta contra o suicídio. Está certo? E os outros 6%, possivelmente, também têm transtorno mental, como já foi dito, a maior parte dele, os transtornos do humor e os transtornos por uso de substância, que são dados e são doenças extremamente prevalentes na população de uma maneira geral. agora me permitam falar também como um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Peço, então, permissão à senhora Coronel Elane. Foram ditas certas coisas aqui que, como policial, eu não posso me furtar a rebater e a dizer. Eu só sou policial militar porque, antes, eu sou médico. Se um dia eu deixar de ser médico, eu não tenho mais lugar na Polícia Militar de Minas Gerais. Por que digo isso? Os nobres irmãos de farda, eles respondem ao Código de Ética Médica, além do Código de Ética, perdão, ao Código de Ética dos Militares. Eu, além de responder ao Código de Ética dos Militares, respondo ao Código de Ética Médica. E, caso cometa alguma infração ética do ponto de vista médico e não possa mais exercer a medicina, eu também não posso mais ser um psiquiatra do quadro de oficiais da saúde. Há um boato, há um boato espalhado pela tropa de que nós, de branco, somos instrumentos do comando. Acontece, senhores, que quem é operacional sabe muito bem, nós vivemos numa comunidade, nós chamamos o nosso colega de irmão de farda, não é à toa, porque com ele nós compartilhamos nossas dores, com ele nós compartilhamos nossas angústias. O que acontece com o militar é comum de que todo o batalhão saiba. E é leviano dizer que quem informou isso ao comandante foi o oficial de saúde. Digo mais, este ano, nobre deputado, fui intimado a responder de um único militar 25 pades, como testemunha de um único militar a 25 pades de determinado militar. Correndo risco, refutei participar, porque a minha contribuição poderia atrapalhar este militar. Então, é muito ruim quando a gente escuta aqui dizer que nós, de branco, não estamos a favor. Pasmem, sabe qual é a clínica do HPM que tem um dos maiores números de atendimento? A Clipse. Ano passado, nós, militares e civis, somos 15 psiquiatras da Clipse, fomos responsáveis por mais de 25 mil atendimentos para a nossa saúde, para a nossa tropa da família policial militar. 25 mil atendimentos. Imagine se não houvesse, então, o famoso preconceito contra a saúde mental. Mas o problema não é exclusividade da polícia. O senhor Major disse que a esposa dele gastou um mês para conseguir uma consulta na Clipse. Quem dera que no sistema público de saúde fosse assim. No SUS, uma pessoa que precisa de uma consulta psiquiátrica, a espera é de nove meses a um ano. Na Clipse é um mês. Quem dera que nosso sistema de saúde público fosse igual ao sistema de saúde da psiquiatria da Polícia Militar de Minas Gerais. Para os senhores terem ideia, Minas Gerais tem hoje cerca de 20 milhões de habitantes, um número um pouco menor do que isso, 19 mil e pouco. E nós temos leitos psiquiátricos apenas 1.100 leitos psiquiátricos. A Organização Mundial de Saúde diz que são necessários 0,5 leitos psiquiátricos para cada mil habitantes. Façam as contas. O Ministério da Saúde admite que no Brasil nós temos menos de 0,1 leito psiquiátrico para cada mil habitantes. Um número claramente insuficiente. Então, quando os militares tentam suicídio e quando as pessoas tentam suicídio e não conseguem ajuda, isso não é exclusividade da Polícia Militar, isso é um problema de saúde mental equivocada que foi levada adiante pela chamada reforma psiquiátrica que privou o cidadão brasileiro de auxílio na psiquiatria e na psicologia. A polícia não poderia ser diferente, nós somos reflexos da sociedade. Se precisamos internar um paciente, nós sofremos com a dificuldade de vagas. Hoje, ainda que o HPM tivesse disponibilidade e construísse uma ala, nós não poderíamos, por causa da legislação estadual, abrir um leito psiquiátrico no HPM, porque a legislação estadual não permite algo claramente ideológico que prejudica o nosso paciente. Não foi dito também, eu sou doutor em medicina molecular e professor da UFMG. Eu trabalho com ciência, eu trabalho com dados, eu trabalho com aquilo que é cientificamente comprovado que traga resultados. O nobre major trouxe o dado do Barack Obama. Este ano, nós tivemos na polícia militar, na polícia, perdão, na polícia de Nova York, na cidade de Nova York, nove suicídios. Em Chicago, nós tivemos quatro, na cidade de Chicago, apenas dos policiais dessas cidades. Esse modelo não está funcionando. Não vamos copiar algo que não funciona. Nós precisamos traçar, para que não aconteça como aconteceu com a saúde mental no Brasil ao longo das últimas décadas, nós precisamos, sim, aprimorar cada vez mais. Cada suicídio para nós é uma dor. Cada suicídio para nós é uma perda. É dito, na ciência, que a morte de uma pessoa por suicídio impacta dez pessoas, inclusive os profissionais de saúde. Cada morte das pessoas, cada morte do nosso irmão de farda, ele nos causa dor. Nós não podemos deixar que medidas que não têm comprovação científica e que tragam custos sejam pautadas unicamente pela ideologia sejam traçadas. E menos ainda podemos deixar que transformemos o caixão de nossos irmãos de fardas em um palanque para a política como forma de atacar a polícia, como forma de atacar os colegas, como forma de atacar o governo. Nós temos que pautar as nossas ações na assistência e no que há de científico que realmente possa comprovar e diminuir os dados. Muito obrigado. Bom, deputado subtenente Gonzaga, a sua indignação ela se resume em uma única frase dita aqui pelo doutor Antônio Marcos Alviz Soares. Quando o senhor, talvez pelo senhor não ter sido passado pela base, subtenente Gilberto e não o major Gilberto, talvez se o tenente Joyce Lima Carvalho conhecesse um pouco mais do que é chão de fábrica, ele não se entregaria tanto na sua própria fala quando ele pede permissão à coronel para se posicionar enquanto médico. Não, isso se chama bom, eu gostaria que o senhor aguardasse a minha fala. Eu acho que o senhor não está acostumado com a audiência pública, então é melhor que o senhor se contenha na fala do senhor. O presidente da comissão está com a palavra, então o senhor respeita a presidência dessa comissão. O senhor, ao pedir permissão, o senhor demonstrou exatamente aquilo que ocorre na prática com os oficiais e muitos, e muitos, e muitos, ao se submeterem às ordens do comandante que não é médico e contrariar o próprio Código de Medicina quando nas licenças e nas dispensas. Talvez o senhor não prestou muito bem atenção na fala do sargento Alexandre Rodrigues, que aqui colocou, que foi duramente perseguido, duramente teve que enfrentar a simplesmente a ausência a, eu diria, a desfaçatez de quem é de quando ele lá esteve. Não tem ninguém aqui, senhor tenente, não tem ninguém aqui fazendo palanque político. O senhor deveria ter um pouco mais de respeito ao conjuro desta casa, a esta comissão, e eu, quando desci, antes mesmo de abrir essa comissão, eu disse ao senhor, à senhora tenente, à tenente coronel e à coronel que aqui se encontra, que os nossos trabalhos iriam percorrer de formas propositivas, com propostas efetivas, mas que para isso a gente tem que mexer na ferida que o senhor não conhece. Este deputado ficou 15 anos, 15 anos no corpo de tropa. O senhor não conheceu sequer um expediente chamado RDPM, porque este deputado não permitiu que o senhor sofresse com ele, porque o senhor não escutou cala a boca se não te prendo no par do quartel. Este deputado, este deputado que aqui se encontra, esses presidentes de associações conheceram muito o que é cala a boca se não te prendo. se o senhor conhecesse por que nós fomos levados no dia 13 de junho de 97, que talvez o senhor não era nem adulto ainda nessa época, e o senhor não compreenderia o que é, o que aconteceu naquela época. Se o senhor conhecesse, o dia que o senhor quiser, nós podemos falar disso por horas, aí o senhor vai entender um pouco mais. O senhor vai entender um pouco mais a dor do sargento Alexandre, o senhor vai entender um pouco mais a fala da senhora Iderli, o senhor vai entender um pouco mais a dor da senhora Elizabeth Conceição, porque o senhor não sabe que um dia antes, antes do suicídio, ele foi preso para um tenente achincalhado e espizinhado na 17ª companhia, lá do 34º BPM. E isso, o senhor não sabe. E eu não quis sequer trazer aqui. Se a mãe quisesse ter abordado, ela abordaria. Então, o senhor, ao meu ver, o senhor vê que rebater dados e de forma, eu não vi. Deputado Bruno Engels, o senhor viu alguma proposta, alguma sugestão trazida aqui pelo, então, doutor Joyce Lima para essa audiência pública? Porque eu vi ele ficar com a... Desculpa. Desculpa. É, eu não sei o seu nome, não. Está certo. Eu vou falar o seu nome aqui. Do doutor Antônio Marcos Alvim, o senhor vê alguma proposta, porque eu ouvi rebater dados. Se o senhor entende que o número de suicídios dos profissionais de segurança pública não é alarmante enquanto psiquiatra, isso nos traz uma preocupação muito maior. Muito maior, Bertone. Sabe por quê? porque se a gente tem um psiquiatra que se coloca a fazer uso da palavra e vem aqui apenas se colocar posição que o senhor adotou aqui foi institucional e para a posição institucional nós já temos aqui uma tenente-coronel e uma coronel que faria uso da palavra. Eu achei que a contribuição do senhor, do ponto de vista técnico, agregaria, mas o senhor se colocou à disposição para rebater tudo aquilo que foi dito aqui por uma série de pessoas. Pelo menos é as falas que eu anotei. Nós, de branco, não estamos a favor, não é exclusividade da PMS, nós sabemos que não é. A matéria que eu li é matéria jornalística, eu disse, é clara, a data da matéria, citei, inclusive, o exemplo de São Paulo, lá em São Paulo. Agora, o número de suicídios cresceu assustadoramente, não sou eu que digo não. Talvez o Robert Willian, então, ficou espantado, porque parece que não está acontecendo, que a coisa não é grave, que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos ter política pública. Então, deputado Supremo de Gonzaga, dizer que nós não podemos usar a morte de um companheiro nosso como caixão, é muito ofensivo. É muito ofensivo. Eu queria dizer para o senhor que talvez o senhor não prestou atenção. Essa é a primeira audiência pública a tratar desse tema. E eu estou aqui há 21 anos exercendo mandatos, de forma séria, honrada, transparente e propositiva. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fiz audiência pública aqui para, com reclamações de policiais e bombeiros militares, sargento Alexandre, vossa senhoria participou, sargento Bahia, Cabo Coelho participou, de tantas licenças e dispensas que não foram conferidas daquela forma que deveria. E por qual motivo, Cabo Coelho? Por intervenção do comandante da unidade. Nós temos que ter coragem de enfrentar o problema. Nós temos que ter coragem de enfrentar o problema. mas, muito diferente de tantas audiências públicas que eu já presidi aqui, eu fiz questão de dizer, nós faremos audiência pública propositiva, aguardando sugestões. Se o sargento Marconi, que ali está, que é psicólogo, que é lotado no batalhão Rotam, ou se o Cabo Nardelli ocupar aquela tribuna para falar desses bastidores, aí talvez o senhor vai conhecer. E olha que o subtenente Gilberto, ele foi altamente profissional do ponto de vista da psicologia e não trouxe sequer o sofrimento que ele teve enquanto praça sofrendo ser espizinhado dentro de um quartel. Ele foi extremamente profissional. Ele disse, ele entendeu que talvez não ia agregar nesse momento esse tipo de fala, mas ele foi, ele trouxe aqui a experiência dele como profissional da polícia militar, como psicólogo, mas não tocou nessa ferida. Porque se ele tocasse, com certeza ele ficaria aqui muito mais tempo falando, porque nós estivemos juntos lá, talvez o senhor não saiba, esse deputado serviu com aquele subtenente e serviu na mesma unidade que esse outro deputado que aqui se encontra. então é uma matéria que eu posso até não entender muito de psicologia e psiquiatria, mas posso entender nada, mas eu entendo de ser perseguido, retaliado dentro de quartel. Aí eu entendo muito. Aí eu posso dizer ao senhor que eu tenho doutorado nessa área. Doutorado. Porque eu sei o que quer ser perseguido, retaliado, e eu sei, eu consegui segurar muito isso, eu consegui fazer uma peneira entre o pós-trabalho e a porta da minha residência. Mas o Felipe não conseguiu, não está conseguindo. A mãe do Felipe, não. O filho da dona Elizabeth não conseguiu, não. E muitos outros que se suicidaram. Então nós temos situações que é do mundo externo, mas nós temos aqui diversas entidades e sindicatos que trouxeram aqui falta de efetivo, sobrecarga de trabalho. Perseguições com transferências. Escalas sendo utilizadas, Cabo Coelho, e transferências para perseguir policiais, isso é rotina na nossa comissão. O senhor não sabe disso. Talvez seja a primeira vez que o senhor participe de uma audiência. Porque se o senhor tivesse participado, com certeza o senhor ia entender o que o Jamerson e o Adeilton trazem aqui sobre assédio moral. o que o deputado federal subtenente Gonzaga falou sobre assédio moral, que é inclusive uma lei de minha autoria, e que o comando da polícia militar de Minas Gerais não permitiu que eu aprovasse nessa casa, pedindo aos líderes de governo para não aprovar uma lei semelhante para o conjunto dos policiais e bombeiros militares. Dizendo que lá não tem. que tem que ter e aí aquela cultura da caserna machista, não, não pode, não vai haver, porque senão vai aplicar disciplina e vai falar que é violação do assédio moral. Mas eu vou permitir a fala do subtenente Gonzaga e com certeza do subtenente Gonzaga a sua indignação também foi igual a minha. Até porque os trabalhos da comissão transcorriam e eu havia dito para a vossa excelência uma audiência tranquila, serena, propositiva, até a infeliz fala do doutor Antônio Marcos Alvim Soares, que é segundo tenente da Polícia Militar e é psiquiatra que se faz presente nesse recinto. Bacalense, tem a palavra. Eu estou incomodado por duas coisas. Primeiro que nós temos um compromisso às 13 horas e eu fiz um compromisso de ouvir a instituição. Eu queria ouvir. E eu vou ficando apertado com o horário aqui e não sou eu, coronel Zé do Bahia, e o Coelho também tem o mesmo compromisso às 13 horas lá no DRH da PM para a gente discutir Previdência. Mas eu me incomodei, porque eu fui um dos que falei de uma cultura e de uma dificuldade generalizada, que eu falei primeiro era com o Capelão e que depois isso ficou... Eu não fiz uma afirmação. Agora, eu citei um caso e falei assim, tomara que tenha sido só esse, mas um caso que foi parar numa sindicância um relatório do psicólogo que não podia estar ali. Então, e eu disse isso quando eu afirmei que a Polícia Militar tem uma estrutura melhor do que qualquer outra. Que o problema nosso, na minha visão, é da nossa dificuldade, da cultura nossa, de assumir. Eu não fiz, acho que eu não tive a leviandade de fazer uma afirmação generalizada. E, por outro lado, o senhor, quando disse, fez uma crítica, a crítica é legítima, mas, na medida que eu estou aqui no mandato, o senhor aqui na tribuna pode falar o que o senhor quiser. Mas, na medida que o senhor usa o comparativo comparativo de que nós, ou de que não se pode usar o caixão para fazer política, eu estou no mandato, e eu fiz política a vida inteira pela associação, e, enquanto associação, nós temos a legitimidade, a obrigação, e cada um comete seus erros, seus equívocos, mas nós temos a obrigação de fazer essa defesa e conviver. Eu acho que nem o Rodrigues foi em tanto sepultamento de policiais que foram assassinados e que suicidaram mais do que eu, nesses 20 anos que eu fui. Então, assim, é muito ruim a gente, de repente, todos nós aqui, no esforço de fazer o questionamento, de tentar identificar, de tentar somar ao esforço institucional, que eu sei que a polícia está nesse momento com o bombeiro, estão no esforço institucional para enfrentar corretamente, responsavelmente. Aí, quando a gente ouve uma crítica generalizada, mas quem está no mandato sou eu, eu, Rodrigues, de que a gente está ou poderia estar subindo no caixão ou com choro de crocodilo para poder fazer política, é muito ruim. É muito ruim. E, assim, eu só quero deixar aqui também o meu sentimento. É muito ruim ser tratado dessa forma ou ser identificado dessa forma. Acho que a gente não está fazendo esse trabalho dessa forma aqui. Acho que eu não estou fazendo política dessa forma, como quem está na mesa que tem mandato político aqui sou eu, Rodrigues e o Engel. Então, eu me senti, vesti a carapuça e estou aqui manifestando. Mas eu compreendo até a necessidade da defesa. Isso faz parte. Se eu sentir atingido, eu estou fazendo a minha defesa aqui. Ficou muito claro o esforço do senhor de fazer uma defesa dos dados, trazer a realidade da visão do senhor, os dados concretos, o dado da pesquisa, o dado da academia, o comparativo com a estatística. Então, é tudo legítimo. Eu só acho que eu precisava de fazer esse reparo. Acho que eu não estou aqui subindo o caixão para poder fazer política, não, senhor. Presidente, você passa a palavra. Gostaria de quebrar o protocolo e dizer o seguinte. O debate, eu acho uma coisa fantástica, maravilhosa. E eu quero, inclusive, agradecer a fala do senhor tenente, psiquiatra, porque poderá, e eu espero que deva enriquecer o nosso entendimento a maior para que possamos direcionar ou funilar as atitudes, as posturas, as definições que devemos tomar, desde que a gente possa vestir realmente a camisa da humildade. Não tenho a verdade, acredito que o senhor também não tem. O senhor tem dados científicos, eu persigo isso também, tenho dados científicos. Muito que o senhor falou realmente é verdade, em termos gerais. E essa troca é uma coisa saudável, salutar. e não vejo negativamente, eu vejo como mais uma oportunidade da gente se conhecer enquanto pessoa, enquanto profissional, e conhecer um pouco mais da instituição, que eu já estou nela há, esqueci, 70, mais de 40 anos. Então, muito obrigado, vai servir para grandes reflexões, e realmente eu vejo dessa forma. Obrigado, professor Gilberto. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, na sua fala, a V. Exª me perguntou se havia escutado alguma proposta ou uma mudança propositiva, não escutei. Doutor Antônio, eu acredito que o senhor tem todo o direito de subir àquela tribuna e expor sua opinião e falar o que o senhor acha. agora, não tem ninguém aqui atacando aqueles que vestem branco. Eu não sou oriundo da tropa, como sargento Rodrigues, como subtenente Gonzaga, mas eu também já estive no HPM acompanhando amigos, acompanhando parentes de amigos, e eu sei que os médicos fazem um bom trabalho, sim, para melhorar a saúde dos nossos policiais. Agora, quando o senhor sobe à tribuna e diz que o que está sendo falado aqui é boato, que não existe pressão do comando, que não existe perseguição, o senhor está chamando as pessoas que aqui o antecederam de mentirosos. O senhor está dizendo que o sargento Alexandre é mentiroso. O senhor está dizendo que a dona Iderli está fazendo um relato falso do que ocorreu com ela. E isso, no meu entender, é profundamente respeitoso, porque nós estamos aqui justamente para tratar de um problema, para dizer da grave situação que os policiais enfrentam. E eu não estive no chão da fábrica, mas eu sou solidário a essa situação, e eu acompanho a situação, e trabalham comigo pessoas que viveram essa realidade. E dobrei com o deputado federal que viveu essa realidade de ser praça, de estar no chão da fábrica, de estar no dia a dia combatendo o crime. E a gente sabe da dificuldade, sabe dos problemas enfrentados. Então, é muito grave a gente ouvir de um representante da polícia militar de que são boatos, de que são mentiras. Essa comissão não está aqui para brincadeira, ela está aqui para tratar de um problema sério. O senhor peça ao presidente, eu não defino quem fala, eu deixo de falar. A gente está aqui para tratar de um problema sério, de uma situação grave que é a depressão e o auto-extermínio que acometem os nossos agentes de segurança pública. E, quando o senhor fala de fazer política em cima de caixão, aí eu digo que isso, sim, é leviano. Porque o deputado tem funções e tem obrigações. A gente não vem aqui porque eu quero colocar uma roupa bonita, um terno e falar no microfone. A gente tem obrigação, não é nem opção, não, obrigação de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E se há irregularidade, se há abuso, e se os nossos servidores da segurança pública estão sofrendo por causa desses problemas, o papel fiscalizatório do deputado tem que ser exercido e a gente não pode ser omisso nesse ponto. E exercer a nossa função não é fazer política em cima de caixão. com a palavra, agradeço, deputado Bruno Engler, a coronel BM Andréa Geraldo Batista, que é representando o Corpo de Bombeiros, nesse teatro representa o coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Comandante, senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todas. Em nome do deputado Sargento Rodrigues, eu cumprimento todos da mesa. E, de fato, essa é uma audiência histórica. Nós estamos quebrando um silêncio de muitas décadas e um tabu. Nós já falávamos disso ontem numa palestra e numa oficina que nós tivemos lá na Academia de Bombeiros Militar, com o major do Corpo de Bombeiros do Ceará, major Edir Paixão, que desenvolve uma iniciativa muito interessante de prevenção e atenção ao suicídio em profissionais de segurança pública que se chama Guardiões da Vida. E nós falávamos disso, que nós precisamos quebrar essa bolha. Nós precisamos falar disso. Muito do silêncio que existe em torno da discussão sobre o suicídio se diz respeito a um fenômeno, que é o fenômeno Werther. Durante muito tempo, a ciência orientou que não se devia falar muito sobre suicídio porque isso incentivaria novos casos. Esse fenômeno é chamado Werther por causa de um livro escrito pelo escritor Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que ele conta no livro como que esse jovem se suicidou. E logo após o lançamento desse livro, aumentou muito o número de casos de suicídio. E por isso essa recomendação. Só que mais recentemente começou a se falar de um outro fenômeno que se chama o fenômeno Papageno, que é um personagem de Shakespeare, que ele, numa peça de Shakespeare, ele tenta também se suicidar e aparecem três criaturas que o convencem a não suicidar. O fenômeno Papageno mostra que quando a gente fala adequadamente do fenômeno suicídio, das causas, daquilo que leva as pessoas a condições de sofrimento tão, tão grandes que elas encontram como única alternativa acabar com a vida para acabar com o sofrimento, se a gente fala adequadamente sobre isso, a gente cria uma corrente do bem, propagando ações de cuidado, ações de prevenção ao suicídio. Então, eu acho que essa audiência aqui hoje, e quando o deputado coloca que é uma audiência propositiva, ela é nesse sentido, de que a gente possa falar quais as ações que a gente está desenvolvendo nas instituições de segurança pública para cuidar dessa questão. Nós temos números graves? Temos. Talvez a minha instituição aqui esteja mais confortável, porque os nossos índices são menores, mas eu não acho que isso seja bom. Eu acho que estamos todos juntos aqui em uma atividade que é tão fundamental para a sociedade, só que quando a gente começa a falar de algo que ficou calado há muito tempo, vem muita emoção, vem muito sofrimento. Eu tenho certeza que todos os colegas aqui, colegas da segurança pública, colegas da psicologia e colegas da saúde, eles trazem a sua cota de sofrimento compartilhado com os colegas, com aqueles que nós atendemos. Eu sou psicóloga do Corpo de Bombeiros há 26 anos. São 48 semanas durante 26 anos atendendo pessoas que sofrem. Eu estou assessora de assistência à saúde, eu sou a única coronel do quadro de saúde psicóloga assumindo uma função equivalente à diretoria de saúde. Eu acho que isso significa alguma coisa. Isso já é uma conquista. Essa cultura que os senhores falaram aqui, que permite que haja dor e sofrimento dentro das nossas instituições, ela não vai ser tratada e ser curada num estalo de dedos. Nós vamos precisar continuar labutando diariamente para melhorar isso e para cuidar daqueles que sofrem. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Temos muitos desabafos de todas as partes e aí eu quero convidar a todos para que a gente entenda que tem dores de todos os lados. E vamos tentar voltar a nossa atenção um pouquinho para essas proposições, como o colega subtenente Gilberto fez a proposição dele dentro daquilo que ele está enxergando. Vamos discutir isso, vamos organizar essas proposituras, discutir a sua pertinência, a possibilidade ou talvez adequá-la de uma forma que seja mais viável. Permitam-me aqui então falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo nas instituições militares estaduais para prevenir e combater o suicídio. nós temos um sistema de saúde unificado. A Tenente Coronel Elaine, na hora que ela for falar, ela vai passar para vocês mais números a respeito do número de atendimentos, número de profissionais de saúde mental, mas eu queria, até por conta da minha formação em psicologia, descrever um pouco essas ações e falar qual está sendo a lógica do nosso cuidado quando a gente desenvolve isso. Eu acho que talvez o nosso grande ganho, o maior ganho no combate ao suicídio seja uma política de atenção e vigilância em saúde mental dentro das nossas instituições. Isso passa a ser mais adequado de 2015 para cá quando a gente instituiu dentro do programa de saúde ocupacional uma estratégia de rastreio em saúde mental. O que é isso? Significa que quando os nossos militares comparecem para o programa de saúde ocupacional, eles passam a responder alguns instrumentos que vão tentar identificar sinais de sofrimento mental. Nesse momento, eles vão ser encaminhados para uma entrevista clínica com um psicólogo. Essa entrevista clínica é compulsória, é obrigatória para que a gente possa oferecer para esse militar informações e esclarecimentos a respeito de autocuidado, a respeito de sinais e sintomas de adoecimento, de tal forma que essa pessoa possa ser identificada se ela está sofrendo, se ela tem recursos suficientes para lidar com isso sozinha, se ela precisa de algum tipo de acompanhamento ou de orientação. Então, os desfechos dessa estratégia são liberar a pessoa para o trabalho, caso a gente veja que ela está passando por alguma situação de dificuldade, mas que ela tem recursos para lidar com aquilo sozinha, ela não deseja ser acompanhada, nós vamos encaminhá-la para um atendimento especializado, que pode ser feito na nossa rede orgânica, com psicólogos e psiquiatras militares, ou para a rede credenciada, porque a gente entende que algumas questões elas são suscetíveis de atravessamento, sim, e talvez em determinados casos, aquela pessoa vai se sentir melhor acolhida, melhor tratada, se ela estiver com um colega da rede credenciada e não com um colega militar. Mas em outros casos, se ela for acompanhada por um colega militar, talvez a condução daquele problema seja mais adequada, porque somos nós, profissionais de saúde militares, que estamos juntos com os nossos homens e mulheres no cotidiano do trabalho deles. Cada vez mais a saúde se aproxima do chão de fábrica, deputados. Nós estivemos com os bombeiros e policiais militares em Brumadinho durante esses 250 e poucos dias que eles estão lá, desde o primeiro momento. Nós temos vários colegas cuja formação na área de psicologia e psiquiatria do trabalho, entendem que nós poderemos cuidar melhor deles se estivermos lá junto com eles, conhecendo a sua realidade de trabalho. E é por isso que, em 1999, quando eu saí da polícia militar e fui para o corpo de bombeiros militares, eu fiquei durante seis meses acompanhando a atividade operacional, na escala de 24 por 48, indo em todo tipo de ocorrências. e se os senhores não quiserem acreditar em mim, não acreditem, perguntem na prontidão do primeiro batalhão de bombeiros que eles vão dizer disso daí. E, depois de mim, outros colegas fizeram o mesmo, porque nós criamos uma referência dentro da instituição e nós falamos para os colegas que, para que a gente possa cuidar deles, nós precisamos entender as dores e as delícias daquilo que eles fazem por ofício. Então, dentro dessa política de cuidado, de aproximação, nós temos dificuldades, nós temos entraves, nós temos normas, nós temos pessoas difíceis dentro da instituição em vários momentos. Histórias como a que os senhores contaram aqui não me são estranhas. Eu já ouvi do lado de lá de uma mesa de atendimento. Mas também são pessoas. pessoas. E eu lembro que, há 26 anos atrás, eu fazia um programa de atendimento psicológico itinerante na polícia, porque, antes de ir para o bombeiro, eu trabalhei na polícia militar. E eu me apresentei em uma palestra em que a gente conversava sobre depressão, isso há 26 anos, lá em Muriaé, quando Muriaé ainda era uma companhia de polícia. E eu lembro que eu ainda era segundo tenente, como dizia o meu comandante na época, que eu era paisana fresca, e, depois da palestra, levantou à mão o cabo que estava indo para a reserva naquele dia. E ele virou para mim e falou assim, olha, senhora tenente, eu não imaginava na minha vida que eu veria uma oficial, psicóloga, mulher, vindo na frente da tropa falar de depressão. Demorou 26 anos para que a gente chegasse aqui ocupando um cargo de coronel, de oficial superior, e isso é importante porque eu levo a fala da saúde para dentro do alto comando. E eu estou lá com essa função, como todos nós da saúde estamos, com as dores e com as delícias que isso significa. E temos cada vez mais credibilidade, senão o comando não teria mandado esta oficial aqui para esta audiência para estar dizendo do que a gente está fazendo. Temos muitos desafios, eu não estou aqui colocando panos quentes e desqualificando a dor de ninguém, temos muitas dores para cuidar, muitas. Mas vamos fazer isso juntos e nós faremos melhor se nós conseguimos conseguirmos colaborar. Poder executivo, poder legislativo, combatentes, fileiras, QPS, QOS, nós precisamos nos unir para cuidar melhor de nós. É por isso que eu pedi a fala nesse momento. Peço que me desculpem, porque eu também estou aqui representando uma instituição, mas, de alguma forma, fazendo um desabafo também. Porque quero que essa primeira audiência seja a primeira de muitas e que a gente saia dessas audiências com rumos sinalizados, para que a gente possa construir práticas de cuidado, para que, nos próximos anos, a gente veja esses indicadores cada vez melhores. Eu tive a felicidade de estar aqui há quase dez dias atrás, numa outra audiência pública da Comissão de Saúde, quando foi lançada a Frente de Enfrentamento ao Suicídio, a Frente Parlamentar, e uma das deliberações foi de tentar essa frente, uma frente multi. Vamos nos aproximar e vamos descobrir quais as ações a gente pode desenvolver nessas instituições de segurança pública para melhorar essas condições. Vamos entender que, muitas vezes, nós trazemos aqui nos nossos desabafos gatilhos. Que o evento que, às vezes, precede uma tentativa de suicídio ou um suicídio, ele não é a causa do suicídio. Ele é a gota d'água que fez o copo transbordar. Quantas outras gotas caíram nesse copo e encheram? Nós, profissionais de saúde, somos profissionais de acolhimento e do cuidado. Mas nós também sofremos. Eu vou tentar terminar. Eu disse muito menos do que eu gostaria de dizer. Eu peço desculpas. o nosso tempo de fala, ele é restrito. E foram tantas coisas importantes que foram colocadas aqui. Mas eu tenho vários outros colegas que eu tenho certeza que vão falar depois de mim e vão poder dizer disso. Mas nós não estamos aqui brigando uns com os outros. Nós estamos aqui para dizer de uma coisa muito doída, muito sofrida e que nós precisamos nos unir para combater. Então, eu agradeço a todos a oportunidade e desejo que a gente consiga continuar seguindo nesse caminho. Obrigado, Coronel Andréa. José Gonzaga. Seja breve, porque nós estamos com muitos inscritos ainda. Eu pedi só porque, de fato, nós temos um convidado RH às 13 horas e é para discutir Previdência. Eu não posso ir embora sem potencializar aqui o grande problema que nós estamos enfrentando nesse momento na reforma da Previdência dos Militares, com alteração significativa da realidade para Minas Gerais. Eu estou falando da reforma da Previdência? Sim. Da Polícia Civil, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, das Polícias Civis, já estão na PEC e nós estamos tratando do PL 1645, que era da reforma da Previdência dos Militares Federais, que incluiu os estaduais, com grande prejuízo para Minas Gerais. Então, nós vamos agora para uma reunião com o comando da PM do Bombeiro para termos uma tentativa ainda, de alterar esse texto, porque o prejuízo para nós está sendo muito grande. E confirmar já a reunião na terça-feira lá no Palácio do Planalto. Então, só para registrar isso, eu fiz o compromisso com a Coronel Andréa e com a Tenente Coronel Elaine, de que eu não iria embora sem ouvir o institucional. E vou pedir mil desculpas para a senhora, mas depois eu vou lá para conversar bastante. Um abraço a todos, muito obrigado, e que nós possamos cuidar, nos cuidar mutuamente, porque a caminhada se for isolada, ninguém encheu lugar nenhum. Rodrigo, muito obrigado, mais uma vez, um abraço a todos. Obrigado, Sr. Tenente Gonzaga. Passaremos a palavra agora à doutora Cristiane dos Santos de Souza Nogueira, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da 4ª Região, representando a doutora Lourdes Aparecida Machado, a sua presidente. A presidência prorroga o horário da reunião conforme o artigo 82, inciso 16, para a conclusão dos trabalhos por até duas horas. Estão prorrogados os trabalhos. Doutora Cristiane dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, que teve a iniciativa dessa audiência, mas também não poderia deixar de cumprimentar então a todas na pessoa da Ederli. Fiquei muito comovida mesmo com o seu depoimento e gostaria de parabenizá-la pela coragem. Eu realmente não consigo dimensionar o que a senhora esteja vivendo nessa luta em nome do seu filho, mas a senhora não será esquecida. Do lugar da psicologia, de profissional de saúde mental, primeiramente eu gostaria de marcar que eu de verdade não acredito que uma profissão seja suficiente para o enfrentamento de uma questão tão séria e tão complexa. Eu não faço a defesa de que é a psicologia que vai salvar ou que vai conseguir avançar na prevenção do suicídio. Tenho estudado amplamente o tema há três anos, atuo na rede pública municipal de Itaúna. Então, eu gostaria de fazer as minhas considerações a partir desse meu lugar de atuação da psicologia. Obviamente que o suicídio é um problema de saúde pública mundial. Isso nós não podemos perder a dimensão. Mas, para que a gente consiga pensar estratégias de enfrentamento, nós precisamos pensar em públicos específicos. prevenir o suicídio para adolescentes é diferente de prevenir o suicídio com profissionais da segurança pública. Então, é muito importante a gente pensar a realidade desses grupos para construir estratégias que realmente vão de encontro ao que nos faz sofrer do nosso lugar de existência. E aí, eu gostaria de dizer que, enquanto ser humano, eu estou absurdamente chocada com a desumanidade dos relatos que foram feitos aqui. As pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo, de situações de desumanidade cotidiana. Eu, de verdade, não imaginava que a gente ouviria tantos relatos, tantos desabafos, mas, por outro lado, todos os lugares por onde eu ando abordando a questão do suicídio, é isso que a gente encontra. As pessoas, elas precisam de espaço de fala, elas precisam poder dizer do seu lugar de sofrimento, porque é dessa forma que a gente consegue construir proposições. E aí, então, somos profissionais de saúde e nos ocupamos do cuidado. Essa é a minha preocupação, de poder, então, ofertar cuidado a quem sofre. Quando a gente fala que o suicídio é uma tragédia, é como se isso não pudesse ser evitado. Uma tragédia é algo que não se evita. Ela acontece, é a revelia da nossa vontade, mas algo que a gente não poderia fazer uma intervenção. Então, o suicídio, ele é um desastre, ele é um grande problema, mas não é uma tragédia, porque pode ser prevenido. E a gente precisa reconhecer, então, que o suicídio, ele é o final de um processo, de um sofrimento muito intenso. Quando a colega fala do gatilho e reconhece que existem muitas coisas por trás disso, nós precisamos, então, reconhecer que, para prevenir o suicídio, a gente precisa reconhecer esse sofrimento. E aí, vamos pensar, então, nesse público específico, que são os profissionais da segurança pública do Estado de Minas Gerais, vocês muito bem localizaram várias questões institucionais que vão atravessar não só a atuação profissional de vocês, mas a vida de vocês. Eu sou servidora pública, mas eu não sou da segurança pública. E aí, eu fiquei bastante tocada quando vocês falam que vocês são forjados num lugar de serem invencíveis, de serem super-heróis. Então, quando eu falo de humanizar, é reconhecer que até os super-heróis são humanos. Os filmes, os desenhos, a gente está vendo uma mudança de como isso tem aparecido. Então, isso tem sido humanizado. É possível se colocar nesse lugar de alguém que salva, que se coloca prontamente para ofertar a segurança, mas de alguém que é espelho, que também é humano. E aí, a gente precisa pensar que esse é o lugar mais difícil, com todas as questões institucionais seríssimas que vocês trouxeram, mas a gente não desconstrói uma lógica institucional da noite para o dia, é o enfrentamento que vai ter que ser feito no dia a dia, de mudar essa lógica dura, essa lógica hierárquica, essa lógica machista. mas o ser humano não nasceu para lidar com a morte da forma como vocês estão lidando ou como a sociedade está lidando. Então, ficar nesse lugar de poder matar, de poder ser morto, está adoecendo e, muitas vezes, colocando para muitos profissionais que se matar, que tirar a própria vida, é a única possibilidade, é a única saída. Então, nós precisamos pensar como é que anda a saúde mental dos servidores da segurança pública se vocês podem adoecer, pelo que eu ouvi aqui, não. Porque, se uma pessoa é punida por ela estar adoecida, eu entendo que vocês não podem adoecer. é muito importante a gente pensar que um dos colegas, eu não me recordo o nome, mas fez uma ressalva de que este recorte social, populacional, servidores da segurança pública, eles são um reflexo da nossa sociedade como um todo. Está posto para a nossa sociedade que nós não podemos adoecer do ponto de vista emocional. A gente pode chegar com uma muleta, a gente pode chegar de cadeira de roda, isso não é questionado. A gente pode cumprir esse atestado tranquilamente, mas se a gente chega com um atestado que diz da nossa dor emocional que não tem um raio-x para dimensionar, a gente sofre retaliação. Eu, enquanto profissional de saúde, vejo isso entre os meus colegas. Então, isso é algo que está posto socialmente e que o Drauzio Varello colocou outro dia da seguinte forma, que a sociedade não aprendeu a respeitar a dor emocional da mesma forma que respeita a dor física. Então, esse é o enfrentamento que nós precisamos fazer. Fazer prevenção de suicídio, enfrentar o alto índice de suicídio, é primeiro reconhecer que nós sofremos, reconhecer que nós adoecemos do ponto de vista emocional e que nós precisamos ter a tranquilidade de poder ser atendido e tratado. Então, esse é um ponto, como a gente falou, nós precisamos ser minimamente propositivos. Eu, então, gostaria de deixar algumas sugestões e que essas sugestões que outros colegas, inclusive, já colocaram, que isso pudesse ser sistematizado, compilado e, talvez, na segunda audiência pública, a gente já começar a partir dessas proposições para ver a viabilidade disso ser colocado em prática. Não há como a gente continuar trabalhando na lógica de fazer mais com menos. O nosso recurso mais importante é o recurso humano. Então, pode não ter camburão, pode não ter sala, pode não ter mesa, mas nós precisamos de recursos humanos. Tanto do ponto de vista do chão de fábrica, de quem está atuando no enfrentamento da segurança pública, quanto do ponto de vista das pessoas que vão ofertar o cuidado. não dá para ter um psicólogo para atender mil pessoas, dez mil pessoas, isso não se efetiva enquanto cuidado. E aí, pensando, enquanto propostas, acho muito interessante, sim, a questão dos agentes de saúde mental. É reconhecido na literatura que o enfrentamento do problema do suicídio, ele é uma responsabilidade de todos e todas na sociedade. Então, todos nós temos alguma coisa a contribuir que seja reconhecendo que as pessoas sofrem. Se a gente não desqualifica a dor do outro, eu já estou cumprindo o meu papel social. Se a gente for pensar, o SUS, hoje, ele tem os agentes comunitários de saúde, que é uma figura extremamente importante. Não são pessoas diplomadas, acadêmicas, mas que têm uma contribuição. Nós precisamos ampliar, sim. Talvez seja uma forma. Estive no Congresso de Psiquiatria, no meio do ano, aqui na Associação Mineira, as propostas, as experiências que foram trazidas para nós, que estão conseguindo reduzir os índices de suicídio, são forças-tarefas montadas com várias frentes que se somam. Então, as mais bem-sucedidas têm sido aquelas que a gente consegue unir a segurança pública, bombeiros, polícia, no campo da educação. Então, a saúde é importante, mas a gente precisa ampliar isso. Então, a primeira coisa que eu proponho é uma política pública de verdade, que não passe somente pela questão da avaliação psicológica, porque a gente sabe que muitos agentes da segurança pública, eles passam por uma avaliação psicológica para entrar, então, você é apto ou você não é apto, depois, esporadicamente, essas avaliações, elas podem acontecer, mas a gente sabe que não acontece para todos, mas, então, você é apto, num dado momento, você deixou de ser apto, por quê? O que eu estou fazendo para manter essa aptidão, ou seja, para manter a sanidade mental, para manter a saúde emocional do trabalhador, então, que a gente não oferte somente avaliação, ou sanção, ou punição, mas que a gente, de verdade, tem uma política pública que oferte cuidado, um cuidado continuado, pelo menos, a médio prazo, assim, é estapafúrdio pensar que uma pessoa vai passar por seis sessões de atendimento psicológico, e que isso vai bastar. A terceira proposição é que este acompanhamento se dê em nível multiprofissional, que a gente tenha a humildade de reconhecer que as nossas profissões, elas têm contribuições, mas elas também têm limitações. E, por último, a questão que a gente realmente possa compreender institucionalmente este fenômeno, o que da nossa instituição de segurança pública contribui para esse sofrimento, esse adoecimento mental dos trabalhadores. Realmente, pensar só o gatilho, brigou com a mulher, brigou com o marido, o salário não caiu na conta em dia. Gente, isso é o gatilho, é a gota d'água, como a colega acabou de dizer. Existe uma ferramenta, então, que nos ajuda a consolidar uma política de atendimento, que é o que a gente chama de autópsia psicológica. Então, infelizmente, quando a gente tiver uma perda pelo suicídio, que a gente possa se debruçar sobre o caso e entender qual foi esse processo de sofrimento que teve como desfecho o suicídio. Porque aí a gente vai conseguir prevenir tantos outros que, às vezes, estão caminhando da mesma forma. Quando a gente fala, então, do trabalho de pós-venção, isso é uma responsabilidade do Estado. Ofertar o cuidado e o acompanhamento para aqueles que já são enlutados pelo fenômeno do suicídio, como foi falado ali. Uma pessoa que morre e trabalhava diretamente com 34 outros policiais. Esses 34, eles são diretamente impactados. Foge daquela regra dos 6 a 10. Então, nós precisamos ter esse cuidado, um trabalho de pós-venção, porque as pessoas que têm perdas pelo suicídio, elas também têm um risco aumentado de desenvolverem um comportamento suicida. E sempre indicar o CVV. É um canal seguro, então, a gente precisa publicizar, colocar cartaz nos nossos setores, por onde as pessoas passam, elas precisam ver que existe esse canal gratuito, que é o 188. Recentemente, foi criado um aplicativo que é gratuito, as pessoas podem também indicar, um aplicativo que a gente baixa no nosso smartphone, que chama Está Tudo Bem. Por último, se a gente conseguir criar um call center que seja só das pessoas da segurança pública, isso seria muito interessante. Mas, enquanto a gente não tem, o CVV é um canal seguro. Agradeço, então, e me coloco à disposição para as outras audiências e para novos trabalhos que possam vir a acontecer. Agradecemos a Cristiane dos Santos de Souza Nogueira. Convidamos o senhor Emerson Silva de Oliveira, que falará em nome do Sindipol. O senhor tem a palavra e, cada vez mais, vou pedir a contribuição de todos devido ao avançar da hora. Obrigada. Obrigada. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o senhor em nome do inspetor José Maria, presidente do Sindipol, e, em nome do deputado, eu cumprimento os demais. Eu gostaria de falar aqui algumas breves palavras que a gente vê muito, o relato de problemas, desabafos, e a gente, a maioria das nossas, vamos dizer, as instituições, elas não querem tocar na ferida, e a gente precisa tocar na ferida. Assim como falou a coronel do bombeiro anteriormente, como falou a psicóloga agora, perdão, não recordo o nome, mas a gente tem sim que tocar na ferida, a gente tem que falar dos problemas, porque somente falando dos problemas para a gente chegar a uma solução. Não adianta querer chegar a uma solução sem falar de problemas. E as nossas instituições, e eu falo principalmente na polícia civil, a base da polícia civil, nós temos vários problemas. Temos vários problemas, e a gente não vê muito, se falando da polícia civil, a gente vê muito o fato da polícia militar, vê do sistema prisional, mas ninguém fala que só neste ano na polícia civil foram cinco suicídios. cinco suicídios. Nós estamos no mês de outubro, hoje mais precisamente quatro de outubro, e nós já temos cinco suicídios na polícia civil. E basicamente investigadores e escrivãs, e tivemos também o caso de um delegado que suicidou recentemente, infelizmente. Então a gente tem que tocar nessas feridas. grande parte desses problemas que a gente vê é sim a questão do baixo efetivo, como a doutora falou agora há pouco, não adianta a gente querer falar de trabalho, falar de condições de trabalho sem o pessoal. Então, se a gente não tem pessoal, fica difícil de trabalhar, porque a gente já trabalha sobrecarregado. E junta-se a isso, a sobrecarga de trabalho, a falta de equipamento que a gente tem para trabalhar. um policial civil hoje, por exemplo, e eu vou dizer especificamente do investigador, que é o investigador que está na rua ali o tempo todo, basicamente é o investigador que está na rua combatendo a criminalidade no âmbito da polícia civil. Lógico, nós temos a participação dos demais colegas, do escrivão, do delegado, dos peritos e médicos legistas, é lógico, mas quem está no enfrentamento maior é sempre o investigador de polícia. Então, para os senhores terem ideia, senhor deputado, a gente tem, a gente sai em uma viatura para a rua que a gente não tem um rádio de comunicação, as nossas viaturas não têm rádio de comunicação, se a gente precisar de um apoio repentino, nós precisamos usar os nossos celulares, nossos, não é fornecido pelo Estado, não. E detalhe, onde que não pega sinal? Então, a gente tem esse complexo de problemas que a gente soma ao baixo efetivo na instituição. Então, a gente sempre tem essa sobrecarga dentro da instituição e a gente tem, sim, que levar isso para a sociedade, a sociedade tem que saber desses problemas, para daí a gente começar a tratar os nossos problemas. A gente tem também que parabenizar a iniciativa da instituição, da chefia, que criou um grupo de trabalho, mas, como disse o Bertone, as entidades sindicais não foram convidadas para compor esse grupo de estudo, que muitos dos problemas, eles não chegam na instituição, eles chegam nas entidades sindicais, eles chegam nos colegas, nos diretores de entidades, e a gente ter que levar isso. Recentemente, o sindicato fechou um convênio, um convênio médico com a Unimed, para quê? Para proporcionar aos policiais civis a possibilidade, a possibilidade de tratamento, inclusive psiquiátrico, porque, infelizmente, o nosso Ipseng, ele não fornece isso. O Ipseng está defasado, aqui na capital é péssimo, no interior é pior ainda. Então, os nossos colegas estão simplesmente largados. Então, uma proposição do Sindipol é estudar aprofundadamente a questão de qual é o motivo, qual é a causa desse suicídio. Como diz bem a doutora agora há pouco, os fatos isolados, quando o indivíduo chega a cometer suicídio, foi o gatilho. Aquele fato foi só o gatilho para ele cometer o suicídio. Isso já vem há anos. Já vem há anos. Então, a gente tem esses problemas e a gente precisa sanar. Então, essa é uma questão que a gente propõe para que tenha esse estudo no âmbito da Polícia Civil para saber as causas determinantes disso, por que os policiais estão adoecendo, porque muitas causas a gente já sabe. A gente já sabe, como eu disse agora há pouco, são vários fatores, como falta de pessoal, como falta de equipamento. O policial, por exemplo, pasmem vocês, eu entrei na academia de polícia em 2009, na Polícia Civil, passei anteriormente pelo sistema prisional, Polícia Militar, entrei para a Polícia Civil em 2009. Voltei na academia uma única vez, por um mês, no ano de 2012. Nunca mais voltei a academia de polícia civil para fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso que nos prepare para o trabalho do dia a dia. Então, se os policiais nossos hoje, eles querem estar preparados para o combate à criminalidade, eles têm que procurar pelos seus meios próprios, pagando seus próprios salários, cursos para poder aperfeiçoar a área policial. E eu já tive, inclusive, a gente teve colegas que morreram não foi porque um simples assalto, é porque ele não estava preparado na hora do assalto porque há anos ele não ia na academia de polícia fazer um curso. Muito obrigado, boa tarde a todos e o Sindipal está à disposição para contribuir no que for necessário. Obrigado, Emerson, Silva de Oliveira. Convidamos a senhora Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando esse ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, o secretário de Justiça e Segurança Pública. A senhora tem a palavra. Obrigada, sargento Rodrigues. Boa tarde a todos. Agradecer o convite para estarmos aqui hoje debatendo esse tema, que, no meu entendimento, talvez seja um dos mais relevantes, não só na área de segurança, mas para a sociedade como um todo. Talvez seja na mesma uma das com menos tempo de sistema de segurança pública, estou há 11 anos, e é a primeira vez que eu vejo essa casa debatendo essa temática. Não quero cometer o equívoco, mas é a primeira vez que eu vejo, não sei se... Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Há poucos dias estivemos também na Câmara dos Deputados, em Brasília, discutindo a temática também, então é hora de avançarmos. Não basta só ficar no âmbito da discussão. Discutir é importante, mas a gente precisa efetivamente partir para a ação, porque as pessoas estão morrendo e as pessoas, todos nós, aos poucos, lidamos, cada um com as suas dores, com esse problema tão doloroso no nosso dia a dia. Primeiro, queria dizer também que me solidaria... tem solidariedade a todos os relatos aqui feitos hoje. É chocante, por várias vezes me emocionei e é fato que a gente também vivencia isso. E quem está dentro do sistema, quem trabalha na segurança, quem lida com a ponta e com o dia a dia das demandas, sabe o quão difícil é se manter sã, se manter saudável, conseguir superar muitas vezes as dores que nos são impostas. O sistema de segurança tem a questão do sistema prisional de sócio-educativo, que são unidades públicas que, por mais que a gente tente, são, por natureza, opressoras, violentas, adoecedoras. É fato. a gente não tem como não reconhecer que existe ali um ambiente propício ao adoecimento mental, psíquico, mas a gente precisa construir um sistema maior do que esse sistema que está imposto. A gente precisa dar conta de lidar com o cuidado. Quem cuida de quem cuida. Essa é a pergunta que a gente tem se feito todos os dias. Quem cuida de quem cuida. E aí, uma das primeiras proposições que nós temos é a revisão da legislação que hoje não permite que médicos atuem fora das unidades prisionais. Pasme, Sargento Rodrigo. Rodrigues, a gente não tinha atinado que hoje os médicos do sistema prisional só podem atuar dentro das unidades prisionais. E eles não podem compor um sistema de saúde para o servidor. Então, essa é a primeira proposta que nós temos e é isso que a diretoria de saúde está fazendo, revisando essa legislação e vai propor a essa casa uma revisão no sentido de que tenhamos médicos na equipe de saúde apropriados para cuidar dos servidores, principalmente os agentes prisionais e os agentes sócio-educativos que hoje dependem do IPSENG. Então, essa é a primeira proposta que a gente tem. A segunda questão, eu não vou aqui trabalhar fatores de risco esses elementos porque já foi bem dito, mas é fato que a gente tem vários fatores de risco que atravessam a vida de todos nós e especialmente dos servidores. Questões financeiras, relacionais, perda, solidão, tentativas prévias, uso de álcool e outras drogas. Então, são muitos fatores que interferem e para quem está dentro do sistema, o ambiente, as condições de trabalho e tudo que historicamente foi negligenciado precisa ser revisto. Não dá para a gente manter uma lógica de sistema prisional e sócio-educativo e de segurança que reforce negligências historicamente colocadas aos servidores. Então, por isso, a diretoria de saúde está revisando todo o seu procedimento de atendimento aos servidores. Desde a forma de abordagem, desde a busca ativa, não dá para a gente ficar mais esperando que o servidor bata na porta do RH para falar que está doentado. Então, agora a gente tem procedimentos novos de visitas às unidades, de atendimento individualizado, de grupos que são propostos de forma terapêutica para conseguir perceber o fenômeno. E o objetivo desses novos procedimentos que estão sendo adotados é aproximar o servidor do RH e da diretoria de saúde para que a gente consiga ofertar minimamente um cuidado maior do que foi ofertado até agora. Um outro ponto que é importante do meu ponto de vista é uma campanha interna para que os servidores, não só aqueles que apresentam situações de doenças psíquicas, mas aqueles que estão em volta consigam perceber sinais. Essa história de que quem fala que vai se matar não se mata é mentira. Quem se suicida disse primeiro o que é isso? E se dá. A grande maioria dos casos, não vou dizer 100%, mas a grande maioria dos casos, as pessoas avisam que vão cometer um ato contra a sua própria vida para acabar com essa dor. Então, vem tanto de falas como não vale mais a pena viver, eu não aguento mais essa vida, sinais psíquicos de uma falta de condições para respiração, uma falta de condições para lidar com o ambiente de trabalho. Então, esses sinais precisam ser percebidos, por todos nós que trabalhamos e que estamos ao redor para que a gente possa também ajudar as pessoas no sentido de dizer olha que RH, saúde, profissionais da saúde, tal pessoa não está bem. E esse apoio, essa busca ativa, ela pode sim contribuir efetivamente para a prevenção. Um estudo realizado diz que aproximadamente 90% dos casos de suicídio são possíveis de serem prevenidos. Se a gente tem hoje em Minas, em nove meses, oito meses, mais de mil casos de suicídio, por que não começarmos a efetivamente atuar na prevenção desses casos, fora do sistema e dentro do sistema, que ainda apresenta essas condições tão graves? Essas eram as minhas colocações. Nós estamos à disposição e quero reforçar que tem que ser um novo tempo. Que bom que temos coragem para vir aqui e debater por cinco horas a temática. E minha outra sugestão, Sargento Rodrigues, é que essa frente seja composta de comissões de trabalho, porque eu acho que as audiências são importantíssimas, a temática tem que ser trazida à tona, mas as comissões de trabalho são fundamentais para a gente discutir com mais cuidado, mais atenção a temática. Eu ouvi a colega do Corpo de Bombeiro trazer várias colocações do que eles têm feito no Corpo de Bombeiro e eu quero aprender para a gente conseguir fazer isso também no sistema com as unidades prisionais sócio-educativas. Tenho certeza que a Polícia Militar também tem outras iniciativas e assim por diante. Então, precisamos compartilhar esse saber e crescer e avançar nas ações efetivas de prevenção ao suicídio. Muito obrigada. Obrigado à senhora Andressa Rafaela Abreu Gomes. Convidamos o senhor Carlos Augusto de Aguiar Silveira, investigador de Polícia Civil, para fazer uso da tribuna, para as suas considerações. O senhor tem a palavra. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, como o sargento Rodrigues já me conhece. Eu tive embates com o sargento Rodrigues, nós tivemos uns pega-rabo, porque eu defendendo a Polícia Civil, na lei orgânica, infelizmente, o governo da época não fez a nossa lei orgânica, por isso nós estamos nessa merda que nós estamos hoje. mas o senhor, sargento Rodrigues, como o Cabo Júlio, serão os na história da polícia. A história da polícia vai ter que contar o nome de vocês. Vocês podem errar, podem fazer, que eu respeito a si mesmo. Por quê? Porque vocês são história da polícia, como eu sou história da Polícia Civil. Então, eu tive embate, você lembra, e eu estou ardorosamente sempre defendendo a Polícia Civil, que é a instituição da segurança pública mais desgraçada, mais deixada às favas. eu vou contar, primeiro de tudo, o que aconteceu comigo. Eu fui fundador do sindicato, eu fui da Polícia Militar, eu fui da FAB, eu fui do Corpo de Bombeiros, eu, psicólogo, gostei muito do que você falou, psicóloga do bombeiro, eu fui do Corpo de Bombeiros, depois eu vim para a Polícia Civil, eu fui preso, exonerado, fui perseguido, P2 na minha casa, eu tirei revolta do P2, dei tiro nele, então eu passei o que o cão, o diabo não devia de passar e eu passei para defender a Polícia Civil e uma Polícia Cidadã. Enfrentei aqui na Assembleia muita coisa. Eu fui advogado e aí, quando eu fui anistiado, porque eu fui expulso da polícia por ser sindicalista, certo? E eu voltei com a luta do Sargento Rodrigues e Cabo Júlio. Foi uma época linda que eu gostaria tanto que voltasse a Sargento Rodrigues, que nós éramos unidos, não essa coisa esquisita que somos hoje. Então, esses homens fizeram uma coisa linda, com o Itamar Franco. Eu conheci pessoalmente o Itamar Franco. Voltamos, eu voltei para a Polícia Civil. Meu pai, empresário, dono de hospital, perguntou para mim, Carlos, você vai voltar a ser detetive? Eu falei assim, vou. Você vai voltar a ser detetive? Porque eu era advogado, eu era doutor. E para um empresário, para um cara rico, era chique ser doutor. Voltar a ser detetive? Não, talvez eu vou ser delegado. E eu voltei. Voltei e sofri todo tipo de perseguição. Eu fui mandar para o Seresto Betim. Se vocês não sabem onde é o demônio, que é o diabo, o capeta, o inferno, era o Seresto Betim. A gente tomava conta, ia a cara doido, ia a cara com problema, tudo ia para o Seresto Betim. E eu trabalhei nesse Seresto Betim. Oito meses de Seresto Betim, eu peguei, tinha um ônibus que levava a gente para o Seresto Betim. Eu peguei meu revólver, estou tentando resumir. Naquele inferno, pus o meu revólver e comecei a chorar em cima do meu colo. O ônibus ia e um policial, que eu nunca falei o nome dele, eu vou falar agora para dizer que eu não estou mentindo. para vocês procurarem saber, chama Lúcio, ele está numa puma, é um escurinho. E o Marçal, que eu não sei onde está, eles vieram para cima de mim, foram chegando, meio de quebrado, Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem? E o Lúcio pegou a arma. Que arma bacana? Então, pegou a arma. E eu chorando. Eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não perguntei, sei que eu subi no segundo andar do Seresto Betim, quebrei tudo. O preso que estava lá saiu pela janela achando que era invasão. E chega a ser até... A gente fala até piada, mas eu quebrei tudo e eu dormi e depois eu disse, o espetor falou, pode ir no delegado que ele vai deixar sempre para o plantão. O delegado, quando eu cheguei nele e falei, doutor, ele saiu para... Quase pulou, porque pensou que eu ia matar ele. E eu falei assim, eu vim cá pegar o papel para mim voltar para mim ir para o plantão. E eu fui para o plantão. Daí eu consegui ser transferido para lá. Toda essa perseguição, porque eu fui líder sindical, porque eu queria o bem da polícia, seja ela qual for. Quando não tinha o Sargento Rodrigues, não tinha as associações, nós aqui em 89, pouco se fala isso, o Sindipol, que não tinha esse nome, defendeu a polícia civil, a polícia militar, os agentes de presídio, todo o sistema de segurança, que não tinha, vocês não existiam, vocês não existiam. O pessoal ali, médico, tinha um coronel que estava querendo perseguir vocês. Eu liguei para o hospital da polícia militar e falei, tem um coronel aqui que está perseguindo, que quer tirar vocês da Constituição do Estado, de 89. Aqui ficou tudo branco. Pessoal, tudo do hospital da polícia militar para defender eles. Então, eu passei por isso e eu fico vendo na polícia civil que fala muito isso. Mais um que morreu, mais um, mais um. E eu observei, porque eu sou investigador, eu investigo tudo, eu procuro saber a vida de todo mundo. Ninguém passa por mim sem eu investigar. E eu investiguei que um policial lá da polícia civil, que ele fica falando muito isso, ele quer ser vereador. Aí eu perguntei aqui para o psiquiatra o que estava pegando com ele, que o pau estava comendo em cima dele na hora que eu cheguei, e ele falou que era isso, que eu tinha falado de politicagem. Sargento Rodrigues, infelizmente, talvez não seja o senhor, não sejam outras pessoas, eu sei que o senhor luta pelas coisas boas e tudo, mas tem na polícia civil, cara que está querendo ser vereadorzinho e usando isso. A maior coisa que se fala dos psicólogos que estão aqui sabem, você não pode ficar falando essas coisas. Se você publicita o suicídio, cria-se mais suicídio. Eu não estou falando que é os senhores, mas dentro da polícia civil eu vi, eu investiguei e eu sei que tem gente, um cara, que faz essa propaganda contínua nas redes sociais porque ele tem esse interesse. Então, essas pessoas, eu não estou falando vocês, eu estou falando essas pessoas, lá na polícia civil tem, elas têm que ser cortadas. Nós temos que levar isso a sério. Eu vi a senhora do bombeiro falar, achei muito bacana, a senhora foi espetacular, e eu propus ali para aquela pefenha ali, um grupo de DRH, a Sargento Rodrigues, também poderia ajudar, um grupo de DRH, fazer esse grupo, porque um carro que vai, por exemplo, a polícia civil não tem condições dela sozinha, eu já vi lá, eu faço análise há vinte e tantos anos, a DRH nossa, a Sargento Rodrigues, a senhora, que falou muito bem, é heróis, Sargento Rodrigues. A nossa DRH é verdadeiro, os heróis. Sabe o que eu faço? Eu compro todo fim de ano algum material para DRH, geladeirinha, multiprocessador, alguma coisa assim, e dou para eles. Eu tento agradecer eles muito, porque eles salvaram a minha vida. Eu estou vivo, porque lá naquela época eles salvaram a minha vida, e vem salvando a minha vida. Mas esse povo trabalha com nada, gente. Então, vocês que têm estrutura, as DRH da Polícia Militar e da PM, que têm estrutura, estão tendo problemas, imagina a DRH nossa, os agentes presídios também, eu acho que, coitados, não tem muita estrutura. Então, vocês poderiam fazer uma estrutura só, um pool, não que isso vai se criar uma estrutura, vocês iam em conjunto, pegam, por exemplo, um carro, vão lá em Januária, vão lá em Almenária, entendeu como é que eu estou querendo dizer, levando psicólogos, levando pessoas. Porque essa estrutura da Polícia Civil, por exemplo, é muito baixa, só que tem qualidade. Às vezes, a psicóloga da Polícia Civil pode atender um PM lá, ajudar vocês a atender um bombeiro. Essa é a minha intenção. E desculpa se eu falei algumas bobagens aqui, mas eu sou assim mesmo, sargento. Eu pensei que eu ia chorar, mas não chorei, não passei essa vergonha. E me desculpe, viu, Rodrigues, mais uma vez, eu não estou querendo o seu mal. Nós tivemos embate, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Lá dentro da Polícia Civil eu estou vendo um elemento lá querendo ser vereador e fazendo isso. Isso não se faz. Isso não se faz. Você fazer política em cima da desgraça da morte alheia não se faz. Mas lá tem um que está fazendo. Desculpa, muito obrigado. Que vocês vençam aí, porque a vitória de vocês é a nossa vitória. Obrigado. do Carlos Augusto de Aguiar. Perdoado. Presidência, convido a tenente coronel Eliane Elayne Rocha Teixeira Andrade, subdiretora da Diretoria de Saúde da Polícia Militar, que neste ato está representando o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. Comandante, senhora tem a palavra. Eu cumprimento a todos os presentes na pessoa do deputado e do sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. Bem, falar que a Polícia Militar está muito satisfeita com essa proposição do senhor em colocar essa mesa que é um assunto tão relevante e que a Polícia Militar também já está colocando os nossos aparatos para que todas as tratativas que saírem daqui, que a gente possa colocar e abraçar todas as tratativas no nosso comando. Como já foi falado aqui, o suicídio é um problema familiar, pessoal e institucional. Por isso, a Polícia Militar tem se preocupado tanto em combater esse problema. Eu vou me ater aqui mais especificamente às ações de prevenção que a polícia tem tratado, porque eu acho que nesse momento é o mais relevante. Entre as ações, nós temos um programa muito, muito importante, chamamos de pró-apoio. O próprio nome já fala, é um programa de acompanhamento e apoio àqueles nossos policiais militares que foram cometidos com um estresse agudo ou uma situação de alta vulnerabilidade. Nós estamos reformulando esse programa, colocando mais profissionais da saúde. Hoje nós estamos com 568, então nós estamos colocando mais profissionais para poder atuar juntamente com esses militares e famílias quando eles estão aportados com essas condições de estresse agudo. Nós temos uma escala de uns 365 dias por ano. Se por acaso houver necessidade, esses policiais podem ser acionados para atendimento a todos que precisarem. Nós também estamos reformulando o nosso PSOPM, que é um programa de saúde ocupacional da Polícia Militar. O PSOPM tem como característica básica promover realmente a saúde dos nossos militares e ele se caracteriza principalmente pela passagem da tropa, dependendo da idade do policial, uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos, bienalmente. E esse militar passa pelo médico, ele vai ser submetido a uma bateria de exames onde o médico vai poder verificar qual é a situação de saúde dele no momento e nós estamos reformulando agora, colocando o nosso PSOPM psicológico. O que vai acontecer? Além dessa passagem pelo médico, o militar, se necessário, ele vai ter que passar também por um psicólogo que vai avaliar a situação psicológica dele para o trabalho e dentre outros. Outro ponto também que é interessante a gente ressaltar é a nossa restauração do nosso PVV, que é uma comissão permanente de valorização à vida. Essa comissão tem por intuito tratar diretrizes de condições melhores da saúde mental do policial militar e fazer aquela ponte, aquele acesso daquele militar que foi acometido em uma situação grave ao nosso sistema de saúde. Nós temos que ressaltar também que, além do trabalho dos nossos profissionais de saúde, que eu falei anteriormente, são 15, 68, nós também contamos com a parceria do Corpo de Bombeiros, que nos auxilia com o pessoal na área de saúde, e também com a IPSM. e a IPSM nos auxilia na contratação de psicólogos e psiquiatras. Hoje nós temos na rede conveniada são 1.200 psicólogos e 411 psiquiatras que atendem os rincões de Minas Gerais e a nossa tropa. Vamos falar também sobre um convênio que nós estamos firmando com a PAU, que é a Associação de Psiquiatria da América Latina, foi firmada agora em setembro, que eles estão agora nos fornecendo, nós estamos fazendo esse estudo agora junto ao comando sobre a questão de viabilidade de recursos, que eles querem nos auxiliar nessa questão do combate à prevenção do suicídio. Nós estamos pensando junto ao comando, verificando uma melhor situação para eles nos auxiliarem com esses recursos, que vai ser muito bem-vindo. Foi o subtenente Gilberto que chegou a falar sobre uma ideia que ele teve sobre a questão do psicólogo junto da tropa. Nós temos o Gilberto, agora o Memorando 09 de 2019, que é muito interessante. Nós carinhosamente colocamos o nome de psicólogo na tropa, que o comando-geral colocou para que todos os diretores, chefes, que eles façam o seguinte, que eles coloquem o seu psicólogo ou naqueles locais que não têm, uma equipe de pró-apoio, para que ele esteja ali no chão da fábrica, fazendo ali as chamadas pré-turnos, fazendo palestras, enfim, verificando junto do meio da tropa, depende daquele militar que não está bem, ele vai chegar, vai ter uma conversa, colocando mais uma situação para auxiliar mesmo essa percepção profissional. É importante falar também que o comando está viabilizando uma comissão conjunta, juntamente com o Corpo de Bombeiros, mais o IPSM, sobre o estudo de viabilização, de reesturação da nossa CLIPS, que é a nossa clínica psiquiatra. E outros meios também para poder atender esse apoio à saúde mental do nosso policial. Foi falado aqui várias vezes sobre a questão do alcoolismo, que todos sabem que muitas das vezes é um potencializador dessa questão do suicídio. Então, nós estamos colocando uma resolução também conjunta, nessa resolução que está trazendo a questão de prevenção, de acompanhamento e até mesmo de tratamento do alcoolista na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, que, infelizmente, a gente sabe que é um gatilho enorme o caso do álcool. Também a questão de... Nós temos o TPB, que é o nosso treinamento policial básico, o militar passa duas vezes por ano, uma super reciclagem. Nós vamos colocar, a partir do ano que vem, no BN 2020, uma aula AED virtual, que vai capacitar todos os policiais militares, colocando justamente isso, uma matéria introduzindo a questão de saúde mental, colocando o que se pode fazer para reduzir essa questão do suicídio, colocando realmente a prevenção para o nosso policial militar. Eu vou me colocar nessa situação aqui, só para colocar as situações de prevenção, porque já foram faladas por diversos colegas. Então, eu vou deixar para o depósito final. Agradecemos ao Tenente-Coronel Elaine Rocha Teixeira. passamos a palavra a Naraí Paulino, doutora Naraí Paulino, que é chefe da psiquiatria do IML em Minas Gerais, que, neste teatro, representa o doutor Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil de Estado em Minas Gerais. A senhora tem a palavra, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Na pessoa do nosso presidente, eu cumprimento a mesa e o plenário. E foi bom até ter ficado mais ou menos por último, porque a gente já viu mais ou menos tudo, e nós chegamos mais ou menos à seguinte conclusão, presidente. Os problemas são os mesmos, basicamente os mesmos em todas as instituições. Então, desde quando se falou em sucateamento de equipamentos, dificuldade de pessoal, dificuldades financeiras, salários, problemas com transferências, uma situação muito importante que foi falada pela doutora Camille, que é a interferência da mídia ou de outros organismos em cima da atividade do policial, porque fica muito bonito achar que ali na hora do vamos ver mesmo, na hora em que ele tem que decidir o que fazer, dizer que o policial tem que manter o maior autocontrole do mundo, como se ele fosse, como o deputado disse, um robocop. Então, nós vimos aqui, eu estava observando que os problemas são muito semelhantes. Alguns já mais estruturados, outros menos estruturados. Por exemplo, as polícias militares, os bombeiros e até a polícia civil já tem uma estrutura muito melhor do que os agentes penitenciários e até a guarda municipal. A guarda municipal não foi citada aqui, mas ela é um projeto do Senasp também, de ser incluído nas coisas. A polícia civil, muito recentemente, ela ficou muito preocupada com essa questão dos anúncios de suicídios e de doenças e adoecimentos. o chefe de polícia fez uma resolução para a tratativa disso. Essa resolução não tem a finalidade, por enquanto, de se determinar condutas. Por isso é que ela não teve, agora respondendo, falando para o senhor Tristão, por isso é que ela não teve exatamente a participação ainda de todo mundo, porque havia um momento de coleta de dados que está muito nas mãos dos psicólogos, do setor médico, para depois poder haver a tratativa, mas, de qualquer forma, ele ficou extremamente preocupado, porque ele considera que, estando junto, estando com uma estatística igual, melhor ou pior do que a população geral, de qualquer forma, as vidas precisam ser tratadas e merecem ser tratadas. e o chefe de polícia concordou que nós fizéssemos mais ou menos uma linha de estudo em três direções, uma que diz respeito ao suicídio, propriamente dito, naqueles casos, então, que nós não conseguimos evitar, porque uma parte dos suicídios é evitável, mas, como lembrou a nossa representante, nem todos serão evitáveis, por maiores que sejam nossos esforços. Um segundo momento, que é o reconhecimento e estabelecimento de doenças mentais e doenças de forma geral. E o terceiro momento, o apoio da família e a oitiva da família, porque, às vezes, o problema começa a se manifestar no seio da família. É uma intolerância, uma impaciência, o uso de bebidas alcoólicas, e, às vezes, isso demora para chegar no seio da corporação. Quando chega no seio da corporação, quem sabe a família já pode não ter sido atenta há mais tempo. Então, são essas as três linhas de ações que são estabelecidas hoje na polícia como elementos de estudo, são essas as três linhas de ações que, na verdade, pretenderão reunir coisas que a polícia já tem e que estão totalmente desconectadas. Nós percebemos que a polícia já tinha muitas estatísticas, já tinha muitos setores, já tinha muitos serviços, mas desconectados. Então, a resolução veio agora, permitiu esse diagnóstico e permitiu uma forma de se tentar constituir essa união de setores. E aqui vai uma proposição nossa, que eu vou tomar liberdade de repetir a fala do sargento Rodrigues, que foi exatamente a proposição pensada na polícia civil, que seria necessidade de uma política de segurança pública voltada aos profissionais da segurança pública. Então, isso era uma ideia nossa, porque o primeiro ponto é conhecer os dados. Hoje, aqui, nós tivemos as informações de que tudo é muito semelhante. Todos os acertos e todos os problemas, tudo é muito semelhante. Mas isso ainda não está devidamente compilado, catalogado e prontamente reconhecível. Então, a nossa ideia é que haja, em conjunto com todas as forças de segurança, e isso inclui todas, da melhor à pior, da menos estruturada à mais estruturada, de modo que esses mecanismos já existentes sejam conhecidos profundamente, ou seja, isso vai além de uma reunião em uma comissão, mas vai muitas horas de trabalho, sejam consideradas, sejam compiladas, sejam analisadas, discutidas nas suas eficácias e resultem, então, na proposição de ações que sejam factíveis. Então, isso é o que nós pensamos enquanto uma política que deveria ser feita. A polícia civil se engrandece hoje com as falas que estão aqui e se propõe a ficar par e passo com as outras forças de segurança para a gente poder ver, inclusive, o que pode ser feito em conjunto, porque, com certeza, existirão algumas unidades, alguns serviços que podem ser feitos em conjunto. Ao invés de cada um gastar tempo com uma campanha única de esclarecimento de suicídio de saúde mental, gasta-se com uma... Gasta-se a mesma estrutura para fazer para todo mundo. Se houver necessidade de modificar segundo a força, então, modifica-se, mas que haja uma raiz comum, e eu acho que isso economiza tempo, economiza dinheiro, economiza pessoal. Então, a polícia civil gostaria muito de poder contar com isso, poder unir esforços, receber mais conhecimentos, passar aquilo que é possível, porque uma frase ficou muito impactada no grupo, na resolução que o chefe de polícia colocou. Ele disse claramente que a saúde e a segurança do profissional da polícia civil é dever da casa. Isso está transcrito na resolução. Então, isso ficou muito claro para a gente e com uma ampla autonomia que eu desconhecia. Uma autonomia muito grande no sentido de se extrair um relatório muito completo e no sentido de se procurar efetivamente estatísticas que sejam verdadeiras, que correspondam ao que efetivamente há de certo, de errado, de bom e de ruim. Eu achei que isso para nós também foi um ganho muito grande, a proposição dele, e ele ainda quer que a coisa seja institucionalizada de forma que sempre exista um trabalho permanente de busca dessa saúde e dessa segurança do profissional civil dentro da sua unidade. Então, por enquanto é isso. Na verdade, são tantas coisas que a gente poderia falar aqui, mas muita coisa já foi dita. E o que nós gostaríamos mesmo de enfatizar é essa necessidade de ordenação dos dados, compilação dos dados, análise e aí as tratativas que forem necessárias. E a ideia da criação de um sistema de política pública voltada para a segurança. Não é nenhum privilégio, não. É um cuidado com alguém que tem que cuidar de si e dos outros. E esse de si é ele, a família, o filho, então é uma responsabilidade muito grande. Então, é isso que a polícia se dispõe, é o que ela deseja e eu acho que é um avanço muito grande para a gente na gestão atual. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Naraí Paulino, aqui, médica legista e representando a Polícia Civil. Tem chegado alguns e-mails e mensagens aqui, mas eu também, por causa do adiantar da hora, deixarei de fazer a leitura. Todos nós aqui queremos almoçar, todos nós. Um biscoitinho e a pente. Pelo menos quem está aqui na mesa fica meio que preso sem poder sair. Então, é, mas faz parte. Aqui ainda é muito melhor daqueles que estão no fronte. Eu sei o que é estar na área operacional, sei o que é combater o crime, é muito diferente, porque lá fora você não tem sol, poeira, chuva, ou melhor, que você possa negar da sua atividade. Você enfrenta quem está na área operacional, é bom que todos nós saibamos aqui. Frio, poeira, calor, sol, chuva, lama, como estão os bombeiros lá engalfinhados naquela operação de mais de seis meses, hoje acharam mais um corpo, novamente o bombeiro brilha, vem brilhando mais uma vez. e nós temos o estresse da atividade de rua, nós temos que enfrentar os embates do trânsito, da poluição, do perigo, das trocas de tiro, da atividade insalubre, que é ficar lá tomando conta de presos, que é uma atividade completamente insalubre que ninguém quer, ora mergulhando na lama, na lama lá que os bombeiros estão, com possibilidade de contrair uma doença exatamente por causa do tipo de lama que ali possui, e muitas vezes tem que enfrentar a comissão de direitos humanos da assembleia, da promotoria, a fiscalização interna, bem lembrada aqui, não me lembro agora quem falou a pressão da mídia, que também exerce essa pressão, não sei se foi a doutora Camille que falou, a pressão da mídia cobrando, cobrando resultado, mas esquecendo que às vezes a instituição está sem efetivo e a sobrecarga de trabalho, sem os equipamentos adequados, eu falo isso com muita tranquilidade, porque os anos que eu passei na polícia militar eu nunca usei um colete à prova de bala, e tive um patrulheiro que ficou paraplético numa troca de tiro no dia 14 de março de 93, e depois cheguei aqui e fui o autor da lei que determinou o equipamento de proteção individual, porque durante o curso de direito na área de trabalho, durante a matéria direito do trabalho, o professor foi e explicou por que o servente de pedreiro, o pedreiro usa lá na obra, ele falou, olha, mas engraçado, o policial não tem direito por lei do equipamento de proteção individual, então tive a oportunidade de ser autor da lei 18.015 de 2010 que determinou, então, ou seja, toda sorte de intempérias, vamos colocar assim, todas elas, cobranças de todos os lados, isso impacta muito na vida, a gente sabe das distâncias longínquas, mas eu estou aqui em Gameleira, eu estou em São João do Paraíso, então aqui não tem troca de tiro, assim não, acabamos de deparar com uma lá em Padre Carvalho, onde os nossos policiais aqui do GAT, do BOP, o GER de Montes Claros, mas também os policiais de lá, tiveram um enfrentamento de uma troca de tiro, assim, daquelas mais violentas possíveis, com armamento muito pesado, tivemos aqui com a polícia civil lá em Tamonte, também que nove criminosos morreram, ou seja, então o perigo ronda a todo momento, o perigo, a insalubridade, a penosidade, ou seja, tudo aquilo contrário aos profissionais de segurança pública, escassez de recursos humanos, logísticos, por isso que a gente precisa enfrentar esse tema, assim, com muita, com muita, eu diria, com muita serenidade, mas acima de tudo, todos nós tentamos contribuir o máximo possível. Agora, a própria doutora Naraí falou aí uma coisa muito importante, quem sabe, com a somatória de todos os esforços, a gente consegue, talvez, uma criação, não sei, o pessoal da área médica que consegue traduzir essa fala melhor do ponto de vista técnico, é um protocolo, na área da medicina, da prevenção, ao suicídio, talvez algo que a gente consiga aí, através dos psicólogos, dos psiquiatras, os médicos, que realmente lidam com essa área. Mas eu quero adiantar o seguinte, todas as sugestões, eu chamei a doutora Michelle, que é a nossa consultora, muito atenta, ela pedi a ela que elabore um relatório para a gente compilar todas as sugestões para ele ficar um pouco mais enxuto e todas as sugestões que foram aqui trazidas e se for de interesse, a gente também encaminha para todos que participaram esse relatório já consolidado com todas as informações, os principais depoimentos onde aponta os problemas e também as sugestões, porque fica um documento mais enxuto, porque senão você pega as notas taquigráficas de seis horas, sete horas de reunião, ela é muito extensa, é um documento muito longo, mas ela vai ter tempo, até brincou comigo aqui, eu falei com ela que segunda-feira já poderia apresentar esse relatório, ela deu um sorriso meio com fome, eu falei, não, doutora Michelle, pode ficar tranquila, a senhora trabalhe com calma, não vamos aqui criar mais um problema, mais um estresse aqui na comissão, para que a senhora faça com calma e com muita atenção para a gente colher realmente. E aí a gente caminha para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o sindicato, para as associações e todos aqueles que tiverem interesse e depois pode encaminhar à Comissão de Segurança Pública a solicitação, que no momento que ele estiver pronto, consolidado o relatório, a gente aprova esse relatório aqui na comissão como documento oficial e encaminhamos, sem perder de vista a propositura de um projeto de lei para que a gente possa criar política estadual e aí a gente ainda vai com base nessas informações e inclusive com os nossos deputados também que são da área da saúde aqui, trabalhar para saber qual que seria a melhor ementa até mesmo do projeto, dispõe-se para a política estadual de prevenção ou de prevenção à saúde mental no que diz respeito aos suicídios no âmbito dos profissionais de segurança pública ou alguma coisa nessa direção. Mas nós vamos trabalhar e não vamos fazer com pressa nem a propositura do projeto. Também podemos, num segundo momento, como diz aqui a Cristiane dos Santos, fazer um novo debate, só que agora com as informações já todas compiladas para saber que ponto nós paramos e que ponto nós podemos avançar em termos de legislação. Eu sei que as instituições têm total autonomia internamente para produzir as suas políticas públicas, mas se ela vier reforçada de uma lei que reforça ela enquanto política pública, isso fica permanente. Não é a mudança da chefia, do comando ou do governo que vai alterar aquela política pública. E nós estamos percebendo que nós precisamos de uma política pública não de governo, mas de uma política pública que seja permanente e que atenda os anseios dos profissionais de segurança pública e, obviamente, dos familiares. Porque o relato aqui da senhora Iderli, Consuelo Rocha, ela já foi embora? Não. É um relato muito importante quanto mãe. E se a senhora Elizabeth Conceição estivesse aqui, ela ia trazer o sentimento de dor profunda como ela esteve no nosso gabinete. então é preciso que a gente faça algo permanente. Mas nós assumimos o compromisso aqui em nome da Comissão de Segurança Pública de não fazer nada de forma atabalhoada ou assodada, mas ouvindo todas as partes envolvidas para que a gente possa até mesmo na hora de construir o projeto de lei que a gente consiga, que os demais consigam participar e a gente agregar o máximo de sugestões e informações possíveis. indago ao Robert Willis se deseja fazer alguma consideração final. Se for, que sejamos muito rápido. O senhor tem a palavra. 30 segundos. Junto com outras entidades, presidente, nós estamos, nós construímos um projeto de lei de iniciativa popular que a finalidade dele era instituir o programa de controle médico, saúde ocupacional e controle do meio ambiente de trabalho nas instituições no âmbito da Secretaria de Justiça de Segurança Pública. E eu tenho certeza que os companheiros com os quais eu já conversei, ele, de outras entidades, eles não vão se importar da gente retirar esse trabalho que nós já começamos a colher as assinaturas para fazer o projeto de iniciativa popular, e encaminhar para que esse texto, esse projeto, já venha para a comissão para que já comece dentro do senhor que está falando que é muito melhor fazer a partir daqui do que a gente ter que conseguir 100 mil assinaturas. Só isso, obrigado. Eu acredito que seja 10 mil, mas eu até pedi à doutora Michelle para conferir, mas mesmo assim o projeto chegando mais rápido, a gente colhe aquilo que a gente entender, passa-se por uma técnica legislativa de adequação e o alcance do ponto de vista constitucional, infra-constitucional e com respeito à construção do Estado para saber, porque nós estamos mexendo com várias instituições também. Então a gente tem que saber se é lei complementar, se é lei ordinária, tudo isso deve ser devidamente aqui avaliado pela nossa consultoria. Mas agradeço a sugestão, Robert, e nós faremos o possível para que a gente colhe as sugestões que já estão sendo apresentadas. Passo a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues para também uma muito breve consideração para a gente fazer o encerramento dos trabalhos. Bom, eu pedi novamente a palavra para o sargento Rodrigues, até porque talvez a minha fala hoje tenha sido mais provocativa até de maneira que possa ter feito com que o tenente, acho que é o tenente Antônio, isso, mas eu gostaria de deixar muito claro que isso não foi nada pessoal. Eu falei isso justamente porque existem situações pontuais. eu passei por uma dificuldade muito grande em relação ao governo anterior porque eu fui muito combatível em relação ao governo anterior e ao comando anterior. Hoje, graças a Deus, nós temos um comandante da Polícia Militar que merece os nossos elogios, o comandante também do Corpo de Bombeiro, o Coronel Estevam, que é o meu comandante. Temos hoje parlamentares, hoje não, já tem mais de 20 anos que nós temos parlamentares que realmente nos representam. É uma situação muito atípica em relação à política que todos nós conhecemos. Os nossos parlamentares também estão de parabéns. Temos associações que, graças a Deus, servem de exemplo para outros estados, associações e sindicatos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. mas eu gostaria de deixar aqui como sugestão, está certo? Porque, realmente, eu como, agora falando como presidente, não como paciente, que eu tenho 22 anos que eu cuido da minha saúde mental por questões de depressão, eu entendo que a gente precisa fazer alguma coisa realmente nesse setor. E a gente tem que aproveitar esse coro que existe hoje de parlamentares, entidades de classe, bons comandantes como nós estamos tendo agora. E isso, gente, precisa muito mais dos senhores que são da área de saúde, principalmente da área de psicologia e psiquiatria, porque o comandante, ele não é o polivalente, ele precisa de uma assessoria. E quem vai levar para ele o diagnóstico do que está acontecendo e um caminho que deve ser trilhado são os senhores e senhoras que são da área de saúde. Eu percebi que o senhor, pela sua fala, o senhor é muito bem preparado, é uma pessoa muito estudiosa no setor e nós não podemos abrir mão da sua participação nisso, mas para isso é preciso que o senhor entenda que eu, como militar, que estou aqui na ponta, preciso que o senhor esteja mais perto de mim. É isso que nós sentimos hoje, um distanciamento muito grande entre a tropa e aquele que é o amigo certo nas horas incertas, porque essa é a máxima do bombeiro. nós, bombeiros, cuidamos da sociedade, mas os senhores é que vão cuidar de nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Bruno Engler para as considerações finais. Presidente, primeiramente, gostaria de parabenizar a comissão pela realização dessa audiência pública, agradecer a presença de todos os especialistas que vieram aqui e deram a sua opinião e dizer que saia dessa audiência satisfeito, porque já começamos a dar um pequeno passo, embora ainda pequeno, para melhorar esse problema. Quando a gente vê os representantes das organizações já se propondo a fazer uma campanha integrada, falando da importância do tema, fazendo com que isso chegue no cerne da tropa, é algo muito positivo. Enquanto o Direita Minas, que é uma organização da qual eu faço parte de uma organização política, mês passado, Setembro Amarelo, a gente fez uma pequena campanha de panfletar em frente aos batalhões, às companhias aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana, um panfleto dizendo que é preciso ter força e que nós precisamos, nós policiais, e falando da importância da saúde mental, do combate à depressão ao suicídio, e a reação foi extremamente positiva. Diversos policiais pararam, conversaram, falaram que precisam desse tipo de reforço, desse tipo de mensagem, só que nós, Direita Minas, somos uma organização, embora tenhamos conseguido um sucesso político, é uma organização pequena, que não vai conseguir chegar a todos os batalhões, a todas as companhias. Então, isso vindo de maneira institucional, através de cada força, sendo trabalhado, esse tipo de mensagem já é um saldo positivo dessa audiência pública. E V. Exª pontuou muito bem, quando disse que é a primeira, tenho certeza que voltaremos a tratar desse tema, e espero que possamos avançar cada vez mais para buscar reduzir essa mazela que tanto afeta os nossos servidores da segurança pública. Agradecemos ao deputado Bruno Engler, informo, como havia dito Robert William, O artigo 288 do Regimento Interno prevê a assinatura de 10 mil eleitores para projetos de iniciativa popular. Então, para não ter o trabalho de colher 10 mil assinaturas, o senhor entrega à comissão como sugestão, e a gente encampa as ideias que melhor se enquadrar aqui dentro da técnica legislativa. Por enquanto, nós produzimos dois requerimentos que eu faço, torno público. O primeiro requerimento que seja encaminhado à Subsecretaria de Prevenção, à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao chefe da Polícia Civil, ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedir informações que informem os índices de suicídio consumados e tentados dos agentes de segurança sócio-educativo, penitenciário, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, repetitivamente, do ano de 2014 até o ano de 2018, para que a gente tenha pelo menos uma curva de gráfico dos últimos cinco anos, para que a gente possa, da mesma forma que o deputado Soutane de Gonzaga colocou, não para utilizar de forma indevida, mas para a gente poder enxergar a gravidade, entender e poder agregar ao diagnóstico. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, as notas está aqui grávidas da 38ª reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, o aumento do Índice de Suicídio entre Profissionais de Segurança Público do Estado, com a fala da senhora Iderli Consuelo Rocha, mãe do policial Felipe Iderci Lourenço, e requer ainda que seja encaminhado o pedido de providência para que promova a transferência do servidor Felipe Iderci Lourenço de Divinópolis para Belo Horizonte, de forma que a família possa acompanhar seu tratamento e, dessa forma, evitar que mais uma tragédia de auto-extermínio aconteça dentro da corporação. Então, em respeito até às palavras da senhora Iderli, nós não temos coro para a votação, o Regimento Interno prevê que, numa comissão... Bom, agora, agora realmente, eu esperava que o senhor pudesse ter manifestado antes. Agora nós vamos caminhar. Essa fase que nós já adentramos seria para o encerramento, mas o senhor pode encaminhar um e-mail, pode, se o senhor quiser falar comigo após o encerramento também, e eu terei todos os ouvidos. Mas agora nós precisamos caminhar verdadeiramente, porque, senão, a audiência não termina nunca. Então, é necessário que haja compreensão. Se você falar assim, aí eu vou ter que pedir o senhor para falar no microfone, por causa da nota que está aqui gráfica. Mas deixa eu encerrar aqui, o senhor pode vir até aqui e falar. O senhor é profissional de segurança? Ah, então, perfeitamente, o senhor ocupa lá. Senhores, boa tarde. O nome completo, por favor, só para a gente deixar registrado. Meu nome é Cleines Pinto de Oliveira, sou policial militar há 12 anos pelo Estado de Minas Gerais. Desde 2015, primeiro de novembro de 2015, eu tive uma... Desculpa. Eu tive um certo atrito com um oficial da Polícia Militar e, até então, desde essa data, eu fazia parte do conceito A50, o maior conceito considerava o policial militar. Hoje, depois de aproximadamente três anos, eu tive 65 procedimentos administrativos e criminais em meu desfavor. é algo que realmente é chocante. O que eu não tive de alteração na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em todo o tempo de efetivo serviço ativo que eu tive, eu tive em menos de dois anos, senhor sargento. Exatamente. O senhor está lotado em qual unidade? Atualmente, encontro-me no quadro dos veteranos, reformado. Minha carreira em Polícia Militar acabou. Eu sou a quarta geração de policial militar da minha família. Tentaram me criminalizar, assim como fazem com diversos outros policiais militares no Estado de Minas Gerais. Tudo o que eu estou falando para os senhores aqui é baseado em fatos reais, provas cabais, depoimentos de testemunhas. aos quais constam na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Desses crimes que eu fui, que me foram imputados, eu fui absolvido em quase, quase não, todos até agora. E ainda respondo hoje por um crime de falsidade ideológica. Esse crime de falsidade ideológica foi em detrimento a um atendimento de ocorrência ao qual o senhor tenente Paulo Sérgio da Silva deixou de tomar providência e eu arrolei isso no boletim de ocorrência. A minha vida, então, depois mudou. A minha vida mudou, sendo vítima de diversos, diversos crimes em meu desfavor. Não são vícios jurídicos, são crimes. Essas pessoas as quais eu estou dizendo são todas criminosas, quanto mais. Nos meus depoimentos na Justiça Militar, eu cito o nome de todos. Se o senhor me permitir também, cito agora. No dia 1º de novembro de 2015, o senhor tenente Marcos José Jacó disse que eu havia o desrespeitado após ele me advertir sobre o uso de boi-nicolete e que eu me retirei do local da ocorrência sem pedir permissão. O senhor Major Ferreira, à época dos fatos, desmenti isso em procedimento administrativo, falando que eu pedi autorização a ele, que ele era a maior autoridade lhe presente. Como o regulamento nosso prevê, eu assim o fiz e desloquei. Chegando no térreo de um prédio para despedir da ocorrência, o senhor tenente Marcos José Jacó falou que eu havia falado para ele que havia caçado confusão e rolo com ele. Só que eu já tinha informação que o senhor tenente Jacó iria me prejudicar. Ele ia fazer com que eu saísse do meu estado normal para se incorrer em um crime. Diante disso, eu efetuei uma gravação celular, de áudio e de vídeo. Resultando que, posteriormente a isso, ele me liberou e fez um relatório capricioso, insidioso, mentiroso, falando que eu havia cometido esse desrespeito a ele, que o soldado Marcilei Adriano seria testemunho. Só que ele não contava com a gravação. Ele não contava que não houve essas palavras. No dia 15 de março, foi quando ocorreu o que eu falei com... que eu tive que atender a uma ameaça na sede da 5ª Companhia de Polícia, localizada no terminal JK. Nessa ocorrência, eu já havia sido mudado de turno, porque após esse atrito do seu tenente Marcos José Jacó em meu desfavor, o seu tenente Paulo Sérgio da Silva falou na presença de vários policiais militares que ele iria me exonerar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Isso é lamentável. O que eu estou falando aqui agora, só fazer um adendo antes que eu me esqueça, porque, querendo ou não, eu sei, até hoje, ainda estou sendo perseguido, mesmo na reforma, na situação de veterano, até hoje. Eu gostaria que os policiais militares pudessem enviar para mim informações referentes a esse caso, para que eu pudesse me cercar de provas, porque eu sei que eu vou sofrer inúmeras outras consequências após esses relatos. através de e-mail, Facebook, enfim, dando continuidade, senhor, eu, após esses fatos, eu comecei a fazer tratamentos, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, comecei a fazer uso de medicamentos, e comecei a fazer uso de álcool, o que a senhora tenente-coronel a senhora tenente-coronel Elayne, muito bem disse aqui. O álcool é um gatilho para a questão do auto-extermínio. Eu, por diversas vezes, inclusive procurei o NAIS, o Núcleo de Assistência à Saúde da Polícia Militar, procurei a JCS para poder relatar todas as clipes, a JCS, passei por diversas perícias para poder relatar todo esse acontecimento. na maioria das vezes, o que acontece com o policial militar, com o servidor da segurança pública, é que sofre um assédio moral muito intenso, desproporcional, que culmina na destruição, não apenas do policial militar, da família policial militar, dos amigos. São todos, todos aqueles que estão em torno dessa vítima, eles sofrem, e, infelizmente, infelizmente, eu não tive apoio, procurei associações, tipo Áspera, Cabo Soldados, infelizmente, ninguém me estendeu a mão a ponto realmente do que seria necessário. Quando eu fui submetido à minha junta, à minha perícia médica para poder ser analisado se eu teria ou não capacidade laborativa para poder permanecer na fileira da corporação, eu já tinha o resultado da perícia médica. Eu já sabia que eles iriam expedir o laudo técnico com a minha reforma compulsória proporcional ao efetivo dia de serviço. para mim poder registrar isso, eu fui até a Áspera, falei diretamente com o presidente da Áspera, seu sargento Bahia, tentei procurar o senhor também, seu sargento, tentei procurar o senhor, na época, seu ex-deputado, Cabo Rodrigues, Cabo Júlio, infelizmente, eu não tive o apoio necessário, sei que a demanda considera e respeita o trabalho de todos esses profissionais que eu citei o nome, mas o que aconteceu comigo acontece com inúmeros outros agentes, inúmeros. E essa resposta até hoje não veio. E, quando se fala a respeito de auto-extermínio, eu, por diversas vezes, diversas vezes pensei nisso, procurando o núcleo de saúde, infelizmente, não são todos profissionais em respeito da senhora que está aqui representando o núcleo de saúde, a polícia militar, todos os senhores aqui, mas, na maioria das vezes, nós somos tidos como pessoas que querem enrolar, sendo que, na realidade, há necessidade de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, psíquico, todos os fatores. aí, quando o policial militar começa a se enveredar no álcool, nas drogas, passa a ter aquele estereótipo de que o policial ele é daquela forma. Não, mas o nascedor de tudo foi em Tramuros da polícia militar. Eu falo da polícia militar por eu ser e viver a polícia militar. Não por conta da instituição bicentenária, mas sim por determinadas determinadas pessoas não profissionais que fazem com que a vida das pessoas esvai. Então, durante esse tempo, eu perdi a minha família, perdi a minha casa. Para quem não sabe, eu resido no meu veículo. Enfim, minha vida virou de cabeça para o ar. infelizmente, infelizmente, enquanto não se criar um núcleo, quando se fala de projeto de... Os senhores me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu estou falando como alguém que passou e vive isso até hoje. É um núcleo de combate, igual os senhores estão falando, ao suicídio, ao discernírio. Eu creio que tem que ser muito mais um núcleo, senhor. Até seja uma sugestão para os senhores deputados, o senhor Bruno Engler, um núcleo de combate e erradicação, combate, prevenção e erradicação ao suicídio. Composto por ONGs, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todos esses órgãos, todas essas instituições, elas têm que estarem à par. Porque hoje, dependendo da situação, se você... Nós, policiais militares, nós somos garantidores dos direitos da sociedade, mas nossos direitos, muitas vezes, não são preservados. Então, isso faz com que haja uma frustração muito grande. faz com que a descrença de tudo aquilo que nós lutamos e idealizamos se perca. Tentei, por algumas vezes, levar o conhecimento da minha situação também o ano passado ao comando, ao alto comando, mas, infelizmente, não obtive retorno, não obtive. para que os senhores saibam. Eu, durante a minha... Durante uma... Uma oitiva, o... O senhor major Vanderland Hudson Ronin, não sei se a época dos fatos era major, durante um... Eu tinha que pegar um documento na companhia. O senhor major, direcionei até ele, com a devida permissão, ele simplesmente falou para mim que o meu documento que eu precisava havia sido destruído porque eu não fazia mais parte da companhia. Mas eu já tinha informação que ele havia feito isso de uma maneira insidiosa, que era para mim poder tentar verificar dentro do Amor Xerifá, do arquivo da companhia, se meu documento estava lá. Chegando lá, eu verifiquei o seguinte, que não apenas o meu documento, não apenas o documento de pessoas que já haviam sido exoneradas, bem como transferidas da companhia há mais tempo do que eu, estavam lá, o meu não. A justificativa que ele fez, que ele disse que foi, que destruiu, suprimiu o meu documento, foi que eu não fazia mais parte da companhia a qual ele comandava. então isso demonstra que havia uma pré-vontade dele em querer prejudicar. Assim como outros militares, tantos outros militares, nós precisamos acabar com isso. Essa sugestão de um núcleo de combate, de prevenção, combate e erradicação, porque é inadmissível, tem que existir dentro do Estado de Minas Gerais e, consecutivamente, em todo o Brasil. São vidas que se perdem. São vidas que não têm preço. Não têm preço. Quando eu pedi para poder me oportunizar a palavra, é porque eu queria passar um pouco dessa história que eu vivo e solicitar o apoio dos senhores para que possam acompanhar, de fato, tudo isso que eu falei e tudo que está na Justiça Militar. Eu não posso demandar mais tempo, porque eu sei que os senhores já estão ao término, os senhores não almoçaram, mas, se o senhor me permitir, eu hei de vir aqui novamente e trago outros colegas. Eu, inclusive, vim aqui, falei para eles que eu estaria aqui e me pediram para levar o conhecimento deles, assim como a senhora Mãe de Justiça Militar. E o senhor veio de onde? Da cidade de Juiz de Fora. O senhor mora lá? Moro lá. Hoje, para o senhor ter ideia, na cidade de Juiz de Fora, não sei se o senhor sabe, eu fui, mesmo, diante de toda essa mácula negativa que tentaram imputar o Cabo Kleines, o Cabo Kleines foi uma das pessoas que estavam em meio à presença do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora, o Cabo Kleines, o problemático, o outro lado problemático, foi quem efetou a prisão do Adélio Bispo. Uma das ocorrências de maior destaque nacional. Quem efetou essa prisão foi o Cabo Kleines. E é lamentável, logicamente, nós não fazíamos nós não fazíamos nenhuma não fazíamos nada mais do que obrigação quando no ato da nossa ação como policial militar em agir. Mas a polícia militar do estado de Minas Gerais para concluir, por favor. Sim, senhor. Sequer, a polícia militar do estado de Minas Gerais sequer concedeu um obrigado. Não faço isso, não faço meu trabalho policial militar, assim como todos os senhores e profissionais de segurança pública, em busca de mérito, em busca de dinheiro. Nós fazemos por amor. e esse amor que nós dispensamos ao trabalho policial militar e a toda a sociedade é algo gratificante, que há suma necessidade de haver o reconhecimento de toda a sociedade, de todo o cidadão, para que nós possamos trabalhar de uma maneira satisfatória, e gozarmos das prerrogativas e direitos as quais nós temos dentro e fora da polícia militar. Desculpem aos senhores eu me comovi, mas, de qualquer forma, agradeço muito e, se os senhores pudessem me conceder uma oportunidade de conversar com os senhores posteriormente, eu agradeço. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do Cabo Cleines. O senhor, na verdade, só reforçou aquilo que nós falamos aqui, vários falaram, a questão do assédio, a questão da perseguição interna, e isso reflete na vida cotidiana. Ainda tem pessoas que não acreditam que isso aconteça, mas eu acredito que, pelo menos, nessa mesa de trabalho aqui, todos estão tratando com a máxima responsabilidade o tema e, com certeza, nós conseguiríamos avançar. Só quero fazer uma pequena ressalva. todos aqueles que me procuram pelo meio correto, eu atendo, inclusive, às segundas-feiras, minha agenda está aberta. Não despacho pelo Facebook nem pelo WhatsApp, porque, se eu tentar fazer, vou ficar maluco. E não recomendo que ninguém faça isso. Não dá para atender Facebook e WhatsApp. E, infelizmente, nós temos muita gente utilizando da rede social, achando que, com essa tamanha informalidade, vai resolver determinadas questões. No meu gabinete, a segunda-feira é aberta para atendimento de qualquer pessoa que me procura. E, assim, vou continuar exercendo a nossa função. Até porque, olha, hoje nós estamos aqui, se alguém mandar mensagem no WhatsApp, caçando atendimento, não tem jeito. Se postar no Facebook, também não tem jeito. Todos que estão aqui não têm como responder ou atender. Mas eu tenho certeza que, se devidamente procurado pelos caminhos corretos, com certeza serão atendidos. Quero agradecer a presença de todos, a contribuição de todos, sem distinção, todos que aqui falaram, todos que aqui se manifestaram, deram uma contribuição para os trabalhos da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões com a ata já publicada e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, que todos possam ir com Deus.